Hoje iremos iniciar uma nova jornada no mundo de Ben 10. Mas e se eu falar pra vocês que essa jornada vai ser um pouco diferente? Até porque aqui nessa addon existe diversos Omnitrix, com um total de mais de 30. E o meu objetivo é estar conseguindo fazer todos os relógios. Mas eu não estou sozinho, pois nessa jornada eu vou estar com o meu amigo, o Hydro. Ai, 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 que isso daqui vai ser muito divertido. E sejam todos mais do que bem-vindos na nossa nova jornada no mundo de Ben 10. E, rapaziada, eu estou muito ansioso porque faz tempo que eu não jogo essa addon. Eu estou falando nada mais, nada menos da addon do Sr. Kaique 21. Uma addon muito incrível de Ben 10. E essa não é uma addon normal do Sr. Kaique, porque é a minha versão modificada. Tanto que aqui, ó, já tem o Blood Tricks, tem o Carne Tricks, o Shaquê Tricks, Youtuber Tricks, Brasil Tricks, Anime Tricks e muito mais, galera. Ou seja, essa addon está incrível. Lembrando, é óbvio que vai ter modificação também. Então vai ter mais Omnitrix para chegar. Além de ter todos esses relógios aqui bem interessantes e um mais poderoso do que o outro para fazer. E eu já vou aproveitar, galera, e também vou fazer um desafio para vocês, demorou? Eu vou modificar essa addon e vou criar mais Omnitrix. Então o comentário que tiver mais curtida com uma ideia de Omnitrix vai ser o Omnitrix que eu vou estar fazendo, tá? O primeiro que eu vou criar a modificação. Tipo assim, ah, Quase, faz o Omnitrix Celestial que não tem nessa addon. Se esse comentário tiver mais likes do que todos, eu vou estar fazendo esse Omnitrix. Então arrebenta de comentário com ideias de vocês, tá? Para quem fala que o Crazy não leu os comentários, eu vou estar lendo todos os comentários e estar deixando o coraçãozinho. Mas beleza, vamos parar de enrolar porque hoje temos vários e vários objetivos que eu vou estar falando para vocês. E o nosso primeiro objetivo é conseguir fazer um Omnitrix. Até porque não tem como eu ficar andando no mundo sem nada. O segundo objetivo é liberar todos os aliens desse Omnitrix. E o terceiro objetivo é o mais fácil de todos e o mais importante. Que no caso é o seu like, galera. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não deixa o like, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho porque eu posto dois vídeos por dia e desse jeito você não perde nenhum. Para eu fazer aqui o primeiro Omnitrix, galera, eu tenho duas opções. Que no caso é esse Omnitrix aqui, que no caso é o Omnitrix normal, o protótipo ou prototipo. E eu também posso estar fazendo aqui o Omnitrix Reboot, que é do mesmo craft. Eu acho que eu vou estar fazendo esse Omnitrix aqui, galera, porque para evoluir ele, ele tem mais evoluções, né? Porque, tipo, a maioria dos relógios precisa desse Omnitrix para estar fazendo e não o Omn... Oh, calma aí. Eu descobri um diferente. Eu descobri um diferente e mais fácil porque eu não vou precisar de pegar esmeralda. Eu vou precisar só pegar redstone, cara. Um relógio e redstone. O problema é fazer o relógio, né, galera? Porque, mano, para fazer o relógio eu vou precisar de ouro e também redstone. Ou seja, eu preciso pegar ouro e redstone. Tá, se eu for explorar o mapa, galera, talvez eu possa estar encontrando algumas coisas. Seja em dungeon ou seja nessas casas aqui no mapa, eu posso estar encontrando algum minério. Tá, e espero que nessa casa aqui... Oh, pelo menos tem bastante comida, né, galera? Feno eu tenho, né? Aí eu não vou ficar com fome. Vou pegar só alguns aqui. Mas será que tem baú, galera? Normalmente nessas casas aqui sempre tem baú. E eu quero estar pegando algum baú para estar conseguindo... Nossa, é. Pelo menos eu consegui alimento. Não vou reclamar porque comida sempre é bom, né, galera? É um dos itens mais importantes da Minecraft porque sem comida você não sobrevive, né? Mas eu preciso estar encontrando, galera, urgentemente, algum lugar que eu consiga estar pegando ouro e redstone. Mas eu já vou aproveitar e vou fazer alguns pães aqui para mim para não ficar com fome. Cara, ali na frente tem uma dungeon. Só que eu não tenho nada. Eu não tenho nem armadura, eu não tenho minério, eu não tenho nenhum item. Então eu não vou entrar naquela dungeon. Eu vou ser uma pessoa um pouco mais inteligente e vou procurar outro lugar para estar conseguindo alguns itens. Até porque se eu pular desse jeito aqui na dungeon, galera, já era com esse M7. Eu vou jogar no Vasco. E, rapaziada, pelo que eu estou vendo, eu acabei de encontrar uma vila NPC bem aqui do lado do Spaw, cara. Talvez a vila NPC pode ser muito útil porque, ó, aqui eu já consegui esmeralda. Caraca, eu consegui esmeralda? Eu nem queria esmeralda. Talvez eu possa usar isso daqui como moeda de troca para estar conseguindo um redstone. Mas o que eu preciso mesmo é ouro, galera. O ouro vai ser o mais delicado de se conseguir. Talvez, né? Talvez seja o mais delicado. Ai, tomei dano. O mais delicado. Mas eu vou tentar encontrar alguma forma, talvez ali naquela casa, de conseguir um pouco mais de ouro, que é o que eu quero. E eu acho que eu encontrei um lugar que pode ter ouro, hein, galera? Ali tem a casa dos humanos. Se eu chegar perto, eles me atacam? Eles já estão vindo me atacar? Não, não estão vindo, né? Galera, isso daqui é casa de humanos. Será que eles me atacam? Não estão atacando, não estão atacando. Não estão atacando. Não estão. Mas eu acho que se eu abrir o baú, eles me atacam. Peguei os ouros. Eles estão vindo. Nossa! Pode, 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 pode. Nossa, eu vi essa flecha passando, galera. Olha as flechas passando de fogo, velho. Nossa! Caraca, Berg! Consegui fugir. Que isso, moleque! Mano! Eu consegui fazer uma coisa muito arriscada, galera. E eu acho que eu peguei o ouro necessário. Quatro ouros. Agora só vai ficar faltando a redstone. Caraca, moleque! Eles estão vindo atrás de mim ainda! Cara, eu posso usar, aproveitar que eles estão vindo atrás de mim. Eu vou levar eles pra longe da base deles, só que eles têm a mira muito boa, mano. E vou ver se tem redstone, né? Aproveitar que eles saíram da base. Mas eles têm a mira muito excelente, galera. Eu me impressionei com essa mira deles, mano. Porque a base deles tá pra lá. Se eu conseguir pegar a redstone agora, mano, vai dar muito bom. É aquele ditado, né, galera? Todo dia saiu um malandro e um otário de casa. Já vimos que o otário não foi eu. Tá, beleza. Então, eu vou tentar dar aqui a volta. Será que eu consigo chegar lá na base deles? O problema é que eu tô com pouca vida. O bom é que eu sou muito mais rápido que eles jogando, né, galera? Até porque eles são NPCs ali, né? Mesmo sendo humanos ali, eles já estão bem longe. Eles já estão mirando, né? Eles estão mirando. Tá, me esconde. Beleza, me escondi. Me escondo aqui. Tá, aqui só tem ferro. Deixa eu ver. Opa! Agora vamos fugir. Pelo menos com esses ferro aqui, galera. Ó lá, eu consigo tá fazendo... Cara, o que eu consigo tá fazendo eu não sei, véi. Sendo bem sincero. Mas eu tô fugindo deles. Eu preciso achar redstone. Será que algum villager troca redstone, mano? Eu posso tentar subir numa dungeon ali só no primeiro andar e ver se encontra o redstone. Porque aí pelo menos o meu minitrix vai tá feito. Mas caraca, galera. Que loucura eu acabei de fazer, mano. Eu fiz uma das coisas mais arriscadas de todas pra começar. Já fui logo invadindo uma base sem nem saber de nada. Tá, eu vou tentar vir aqui só no primeiro andar da dungeon, galera. Porque senão aqui na dungeon tem muito mob. Eu vim sem armadura, sem alien, não é muito inteligente da minha parte, não. Então vamos tentar vir aqui, pegar redstone. Boa, moleque. Redstone mais esmeralda e também uma armadura. Perfeito, galera. Agora eu tenho todos os itens pra tá fazendo o meu omitrix. Se eu não me engano, é desse jeito aqui que se faz um relógio. Perfeito. E desse jeito aqui eu faço o omitrix, cara. Desse jeito aqui o primeiro objetivo do vídeo de hoje foi concluído. Porque eu tenho um omitrix. Mas tem um mini problema, galera. Infelizmente eu não posso me transformar em nenhum alien desse omitrix. Até porque no nosso servidor de Ben 10, cada alien é um XP. Ou seja, quer dizer que eu preciso conseguir XP pra me transformar em algum alienígena. Tá, galera. Mas eu já tenho essa estratégia aqui meio que formada. Eu vou quebrar toda essa árvore aqui primeiro pra tá conseguindo pegar madeira. Com essa madeira aqui, galera, eu vou aproveitar e vou fazer aqui, ó. Uma espada de ferro. Porque com essa espada aqui, eu vou derrotar alguns peixinhos. Porque peixe dá muito XP no Minecraft, galera. Eu acho que só derrotando esses três peixes aqui, eu já vou tá conseguindo um de XP. Será que eu consigo um de XP só derrotando três peixes, galera? Dá. Dá o suficiente pra eu tá conseguindo um de XP. Perfeito. E com esse um de XP eu posso me transformar no fantasmático? Poxa, o fantasmático gordão, galera. Cara, eu sei que esse relógio não é o do Ben. Eu acho que é o do Vomax. Mas também pode ser o do Albido. Então vocês comentam se esse omitrix é do Albido ou do Vomax. Porque o real não sei de quem é. Mas beleza, agora que eu já tenho aqui um alienígena e esse meu alienígena já pode voar, tem o poder de assustar e etc. Eu vou atrás da minha vingança, mano. Porque a vingança sempre é plena. Ela salva a alva e não a envenena. Oxi. Oxi. Logo um bala de canhão aqui, moleque. E aí, bala de canhão. Você tá tendo dificuldade aqui, mano? Ô, ô, ô. O que você tá falando comigo? Calma, calma. Aqui em cima, ó. Fantasmático aqui, ó. Eu tô me detralhando. Calma aí, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Mentira, eu ainda nem liberei o fantasmático. É porque... É porque o meu relógio é outro, mano. Nossa. E aí, você quer me ajuda ou não? Não, ô. Com certeza eu quero sua ajuda. Não tô conseguindo nem chegar perto. Os caras tão me detralhando. Ô, você acredita que aconteceu a mesma coisa comigo ali atrás? É. Por isso que eu vim me vingar deles, mano. Eles vieram me atacar sem eu fazer nada. Eu só roubei o baú deles. Você roubou o baú deles? Eu só comecei a bater muito no cara. Por que você começou a bater neles, mano? Ah, não sei, né? Eu achei que eles iam me bater. Eu bati primeiro. Então, eu tô com essa dúvida. Eles têm cara de vilão, não tem? Sim, com certeza. Eu só não queria invadir mesmo e ver o que eles têm, né? Não, é porque, tipo assim, eu sei que esses caras aqui são humanos, mas eu não sei se eles são humanos do bem ou do mal. Mas eles têm cara de humano ou do mal pra mim, mano. Pra mim, tanto faz. Contanto que eles tivessem alguma coisa pra eu pegar. Eu tô no início da minha jornada. Não me leve a mal. Não sou uma pessoa ruim. Ah, não. Eu também tô. Aí, ó. Limpamos aqui o terreno, meu rei. Cadê o... Opa. Quer dizer que eles têm uns baús legais. Mano, quer olhar? É, é... Com licença. Nossa, Hidro. Não, é tudo horrível. Não abre. Não, não, não. Beleza. Assim, ô, Hidro. Já que eu te ajudei, eu posso falar pra você que eu tenho um preço, mano. É, qual seria esse preço? Uma luneta. Você tem uma luneta aí pra me salvar? Uma luneta? Aham. Eu acho que eu posso fazer isso. Você me dá um instantinho? Não, com certeza, filho. Tudo no seu tempo. Olha o que eu tenho na mão. Opa. Eu vou até te pagar com um dos itens mais raros de todos, mano. Ó, você pode fazer até um desejo se você juntar sete. Ó, tomei. Pô, você tem uma carteira aí, né? Uma esfera do dragão. É, seja bem-vindo ao Omniverso, cara. Você tá perdido? Eu fiz o meu primeiro Omnitrix. Liberei o meu primeiro alien. Eu achei que até aí tava tudo certo. E você me vem com uma esfera do dragão. Só falta você dizer agora que eu posso fazer o Omnitrix do Dragon Ball, né? Você pode fazer o Omnitrix, que tem, mano, muitos animes. Muitos, 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 muitos animes. Agora, com certeza, eu vou fazer esse. Porque eu vou ter todos os Omnitrix desse jogo. Mano, eu também quero ter, velho. Todos, todos, todos. Sem faltar nenhum. Você perguntou se eu tenho uma carteira. Na verdade, eu tenho. Você tá querendo me dar dinheiro? Não, mano. Passa um dólar aí, carinha que mora logo aí, Ninho. Ah, começou a pedir dinheiro. Já tá na intimidade. A gente não é nem vizinho ainda. Mas você é o carinha que mora logo ali, mano. Você tem que vir passar um dólar, tá ligado? Cara, vamos ver o que eu posso fazer aqui por você. Toma aí. Aê. Dólar por que eu fui com essa cara. Você é gente boa. Valeu. Você sabe por que eu pedi a luneta? Por quê? Ó, eu tenho uma Juliette azul aqui. Só que ela não pode ser azul. Pra eu enxergar, ela tem que ser vermelho. Pra eu ver melhor, tá ligado? Ai, meu Deus. Bom, rapaziada. Já encontramos o Hydro, que tá aqui no servidor jogando comigo. E ele me deu uma luneta que é muito útil, galera. Eu não consigo jogar sem luneta, cara. Mas vamos voltar à nossa jornada de tá liberando esse Omnitrix. Eu queria tá fazendo mais ferro pra tá arrumando essas espadas aqui. Eu vou guardar elas que elas podem ser de alguma utilidade pra mim, galera. Mas assim, eu preciso encontrar alguns mobs que me dê XP, né? Porque eu derrotei um monte de humano e eu não ganhei na dica de nada de XP. Então acabou não sendo tão útil. Meu Deus, olha essa cavernona aqui. Aqui que tem algum monstro que eu posso tá enfrentando por aqui. Meu Deus, meu Deus. Tem uns monstros aqui, cara. Logo o Orc. Cara, eu acho que eu vou tá enfrentando esses Orcs. Eu com certeza vou tá enfrentando esses Orcs aqui. Só pra ver se eu ganho um pouquinho de XP. Vamos ver. Ó, será que ele é forte? Quebrou uma espada. Eu acho que eu derrotei em um. Quanto de XP? Beleza, quase. Vamos derrotar aqui o segundo Orc. Já pensou de dropar logo esse negócio que ele usa pra bater? O Orc não é tão forte não, galera. O Fantasmático aqui derrota, ó, sem problema algum e consegui dois de XP. Ah, eu quero ver o Alien que eu liberei agora com dois de XP. Deixa eu ver. Vamos lá. Eu liberei o Contratempo? Ah, é do Vomax, galera. É do Vomax. Eu sabia que era do Vomax. Mas, ó, eu posso parar o tempo pra nunca mais ficar de noite. E também posso deixar de noite ou deixar de dia. Esse é o poder do Contratempo. Cara, que da hora eu ter liberado o Contratempo, tá? Ele é muito forte, né? Um dos aliens mais fortes do Ben 10, velho. De força aqui ele tá bem também, né, mano? Eu acho que com o Contratempo, galera, eu consigo tá enfrentando um monstro um pouco mais forte. Quando eu falo um monstro mais forte, galera, eu já avistei um ali na frente, mano. Meu Deus, um Mutante Creeper, cara. Já que eu já testei, então, o poder do Fantasmático, vamos tá testando o poder do Contratempo. Espero que ele seja forte o suficiente pra eu tá enfrentando esse Mutante Creeper aqui. Ai, Mutante Creeper. Ele logo me morde, galera. Eita, ele vai explodir. Ele vai explodir. Nossa, derrota ele. Não deixa ele explodir muito, não. Vamos lá. Será que ele vai explodir de novo? Ele vai, né? Ele vai fazer essa mega explosão. Beleza, moleque. Bom, pelo menos eu consegui derrotar ele. Será que ele dropa alguma coisa? Ah, me dropou um pouquinho de XP, galera. Não foi tanto XP. Ele destruiu todo o mapa pra me dar nada de XP. Isso é um pouco triste, tá? Mas pelo menos aqui a gente viu que o Contratempo tanca. Será que tem mais mobs por aqui? Não tem. Ah, tem mais XP aqui, ó. Será que é 3? Uf, não foi 3 de XP. Caraca, moleque. Mutante Creeper só serve pra destruir o mapa, mano. Que horrível. Opa, 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 opa. Essa estrutura aqui eu não tinha visto, meus amigos. Cara, eu vou tá liberando aqui mais um XP. Vou tá derrotando esses porquinhos aqui mesmo. Só pra tá pegando mais um XP. E eu vou fazer, mano, essa estrutura aqui agora. Eu liberei o Armatur. Nossa, o Armatur tá cabuloso com essa roupa. E ele é muito forte, galera. Tá, ele é o meu alien mais forte até agora. Até porque ele é um dos aliens de Agregor. Mano, eu acho que com o Armatur, rapaziada, eu já consigo tá derrotando aquela estrutura ali, mano. Aquela estrutura ali deve ser muito mais forte que o normal. Até porque é uma estrutura muito grande, cara. Eu não lembro de eu ter visto essa estrutura já. Ou eu já vi, eu não sei, cara. Mas eu quero tá lutando aqui contra um monstro daqui, galera. Porque, como eu falei, eu sou um herói e eu quero tá destruindo todos os monstros, né? Ainda bem que o meu relógio é do Vomax, não é do Albido, mano. Se fosse do Albido, eu ia ficar muito magoado. Mas, ó, mano, com certeza que não vai ter coisa boa, galera. Com certeza que não vai ter coisa boa. E olha isso, já tem alguns monstros aqui. Opa, uma farm automática de XP, galera. É só eu não quebrar isso daqui que eu posso ter uma farm de XP, ó. Cadê? Ele não dropou XP, não, esse esqueleto? Esse esqueleto não dropa XP, não, galera? Sério? Vamos ver. Ele não dropa. Mas será que esse bicho aqui dropa? Eita, ele levantou. Eita, nossa. Toma, toma, toma. Será que eu já vou derrotar ele? Toma. Eita, ele vai explodir tudo? Derrotei ele e consegui quanto XP? Tá, eu consegui bastante aqui. Eu tô tomando dano de alguma coisa. Galera, eu não sei de onde eu tô tomando dano. Ah, achei do esqueleto. Eu ganhei pouco XP, eu achei que eu ia ter ganhado mais, hein, galera? Falei bem sincero, hein? Eu achei que eu ganharia mais XP do que isso aqui, mano. Será que esses zumbis aqui nascem só pra eu tá ganhando mais XP? Mano, eu tava tomando dano de um bicho invisível também. Beleza, agora eu consegui 4 XP, perfeito. Liberei mais um alien, galera. Mais um alien desse Omnitrix aqui. Tô quase liberando 100% dele, talvez. E o alien que eu liberei foi o Grava-Ataki. Da hora, mano. Grava-Ataki... Nossa, esse Grava-Ataki não voa? Esse Grava-Ataki não voa, galera. Cara, o Vomax, ele libera uns aliens muito avançados, galera. Eu acho que esse relógio aqui que eu fiz, ele é muito mais forte do que o prototipo, né? O protótipo, porque eu libero uns aliens que é avançado. Uns aliens que o bem não libera, galera. Cara, eu gostei de ter feito esse relógio, mano. Sendo bem sincero. Eu tinha visto por aqui, se eu não me engano, talvez é a casa de um dragão. Vou virar um fantasmático aqui, só pra ver se eu encontro a casa do dragão. Talvez é ali. Porque qualquer coisa eu já até luto contra o dragão. Olha ali, galera. É a casa de um dragão, mano. Ele tá dormindo. Tá, vou virar aqui o Grava-Ataki. Ó, o dragão tá bem aqui. Ele tá dormindo mesmo, galera. Olha isso. Ó o dragãozão. Dormindo, galera. Dormindo. Toma, vai deixar de dormir. Beleza? Não posso deixar ele voar. Se ele voar, deu ruim, galera. Ai, não me morde, não. Não me morde, não. Nossa, ele tá mordendo. Ele é forte, tá? Nossa, ele é muito forte, galera. Que isso? Olha isso. Nossa, eu não consigo chegar perto dele. Se ele voar, deu ruim. Se ele voar, deu ruim. Ah, ele voa. Ele voa, galera. O porquê deu ruim? Porque agora eu vou ter que virar o fantasmático e voar junto com ele, senão ele vai destruir tudo. Nossa, ele não poderia ter voado, galera. Vai, vamos destruir ele. Vamos destruir ele. Vamos destruir ele. Toma. Não. Não. Ai, porque eu fui acordar a fera, galera. Não era pra eu ter acordado a fera, mano. Vai. Opa, derrotei o dragão e ganhei dinheiro. Caraca, pelo menos o dragão dá dinheiro. Disse daqui eu não sabia, galera. Além de dar muito XP, ele deu dinheiro. Então, tô pegando aqui o XP. Espero que eu... 5 de XP. Ufa, quase 6, galera. Liberei aqui mais um alien. E o alien que eu liberei agora foi o 4 braços, moleque. Nossa, que 4 braços feio, galera. Que 4 braços feio, moleque. Bom, mas temos uma notícia boa. Pra eu liberar 100% desse Omnitrix, falta apenas 3 aliens. Cara, e se eu sair explorando, galera, eu acho que eu sei um lugar onde eu posso estar conseguindo esse 3 de XP, cara. E é um lugar que vai ser difícil de farmar. Vai ser uma batalha da hora, uma batalha insana. E que com certeza eu vou estar liberando todos os aliens do meu Omnitrix. Tá bem ali na minha frente, galera. Logo, um templo de mutante. E já tem ali na frente o Mutante Drawned. Bom, eu não vou perder tempo não, galera. Vou me transformar aqui no 4 braços e vou de encontro com esse Mutante Drawned. Mas beleza, como é um Mutante Drawned, esse Mutante é muito mais forte que o normal. Eu vou até comer uma maçã dourada, galera. Porque com ele eu não posso brincar, não, mano. Esse Mutante aqui não é brincadeira, não. Vamos lá. Toma, toma. Oxi! Nossa, esse 4 braços é muito forte, galera. Mano, eu acabei com uma das vidas dele. Ele tem 3 vidas, galera. Com poucos tapas eu derrotei uma vida dele. Vamos lá. 1 tapa, 2 tapa, 3 tapa, 4 tapas e eu acabo com a vida de um Mutante Drawned, mano. Caraca, moleque. Vamos lá. Vamos tentar derrotar esse Mutante Drawned aqui. E conseguir 14 de XP só de derrotar esse Mutante Drawned, galera. Caraca, moleque. E fora que eu também ganhei aqui, ó, a lança do Mutante Drawned, né? O tridente dele. Esse tridente aqui que ele usa muito sensacional. Bom, mas agora, galera, que eu tenho esses 14 de XP, eu liberei todos os aliens desse Omnitrix. Que, no caso, tem o Rachi. Caraca, o Rachi de cabelo branco, mano. Que insano. Temos também o Acelerado, um ótimo alien pra locomoção, até porque ele é muito rápido. Olha a velocidade dele aqui correndo. Não é tão rápido quanto outros Acelerado, quanto XLR8, mas já ajuda essa velocidade. E o último alien que eu liberei, galera, é o alien mais rápido do Omnitrix, o Arraia Jato. Então, se eu tava reclamando de locomoção, agora eu não preciso mais reclamar, galera. Porque olha o voo do Arraia Jato, o quão apelão é, cara. É muito útil esse voo do Arraia Jato. Bom, rapaziada, esse aqui foi o primeiro dia no nosso servidor de Ben 10. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, essa série vai ter cantidos escritos. Pra aparecer no cantinho dos escritos é fácil. Quade, como faz pra aparecer no cantinho dos escritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos escritos. E a primeira delas é você sendo membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como o grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addon packs e mod packs que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazinho17, que sou eu. Vamos tentar bater a meta aí de 700 gostei, pra tá ajudando aí, pra ter continuidade. Tamo junto, comenta mais ideias e até o próximo vídeo. É nóis! Eu estava voando pelo meu mundo de Ben 10, pra encontrar um lugar pra tá fazendo a minha vila. Até que eu encontrei um lugar bem bonito. Mas tem um mini problema, galera. Próximo dessa área, tem um dragão de fogo. E no futuro, ele pode acabar atacando a vila. Então eu acho que o mais inteligente seria derrotar esse dragão, antes que ele vire um problema no futuro. E galera, o dragão já tá querendo vir pra cima de mim. Meu Deus, ele já me acertou, galera. Ele já me acertou. Eu falei que esse dragão ia virar um problema, cara. Eu sabia que esse dragão ia virar um problema, mano. Demorou, galera. Então eu tenho que derrotar esse dragão, antes que ele taque mais fogo nas coisas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, galera? Eu tô batendo muito nele com a Raya Jato. Só que a Raya Jato não é tão forte. Derrotei o dragão. Perfeito! E ainda ganhei 8 notas de 100 DOL. Que no caso é 800 reais. Bom, galera. Vimos que eu já consegui derrotar o dragão. E eu vou falar pra vocês. Atualmente, eu tenho esse Omnitrix aqui. Que no caso é o Omnitrix do Vomax. E o Omnitrix do Vomax tem diversos aliens, sendo um mais poderoso e interessante do que o outro. Mas se eu falar pra vocês que eu não quero mais usar esse Omnitrix. E eu sei que vocês devem estar se perguntando. Freddy, por que você não quer ficar com esse Omnitrix? E a resposta é bem simples. Até porque eu já liberei 100% desse Omnitrix. Então não é legal ficar com o mesmo Omnitrix. Então eu tive a brilhante ideia de fazer um Omnitrix que eu nunca usei em nenhuma série do canal. Ai, 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 ai. Cara, nem sei o que vai acontecer com isso. Mas eu estou falando nada mais, nada menos do que o Omnitrix bebê. Que se faz com o Omnitrix em uma cama lilás. Cara, eu não sei se o Omnitrix bebê vai ser mais fraco ou mais forte do que o prototipo, o protótipo. E é por isso que eu quero estar testando ele. E eu já vi que o Hydro já está colocando as coisinhas dele ali. Então eu acho que ele realmente vai querer fazer a vila aqui. Então eu não vou perder tempo não, galera. Eu também vou fazer aqui um baú pra mim. Pra guardar alguns itens que ficam só no meu inventário me atrapalhando. Que no caso são esses itens aqui que eu não vou utilizar no momento. Logo, logo eu vou fazer a minha casa também. Tá, mas vamos lá então, galera. Pra eu fazer o Omnitrix bebê eu preciso ter esse Omnitrix aqui. E se precisa de um fe... Ah, mentira. Ah não, galera, mentira. É sério isso? Olha aqui, galera. Desse jeito aqui eu já consigo fazer um relógio. Com esse relógio eu faço aqui um Omnitrix. Eu só preciso clicar aqui, ó. Aí vem o prototipo. E só está faltando, galera, só a cama lilás. E pra fazer a cama lilás eu preciso de três lã lilás. Eu acho que eu consigo fazer esse corante juntando o vermelho e o azul. Então pra fazer o Omnitrix que eu quero eu preciso simplesmente pegar apenas corante vermelho e azul. O bom é que nesse bioma aqui, galera, já nasce bastante corante azul e vermelho também. Ô, coisa boa, cara. Que isso. Eu vou conseguir pegar já três diretão, galera. Que sorte. Olha isso. Que sorte, cara. Tinha exatamente três. Na real tinha mais uma ali, né? Mas não tem problema não. Bom, colocando aqui eu faço corante vermelho. Assim eu faço corante azul. Juntando os dois eu faço corante lilás. Já tenho aqui seis corante lilás. A única coisa que me resta é a lã. Cara, pra conseguir essa lã, rapaziada eu já vou aproveitar que eu tenho ferro e eu vou fazer aqui uma tesoura. E ao invés de eu derrotar as ovelhas, galera eu vou simplesmente tentar pegar a lã dela, né? Porque é bem melhor do que eu sair derrotando as ovelhas que dropa bem menos do que eu cortar a lã delas. O único problema é que por aqui eu não tô encontrando nenhuma ovelha. Então pra não demorar eu já vou virar aqui meu anime mais rápido pra correr. Que no caso é o Arraia Jato, galera. que ele tem uma velocidade muito rápida ele tem um voo muito bom. E eu vou vir aqui pra essa vila NPC que tá aqui perto porque normalmente em vila NPC tem ovelha, galera. É bem difícil não ter ovelhas por aqui. E se eu não tiver... Ô, olha o tanto de humano, mano. Será que os humanos me atacam só de eu pisar aqui? Deixa eu ver. Se eles me atacarem eu saio fora. Se eles não atacarem eu não faço nada. Ah, eles não tão fazendo nada comigo não, galera. Pô, coisa boa. E se eu quebrar isso daqui será que eles vêm? Não veio. Tá bom então, galera. Vamos pegar aqui algumas lãs aqui só três mesmo. E valeu, manos. Valeu, manos. A gente é parceiro, cara. Só não tô conseguindo colocar aqui a lanterna deles, velho. Quebrei aqui a lanterna dos humanos. Aê, arrumei, moleque. Agora é só voltar lá na minha vila. Vou pintar aqui essas lãs de lilás. E agora eu só preciso quebrar uma árvore, galera. Será que eu tenho um machado aqui comigo? Não, eu não tenho um machado comigo. Ah, mas eu tenho um armatu, então eu não preciso de machado, né? Eu posso muito bem virar aqui um armatu, ó. E se liga, cara. É muito bom ter um armatu, cara. Agora é só vir aqui, ó. E fazer uma caminha lilás. Perfeito. Tô colocando a cama lilás aqui. E o Omnitrix aqui, eu consigo fazer o Omnitrix bebê. E olha isso, galera. Eu equipo ele e eu fico pequenininho, cara. É sério, galera. Não vou ficar com a voz fininha, não, tá? É só pra fazer a piada. E eu também posso ficar aqui normal. Acho que só quando eu faço isso, eu fico pequeno. Mas, infelizmente, eu não posso me tornar nenhum alien desse Omnitrix aqui, galera. Até porque eu tenho zero de XP, já que eu troquei de Omnitrix. No nosso servidor, cada XP é um alien do Omnitrix. Então, eu preciso conseguir um de XP. E talvez, galera, bem talvez aqui, essa vaquinha... Opa, que eu não vou gastar isso. Mas, talvez aqui, essa vaquinha possa me ajudar. Vamos lá, me dá um pouquinho de XP. Essa ovelhinha aqui também pode me ajudar. Dá esse um de XP. E se eu não conseguir um de XP, galera, não tem problema. Porque aqui na frente tem outra vaca e eu vou testar minha mira, ó. Toma! Tá, não foi muito boa essa minha mira, não, galera. Mas, beleza. Derrotei aqui a vaquinha e consegui o meu primeiro XP. E tendo um de XP, eu me transformo no chama neném, galera. Olha que loucura, velho. O bom que o chama neném já voa. Então, o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou ficar com esse Omnitrix aqui, que eu tenho todos os aliens liberados. E vou vir aqui pra essa floresta. E agora eu vou fazer o básico do Minecraft, né, tropa? Vou virar um armatu e vou sair pegando o máximo de madeira possível. Porque, mano, com um tapa só, eu consigo farmar muita madeira. E eu preciso de muita madeira, porque eu quero estar fazendo uma coisa sensacional, rapaziada. Agora que eu já tenho aqui as madeiras suficientes, o que eu vou fazer é meio óbvio, né? É nada mais, nada menos do que a minha casa. A propriedade do maluco 1007. Sim, não tem como eu viver num mundo sem casa. E é por esse motivo que eu construí uma casinha básica pra estar vivendo no meu mundo de Minecraft. E foi desse jeito aqui que ficou a minha casinha, galera. É uma casa meio simples, né, porque eu não tinha muitos recursos. Ficou bem básica mesmo, como vocês estão vendo. E também bem pequenininha mesmo, aí, aconchegante, que dá pra eu viver aqui. Tentei fazer umas decoraçãozinhas e tal, pra deixar bonitinho. Aqui dentro tem duas fornalhas. E aqui em cima tem alguns baús que eu tenho que colocar mais, né, galera? Não tem todos os baús, mas logo, logo eu coloco mais baús. E bom, galera, vocês que estão assistindo esse vídeo, comenta uma nota de 1 a 10 pra essa casa. Bom, eu dou nota 6,5 pra 7. Nota 7, vai. Nota 7 pra minha casinha, ela não tá tão feia, ela só tá, tipo, muito feia. Bom, mas agora, rapaziada, eu vou me aventurar pra tentar derrotar algum bicho, mano. Sei lá, seja algum mutante, algum orc, ou alguma coisa assim. Eu acho que vai ser bem interessante de eu estar enfrentando, pra tá conseguindo um pouquinho de XP. E pera aí, galera, eu avistei algo legal. Hum, ali pode ser interessante. Demorou, galera, vamos pra lá, né? Ali, galera, é simplesmente toca de bruxas, por isso que tem bastante delas. Mas pro Crazy 1007 é uma farm de XP, né, galera? Vamos chegar aqui já atacando essas bruxas. Toma, porque eu... Nossa, eu derroto ela muito rápido, galera. Vamos lá, liberei 2 de XP. Nossa, elas tão se atacando. Eu liberei 3 aqui de XP, será? Ó, só de chegar perto elas me atacam, galera, porque elas defendem a casa delas. Consegui 3 de XP. E vamos derrotar aqui a última bruxinha dessa casa. E perfeito, galera. Conseguimos só 3 de XP mesmo. Mas com esse 3 de XP eu consigo liberar o 4 Braços BB, que é bem bonitinho, mano. Olha isso, que da hora, cara. Temos também o Fantasmático BB, que... Meu Deus do céu, ele é bem pequenininho, tropa. Caraca, que da hora, velho. Que da hora, galera. Eu quero ver se mesmo sendo um BB, esses aliens conseguem derrotar alguns monstros mais fortes. Principalmente esses 4 Braços aqui, galera. Só vou estar usando aqui primeiro o chama pela locomoção, né? Porque o chama voa. E o voo do chama pode ser um pouco útil. Mas se eu não me engano, bem aqui na frente, galera, eu acho que tem um dragão. E vai ser perfeito. Não, acho que o dragão daqui já foi derrotado. Mas seria perfeito até... Ah, ali tem outro, ó. Calma aí. Porque é perfeito atestar a força desses aliens derrotando um dragão. E eu sei que aqui na frente tem outro. Porque quando eu vim aqui na vila procurar ovelha, eu encontrei um dragão. Ele já derrotado esse dragão. Meu Deus do céu, galera. Estou com azar ou estou muito lento? Pô, eu não encontrei um dragão, mas eu encontrei um monstro aqui na frente, galera. Olha lá, será que ele já tá vindo pra cima de mim? Não sei. Mas eu vou virar o 4 Braços. E será que ele tá vindo pra cima de mim? Não, mas eu vou pra cima... Nossa! Nossa! Um tapa, rapaziada. Um tapa. O 4 Braços derrotou aquele monstro, velho. Caraca, que absurdo, mano. O 4 Braços aqui é muito forte então, galera. Muito forte. E aqui tava tendo uma batalha que... Meu Deus, olha esses monstros aqui. Tão até lagando aqui o mundo, velho. Vou nem olhar pra lá. Ó, ali tem outro monstro ali. Tem um fantasma. Pra enfrentar o fantasma, galera. Com todo respeito, tem que ser o fantasmático. Vamos pegar aqui o fantasmático. E... Nossa! Nem chegou perto, mas já foi derrotado. Eu quero estar vendo se por aqui eu consigo encontrar mais monstros, galera. Eu tô meio lento. Provavelmente o Hydro deve estar derrotando os monstros antes de mim, velho. Ó, aqui tem bastante Creeper. Vamos lá, então, derrotar esses Creepers aqui. Eu tenho certeza que derrotando esses Creepers, galera, eu já vou conseguir mais XP, ó. Vamos lá. Esse daqui vai ser 4 XP. Não, foi 4. Mas... Eita, não explode, não explode. Aqui eu consegui 4 XP. Perfeito. Vamos subir aqui em cima. Não, não, não. Ai! Caraca! Derrotei com um tapa só boa. Será que eu vou conseguir 5 XP? Cara, eu acho que 5 não, mas tá ótimo 4. Eu queria liberar 5 XP, galera. Não vou mentir, não. Vou ver se... Ó, aqui em cima tem mais Creeper e eu acho que só com esse eu consigo 5 XP. Eu não consegui não, mas aqui eu derroto mais um e 5 de XP e ainda tem diamante aqui e esmeralda. Bom, galera, mas desse jeito aqui eu consegui liberar mais 2 aliens. No caso é o XLR8. Será que ele é muito rápido? Ó, ele até que é rapidinho. Não é tão rápido, mas ele é rapidinho. E temos também o próximo que é o Besta. Ô, o Besta, ele não enxerga, né, galera? Isso que é o complicado porque o Besta é muito forte. Esse aqui não é tão forte não, mas ele não enxerga. Bom, galera, conseguimos ver que esse Omnitrix aqui, até que ele é forte, né? Ele é razoavelmente forte. Eu quero tá vendo mais lugares pra tá farmando com ele, porque eu quero liberar 100% desse relógio. E eu sei um lugar perfeito onde eu consigo tá liberando todo esse Omnitrix. E é ali na frente que eu quero farmar, galera. Ali é logo um templo de mutantes, cara. E sempre tem mutante lá. Bom, eu vou tá testando aqui o Quatro Braços, que eu acho que ele vai estancar muito bem aquele mutante. E eu espero que o Quatro Braços derrote, galera. É logo um mutante Piglin, mano. Ele deve ser muito forte. Ih, ele... O quê? Ele tomou um tapa, galera. Nossa, esse Quatro Braços é muito forte, mano. Caraca, galera, que Omnitrix forte, véi. Vamos ver. Vou tirar mais uma vida dele aqui. Nossa, eu vou até trocar de Allen, galera. Vou até trocar de Allen. Dessa vez eu vou tá testando aqui. Hum, não sei, não sei, não sei. O XLR8. XLR8... Ele não tem força. Tá, então troca de Allen. Fantasmático, tem força? Tem força 3, perfeito. Pega esse daqui. Nossa, é, o Fantasmático aqui já não tanca tanto nesse mutante, não, galera. Vamos bater. Eu acho que dá pra derrotar com o Fantasmático. Eu acho que dá pra derrotar. Vamos lá. Quebrou aqui o meu negócio. Pega aqui o machado de ferro. Falta um pouco pra derrotar. Vamos lá, vamos lá, Fantasmático criança. Perfeito. Derrotei ele com o Fantasmático criança. Consegui muita comida, blocos de ouro. E consegui algo que é mais importante ainda, rapaziada. É claro que eu estou falando do XP. Porque com 19 de XP eu já consigo estar liberando aqui o Insectoide. Olha o Insectoide neném, mano. Que coisinha mais feia, velho. Tem esse poder aqui. Temos o Ultra T. Da hora. Eu posso me tornar aqui um carro, né, galera? Toma. Olha o formato carro. Será que esse carro voa? Oh, o carro voa ainda, galera. Caraca, o carro é bem rápido, mano. E eu tenho outra página aqui que eu posso virar o Bala de Canhão, que também tem o formato bola. Olha, esse Bala de Canhão aqui é legal também, bem razoável. Temos aqui o Cipó Selvagem. Ah, esse daqui eu achei bonitinho, galera. Ele tem uma regeneração boa e uma força legal também. Gostei desse Alien. E por último, o Alien mais poderoso desse Omnitrix é o Diamante. E olha que coisa mais bonitinha, galera. Não, é muito fofinho esse relógio aqui, cara. Eu gostei muito dele, velho. Agora que eu já liberei 100% desse Omnitrix, eu acho que vou fazer um desafio com o meu amigo Hidro. Eu acho que ele vai gostar também desse desafio. Bom, galera. Agora, como todas as séries do canal, essa daqui não poderia ser diferente. É óbvio que teremos o nosso cantinho dos inscritos. E para inaugurar o nosso cantinho dos inscritos, temos aqui o desenho do Lucas Gegê, que fez o Ben 10, um pouco mais velho, utilizando um boné do Santos. Sim, o meu tímido coração. Teremos também o desenho do Wellington Vieira, que fez o Crazy 1007, utilizando o Super Omnitrix, falando que é hora de virar herói. O mais legal de tudo é que ele não é brasileiro, e é muito bom saber que eu tenho pessoas que assistem o canal que não é do Brasil, cara. Isso me deixa muito feliz. E também teremos o desenho do Arthur Machado, que fez o Crazy 1007, utilizando o seu Omnitrix e tentando convencer o Béricos e a Sirena para liberar o controle do Alenx. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho. Todos ficou incrível. E eu não poderia deixar de fora o NX Carlos TV, o Hector e o CalmandaXJ6, que são membros aqui do canal. Tá, galera. Eu sei o que vocês estão perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como o grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addon packs e mod packs que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazinho17, que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos, Vamos passar a palavra do dia. Primeira Crônicas 16, 8. Dêem graças ao Senhor, clame pelo seu nome, e divulguem entre as nações. O que ele tem feito? Sim, galera, sempre clame e dê graças ao Senhor. E sempre que você tiver a oportunidade, fala de Deus e de Jesus e todos os seus feitos para outras pessoas. Porque às vezes você pode ter um amigo que o papai ou a mamãe dele não frequenta a igreja, ou não conhece a palavra de Deus. E falando de Deus pra ele, ele pode abrir o coração dele e conhecer o amor de Cristo, o amor mais belo de todos. E também se juntar ao Evangelho. Desse jeito, você vai estar salvando uma alma. Bom? Então é sempre bom falar de Deus, assim como eu falo de Deus pra vocês todos os dias. É, faz parte da minha missão e do meu propósito. Meu parceiro Hidro, cadê você? Opa, meu mano crazy! Com licença, deixa eu abrir aqui a porta pra você. Pode entrar, mano. Ah, muito obrigado, cara. Tipo, eu sei que eu não consigo entrar aqui. Por que eu não consigo passar daqui, mano? Ué, aqui tem uma parede. Você tá zoando a minha casa, velho. Tá bom, tá bom. Vê se agora vai, ó. Pronto. Eu não consigo nem te ouvir quando você tá lá dentro. Ah, então também tem acústico na sua casa? Claro, eu sou youtuber. É verdade. Pô, você tem um ponto muito bom. Mas assim, ô Hidro, eu tô vendo que você tá ficando mais forte, seu Omnitrix é autunado, correto? Isso mesmo. O meu Omnitrix é meio peculiar, porque se eu ativo ele, eu viro uma criancinha. Que ícone assim, velho? Então, é porque eu tô com o Omnitrix bebê e eu queria testar ali com você. O que você acha da gente fazer três batalhas? Você tá nanico. Pode ser, cara. Ó, ó, ó os aliens. Nossa, você virou um minha e chaminha. Parece uma tocha. Não, mano, a tocha não. Só se for uma tocha humana. Mas, ó, então se liga. Meu Deus do céu. Por isso que eu vou fazer no tunado, que eu fico assim. Nossa, demorou, meu mano Hidro. Eu quero estar testando a força desse Omnitrix, então vai ser ótimo testar com o Omnitrix tunado, cara. Quando você falar já, a gente luta. Pode ser? Pode ser. Então vai ser quatro braços versus quatro braços ou... Cara, eu vou de diamante. Pode ser? Pode ser, então. Eu fico no quatro braços mesmo. Demorou, que o diamante é o alien mais forte desse relógio aqui. Tô pronto. Tá tranquilo, então. Você tá muito confiante. Eu não tô... Eita, preula. Eu não tô, não. Meu Deus do céu, você explodiu minha casa. Vamos pra longe, vamos pra longe. Vem pra cá, ó. Ué, você mudou de alien? Ah, mudei. Não quero correr o risco de explodir minha casa. Tô demorou, valendo, vai. Valendo, toma a planta na cabeça. Opa, opa, beleza. O diamante protege, cara. Mas essa planta me deixa muito lento, cara. Nossa. Cara, joguei um raio. Você é um diamantinho, não tem como te levar a sério. Olha isso aqui. Ele só é pequenininho, cara. Mas é muito forte. O diamante é o alien mais forte desse Omnitrix aqui, Hidro. Ô, calma aí, calma aí, cara. Eu tô sem alien. Opa, olha aí. Cara, como que pode um diamante tão pequeno ser tão forte? Ah, porque mesmo sendo um diamante, ele continua sendo pequeno. Ele ainda é de silício, né? Faz sentido, então. Cara, dessa vez, então, eu quero testar o bala de canhão. Porque olha como ele fica aqui como bola, mano. Cara, balinha de canhão. O que é isso? É, ele aqui... Cara, parece um lutador de sumô, mano. Véi, é um balinha de canhão. Você é quase do tamanho da Dragon Ball aqui. Pior que... Não, eu sou bem maior que a esfera. Olha aqui, ó. Ela bate no meu joelho. Não é não. Pra mim tá do mesmo tamanho. Ah, mano. Beleza. Com qual você vai agora? Eu vou de ameaça aquática ou enxurrada. É, o enxurrada, né? Mas respeito com o meu mano enxurrada. Mano, nossa, eu não vou falar que eu odeio enxurrada. Mas, ô, Hydro, eu vou falar uma coisa que eu sou hater do enxurrada. Por quê? Eu acho muito irado o ameaça aquática, seja o nome, seja a voz e o estilo dele. E, tipo, pra mim, colocar... Mudar o nome dele e o jeito que ele é pra enxurrada foi a maior sacanagem que teve, tá ligado? É, cara. Parece o B-23 botando o nome no salens dele. É verdade, mano. Mas, ó, quando você falar já a gente testa os poderes desse... Eita. Pô, uma coisa que eu percebi é que esse bala de canhão aqui, ele tem regeneração e os outros não tem, mano. Oxi, por quê? Não sei, cara. Nossa, mas você vai usar espada? Vou usar também, então. Ah, não pode? Então, foi na minha. Eu tava na mão. Eu só usei com diamante porque o poder dele é uma espada de diamante. Toma. Tô roubado isso daí, tá? Você quase não tá me dando dano. É sério? Eu tô dando. Nossa, dá muito dano. Muito, muito, muito dano. Essa daqui eu vou perder. Eu tenho uma hotbar de vida só, Hidro. Caramba, velho. O enxurrado é muito forte. Tô voltando pra ir. Voltei, meu amigo. Voltei. Olha aqui o insectoid. Ih, tem uma mosca aqui. Vou matar. Não, 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 não. Sou eu, sou eu, sou eu. Para de graça. Eu poderia ter vindo de carro, né? Porque esse carro voa. É um carrinho Hot Wheels, né? Ah, para de zoar, mano. Ele é mó bonitinho, velho. Tá, só porque você tá zoando dessa vez, eu vou testar o fantasmático. Eu quero testar o fantasmático. Ele não é tão forte quanto o quatro braços, mas na real ele não é nada forte. Eu vou estar usando o quatro braços mesmo. Eu vou de insectoid do nada. Nossa, beleza então, meu mano, Hidro. Quando você falar, o PVP vai estar comendo solto, então. Eu acho que a gente podia esperar já. Já? Nossa, beleza. Cadê você? Nossa, o pior é que você voa muito. Ai, esse... Eu tô pulando, pra você ter noção. Esse poder me dá lentidão. Ô, o insectoid é... Cadê você? Eu tô atrás. Toma, 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 toma. A mão, você é muito forte mesmo. É o quatro braços, né, mano? Ele tá te batendo aqui com quatro braços. Cadê? O cara me encurralou, legal. Ah, eu não vou... Ah, não. Ô, é da hora. O Omnitrix BB me... Ele me surpreendeu, Hidro. Pra ser bem sincero com você, ele me surpreendeu também. Eu não imaginava que um Omnitrix que te dá aliens na versão BB ia ser tão forte assim. Então, eu fiz ele, mas só pra testar, porque, tipo, da outra vez que eu joguei esse mod, eu fiz quase todos os Omnitrix. O único que eu não fiz foi o BB. Então, eu falei, ah, vou fazer dessa vez. E ele é muito forte, cara. Ah, velho, que preconceito com os BB. Eu vou fazer um. Eu só acho que... Opa. Beleza. Eu só acho que eu vou precisar de uma estante de armadura pequenininha, né, pra colocar ele. Será que... Não, eu acho que ele... É, é verdade. Mas, então, Hidro, muito obrigado por fazer parte aí do meu teste. Tamo junto, qualquer coisa, você me chama ali na minha humilde residência. Achei feio, hein, sua casa. A minha é muito mais avançada. Mas tá bom, precisar, tamo aí, hein. Demorou, meu rei. Tamo junto, cara. Tamo junto. Tamo junto, valeu. Bom, galera, eu consegui fazer o Omnitrix BB. Além de me deixar pequenininho, ele é muito forte. Ele me impressionou. De verdade mesmo, eu não esperava que esse Omnitrix era tão forte assim. Esse daqui é o Beto, o mercenário do nosso servidor de Ben 10. E, recentemente, ele abriu uma lojinha onde tá vendendo vários Omnitrix. Tendo Omnitrix de R$1,00 até R$10,000. E isso me chamou muita atenção. E é óbvio que eu quero estar testando a força de todos os Omnitrix. Sejam todos mais aqui bem-vindos a mais um dia no nosso servidor de Ben 10. O servidor atualizou, galera, e chegou muita coisa nova. A primeira coisa é que o Hidro tá realmente começando a fazer a casa dele, né. Tá uma casa um pouco esquisita. Tem rosa, tem marrom, tem marrom claro, bege. Mano, é uma casa com várias cores. E também chegou aqui o Ben 10.000, galera. Que você consegue tá pegando missões com o Ben 10.000. Mas o mais importante está ali, galera. Estou falando do Beto, o mercenário. Ele abriu uma lojinha no servidor e ele quer lucrar muito dinheiro, cara. E, sendo bem sincero, eu acho que ele vai conseguir. Até porque eu quero tá vendo todos os relógios que ele vende. O Beto, ele vende aqui o Namitrix por R$1,00. O Omnitrix da Gwen por R$100,00. O Omnitrix reiniciado por R$1.000,00. E o Omnitrix da nanotecnologia do Ben 10.000 por R$10.000,00. Ou seja, tem diversos Omnitrix, sendo um melhor do que o outro aqui na lojinha do Beto. E eu quero tá comprando todos esses Omnitrix, galera. Porque se você subir aqui na minha casa, tem o objetivo de fazer a coleção de Omnitrix. E aqui eu já tenho o Omnitrix bebê. E quando eu uso ele, eu fico pequenininho. E eu também tenho aqui o Omnitrix do Vomax. Onde os alienígenas, galera, ficam com a roupa do Vomax, cara. Bom, mas vamos tá aguardando aqui esse meu Omnitrix. Porque o nosso objetivo é fazer Omnitrix novos. E, oxi. Olha esse cara aqui, tá mostrando a casa dele. E aí, carinha que mora logo ali. O que você já tá fazendo na porta da minha casa, mano? Ô, me passa um dólar aí, por favor, mano. Caraca, véi, você só sabe pedir. Cara, é porque lançou coisas novas e eu preciso de um dólar, mano. Coisas novas? Ali na frente tem uma lojinha e ali tem outra coisa. É, tá bom, você quer um dólar? Eu quero um dólar, por essa informação que eu acabei de te passar, cara. Você não acha que eu ia acabar vendo de alguma forma, não? Ia, mas você não acha que eu não poderia cobrar 100 reais também? Não. Só me dá um dó, por favor. Ó, dizem que tubarão e aranha são amigos. Quem diz isso? Eu. Ah, tá bom, então. Então vamos ver se eu tenho algum dinheiro aqui, só pra você parar de me pedir. É, na verdade eu tenho até que bastante. Tô, um dólar pra você e muito obrigado, viu? Ô, eu que agradeço, tamo junto, ó. Vou até fechar a porta. Ai, cara, é muito bom morar perto do Hidro, galera, que ele sempre me dá um dó, cara. Isso é maravilhoso. Mas beleza, galera. Aqui na minha carteira eu só tenho 2 dólares. Mas pelo menos é o suficiente pra eu tá comprando o primeiro Omnitrix aqui com o Beto. Então, Beto, eu vou tá colocando aqui o dinheiro no caixa, um dó, e eu vou tá pegando aqui o primeiro Omnitrix de 1 real. Que no caso é o Nemitrix. Nem Omnitrix é, então eu acho que é por isso que é 1 real. Ah, quase 1007, muito obrigado pelo seu dinheiro. O meu sonho é o dia fazer uma loja gigante. Ah, tamo junto, Beto. Vou aproveitar e vou pegar aqui o Nemitrix. E vamos equipar ele. Ele fica bem aqui no peito. Mas, rapaziada, eu não consigo me transformar em nenhum Alien do Nemitrix. Até porque eu tenho 0 de XP. No nosso servidor de Ben 10, um Alien é um XP. Então, eu quero tá conseguindo aqui o meu primeiro XP de alguma forma. Eu acho que eu tenho espada aqui, não tenho espada, mas eu tenho um tridente. Eu espero que ali no mar eu consiga encontrar algum Drawned, galera, pra tá liberando o meu primeiro Alien. Vou pular no mar e não tem Drawned, galera, mas pelo menos tem peixes. E os peixes no Minecraft, galera, eles é um dos mobs que mais dá XP desses mobs, assim, de alimento mesmo. Tanto que, ó, eu derrotei três peixes, talvez só com esses três peixes, galera, eu consiga um XP. Deixa eu ver se tem mais XP aqui voando e não tem. Caraca, só porque eu falei os peixes tão... Deu pouco? Mas aqui, ó, nasceu um Drawned e nasceu dois Drawneds, galera. Então, vamos tá derrotando aqui o primeiro Drawned. Perfeito, só pra conseguir o meu primeiro de XP. Ai, um de XP. E agora eu já posso tá me transformando no primeiro Alien, que é uma cobra? Qual o nome disso daqui? Vermônico? Caraca, será que é forte essa cobra, galera? Vamos ver aqui, ó. O Drawned tá por aqui. Cadê o Drawned? Tá aqui, ó. Será que ele vai tomar só um tapa? Tô... O quê? Só um tapa, galera! Só um tapa eu consegui derrotar o Drawned. Eu quero tá vendo os efeitos desse bicho aqui. Ele me dá força 6, pressa, resistência e invisibilidade. Perfeito! Eu vou conseguir tentar mais um de XP, galera. Só pra ver qual vai ser o meu próximo Alien do Omnitrix. E eu espero que seja um Alien muito bom. Galera, ali tem um Guardião da Floresta. Então, provavelmente, ele deve tá protegendo de alguns monstros que tem por ali. Porque se tem Guardião, é porque tem monstro. Tá, vamos ver se eu consigo encontrar aqui algum monstro. Pra tá conseguindo mais um XP pra liberar o meu próximo Alien. Será que aqui tem monstro, galera? Eu acho que não, o Guardião da Floresta derrotou todos, cara. Por isso que eu não sei se é bom ou ruim ter o Guardião da Floresta, galera. Porque ele derrota os monstros, ó. Será que ele também me dá algum item, ele é trocador? Não, não é. Mas eu vou deixar ele vivo. E, galera, aqui tem um lobo diferente. Será que esse lobo é pacífico ou ele ataca? Vamos ver. Ai, ele não ataca não. Que bonitinho. Será que se eu der osso pra ele, ele vira meu? Não sei, cara. Que da hora, eu nunca vi um lobo desse. Mas ali eu tô avistando algo, galera. Eu acho que ali é uma casa de vilão. Eu vou estar chegando perto pra averiguar essa situação. Opa, tem um Drawned aqui. Vamos, então. Estar enfrentando aqui. Esse Drawned vai tomar só uma picaretada. Toma! Caraca, esse Alien é muito forte. Nasceu até outro Drawned. Vai tomar também aqui, Drawned. Beleza, liberei aqui mais um Alien. Vamos ver aqui. Oxi, esse Omnitrix tem só dois Alien, galera. Caraca, por isso que ele é um real. Ele é muito ruim. E é Omnivoracius. Nossa. Nossa, força 2. É um Alien muito ruim. O melhor Alien é esse daqui mesmo, cara. Nossa, é muito ruim esse Omnitrix, galera. Mano, ali tem uma casa de vilões, mas eu vou derrotar eles depois. Eu preciso arrumar um jeito de conseguir comprar outro Omnitrix. E eu tenho uma ideia perfeita pra isso. Estou falando nada mais, nada menos de falar com o Ben 10.000. Porque ele pode me dar alguma missão que me ajude. Olá, Crazy. Vejo que você precisa de dinheiro. Bom, já que você é um encanador, eu tenho um trabalho perfeito pra ti. Uma vila está sendo atacada por um dragão. Derrote esse dragão que você terá sua recompensa. Ah, então quer dizer que se eu salvar uma vila, eu posso ganhar dinheiro? Perfeito, Ben 10.000. Seu desafio está aceito. Vou atrás dessa vila aí que está sendo atacada por dragão. O único problema, galera, é que eu vou ter que procurar com esse pássaro aqui, mano. E o pássaro nem voa! Galera, eu acho que eu encontrei a vila. Eu encontrei a vila. Olha ali. O dragão está maluco mesmo. Que isso? Beleza, então eu vou virar essa cobrinha aqui que é o alien mais forte. Muito feio. Não parece nem alien. É um bicho, sei lá. Sei lá, um animal. E, cara, ele realmente está atacando a vila, mano. Que dragão otário. Ele está atacando fogo em tudo. Desce aqui, dragão. Vamos lutar. Vai. Vamos lá. Iron Golem, me ajuda. Beleza. Eu vou tentar derrotar esse dragão aqui. Opa! Derrotei e ganhei aqui, galera. Dinheiro. Coisa boa, cara. Bem que o Ben 10.000 me falou que fazendo essa missão eu ia conseguir dinheiro. E foi uma missão muito fácil. Esse Omnitrix aqui tem apenas dois aliens. Mas um desses aliens é muito poderoso. Então acaba valendo a pena ter ele. Na real, não vale a pena, não, galera. Eu não vejo a hora de comprar outro Omnitrix. E agora eu finalmente posso estar comprando o outro Omnitrix. Então, Beto, eu quero agora o Omnitrix de 100 reais. 11.007, muito obrigado. Você está me deixando cada vez mais ruim. Ah, não foi nada, cara. Vou até pegar aqui o dinheiro. Dessa vez eu tenho um pouquinho mais. Separei aqui 100 reais. Está aqui o 100 reais. E vou estar utilizando esse Omnitrix aqui. Que, no caso, é o Omnitrix da Gwen. Bom, eu preciso conseguir XP. Porque eu tenho o objetivo de derrotar aqueles vilões que estavam lá, galera. Lembra aquela casa de vilões que a gente encontrou? Então, eu quero derrotar eles. Mas para isso, eu preciso conseguir pelo menos um XP. Para ir lá, né? Incomodar eles, galera. Porque sem XP não tem como, né? Ou, na real, não precisa, né, galera? Estou conseguindo subir sem ter a Link voa, né? Só pulando. Porque o pulo do bala de canhão é bem alto. Ó, aqui, ó. Encontrei um mutante! Eita, preula. Eita, preula. Tá, pelo menos ele vai me dar muito XP. Opa, opa, opa. Você não vai escapar, não, mutante. Espera. Vamos lá. Derrota esse mutante aqui, galera. Caraca, ele é muito forte, velho. Uh, consegui derrotar o mutante e consegui muito dinheiro. Que isso, galera? Consegui 40 notas de 100 doll, cara. Mano, isso é muito dinheiro. E além também de eu conseguir muito XP, então eu liberei muitos e muitos aliens. E agora eu tenho osso também, que eu estava querendo osso. Cara, agora eu tenho certeza que além de eu ter muito dinheiro, eu vou estar separando aqui essas 10 notas e vou deixar já separada para o meu próximo Omnitrix, aqui da 1000 doll. E vão ver os aliens que eu liberei. Eu liberei o diamante. Ah, diamante, no caso, né? Olha que bonita. Temos também aqui a chama. Olha a chama. Ó, a chama teve update, galera. Ela não era bonita assim, não. Pelo menos eu consigo voar agora. E além de eu ter liberado a chama, eu tenho também a cipó selvagem. Eu sempre só consigo lembrar do... O que é floral, né? Essa cena é muito boa. Para quem assistiu o VDs ao Universo, se vocês lembram, comenta aí. Temos aqui o Quatro Braços. Ah, Quatro Braços, no caso. E ela ficou com o cabelo da Gwen, né? Isso aqui é muito da hora. A XLR8. A Gosma, que é rosa. Isso é bem divertido, a Gosma ser rosa e ter o cabelo bem grande. Temos a Iguana Ártica. Alien X! Ai, mas essa Alien X aqui... Dá para usar! Caraca, esse Omnitrix eu tenho Alien X! Que absurdo! Artrópode? Caraca, que é a Artrópode bonitinha, véi. E o último Alien que a gente tem liberado é a Contratempo. Olha que da hora, cara. Que demais, velho. Que demais. Bom, eu quero estar liberando 100% desse Omnitrix aqui, só para ver todos os Aliens mesmo. Cara, eu acho que vai ser incrível. Bem ali na minha frente, está a mansão de vários vilões. No caso, Pillards, né? Galera, eu vou fazer uma mini sacanagem. Eu vou fazer uma sacanagenzinha. Isso aqui vai ser bem absurdo. Mas, ó, Alien X e se liga. Eu tenho certeza que eles vão tomar apenas um tapa, cara. É muito absurdo. Um relógio de 100 reais tem Alien X já. Isso daqui eu não esperava. Olha lá, os bichos nasceram aqui, ó. Eu preciso de 3 de XP para liberar... Ó, eu falei, é um tapa, galera. Eu preciso de 3 de XP para liberar todos os Aliens. Olha, eles estão atacando o Guardião da Floresta! Sai! Beleza? Mais um XP aqui. Não, mais um XP não. Galera, é muito mancado ficar lutando com o Alien X, né? Então, vamos estar trocando aqui de Alien. Eu quero estar usando... Cara, eu vou estar usando a Gosma. Eles vão acabar com o Guardião da Floresta! Nossa, eles derrotaram o Guardião da Floresta, galera! Ah, mano, a culpa foi minha, velho. Se eu não trocasse de Alien, o Guardião da Floresta ia ficar vivo. Ah, é porque o Guardião da Floresta não tinha evoluído, galera. Ele estava na forma inicial dele, então ele não sabia se defender. Nossa, cara, agora eu vou acabar com todos esses Pillards aqui. Na real, eu não vou acabar com todos, não, galera. Eu vou deixar os spawns deles para estar criando uma Farms Automática de XP. Aí, toda vez que eu vim aqui, eu posso estar farmando XP derrotando esses Pillards aqui. Ah, mas olha esses miseráveis. Está fugindo de mim, né? Você está fugindo, né, o seu pilantra? Nossa, cara. Agora eu fiquei muito bravo, velho. Fiquei muito bravo. Tá, eu quero ver qual Alien eu liberei agora, galera. Vamos ver qual Alien eu liberei. Dessa vez foi o Scarabola! Nossa, esse Alien é muito fraco, galera. Nem compensa eu estar lutando com o Scarabola, mas eu vou lutar, mano. Ele não tem nem força, galera. Scarabola é sacanagem, né, mano? Caraca, não tem nem força esse Alien aqui. E, ó, ali tem uma estrutura ali, galera, que depois eu vou estar indo naquela estrutura lá, mas com outro Omnitrix. Deixa eu tirar aqui o Scarabola, galera, porque, como eu falei, é sacanagem eu estar usando o Scarabola, né? Sacanagem. Vou estar usando aqui a Cipó Selvagem. E olha isso, eu não tenho mais nem espada aqui, mano. P, consegui 14 XP. Vamos estar vendo qual é o outro Alien que eu liberei. Ah, Fogo Fato! Nossa, que linda! Que linda, galera. Não tinha na addon, tá? Lembrando, todas as addons que eu tô jogando tá tendo modificação. E é claro que essa vai ter modificação também, tá? Isso é óbvio, isso é óbvio. Conseguimos liberar 100% do Omnitrix da Gwen? Então, acho que chegou o momento de eu comprar outro relógio. E é por esse motivo que eu estou indo falar com o meu mano Beto. E aí, Beto? Agora eu quero comprar o Omnitrix de mil reais. Então, tô deixando aqui mil reais no seu banco. E vamos pegar o Omnitrix reiniciado. Galera, eu quero conseguir um de XP aqui com esse Omnitrix. Pra eu estar enfrentando outro monstro. Bom, eu deixei acelerado essa parte do vídeo. Porque essa parte do vídeo ficou bem chata. Afinal, os 4 primeiros Aliens que o Quase desbloqueou eram 4 Aliens muito fracos. 2 mil anos depois. Eu até voltei aqui pra casa desses Pillars, galera. Porque, como eu falei, eu vou usar isso aqui como Farm XP. E vamos ver se ele tem algum Alien útil, mano. Se não tiver, deu ruim, galera. Ó, 5 de XP. Vamos ver aqui o meu próximo Alien. O Portaler. Meu Deus. Pelo menos ele tem bastante força, galera. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Será que eu consigo enfrentar as coisas que ficam ali, mano? O Betão tá de sacanagem, mano. Esse Omnitrix aqui, cara. Que isso? Buxincha. Tá, vamos entrar nessa estrutura. Será que tem um monstro aqui me esperando? Tem um monstro me esperando. Cara, eu, antes de eu enfrentar o monstro, será que esses esqueletos... Se eu não me engano, esses esqueletos aqui... Sorry. Mas se eu não me engano, esses esqueletos aqui, galera, eles não me dão XP. Viu? É, eles não dão XP. Então, eu vou tentar enfrentar aqui mesmo esse monstro. Se eu não conseguir, deu ruim, galera. Tá, vamos levantar. Eita. Toma, 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 toma. Oh! Derrotei esse pá. Galera, esse Omnitrix aqui é ruim. Esse Omnitrix aqui, ele é muito ruim. Cara, eu vou ver se o Hidro aqui tem dinheiro pra me prestar e depois eu pago ele. Porque, ó, aqui ele tem 5 mil reais, galera. Eu vou pegar só 5 mil reais, que é o necessário pra eu estar comprando o meu outro Omnitrix, que no caso é o de 10 mil. Agora eu vou ter que tirar aqui, galera, todo o meu dinheiro aqui pra estar comprando o próximo Omnitrix. Prontinho. Tô aqui com 10 mil reais, galera. Vou guardar os 10 mil aqui e... Betão, mano. Por favor, cara, não me engane dessa vez. Esse Omnitrix é muito ruim, cara. Desculpa, Crazy, eu não sabia disso. Tá bom, cara, vou deixar passar e vamos testar aqui o Omnitrix de 10 mil reais. Esse Omnitrix aqui, galera, tem que ser bom, até porque é o do bem 10 mil. Mas vocês sabem como eu consigo XP, né, galera? Sempre no mar, né? O mar sempre me dá XP, ainda mais se o mar tiver pra peixe. Pra peixe o mar não tá, mas tá pra Drawned, né, mano? Então vamos derrotar esse Drawned aqui, que só um Drawned talvez me dê um XP, né, galera? Talvez, né? É, ele não deu um XP, galera. Mas, opa, encontrei outro Drawned. Então aqui esse outro Drawned vai me dar um XP. Vamos lá, derrotar esse Drawned aqui. E perfeito, galera, um de XP. O primeiro Alien desse Omnitrix é o Chama. Oh, olha que chama cabuloso, galera. Olha que chama sensacional. Eu vou até lá derrotar aquele monstro utilizando chama, cara. Porque agora eu tenho um Alien de verdade. Eu tenho um Omnitrix de verdade. Um Omnitrix de respeito, moleque. Vamos voltar lá pra aquela estrutura ali, galera. Porque dessa vez o monstro não vai sair ileso. Olha, só desses, de fato, os chamas saem voando desse jeito, galera, já vale a pena esse Omnitrix, mano. Olha que voo bom. Cheguei aqui. E aí, monstrão? Vamos lá pra segunda dança? Vamos pra segunda dança, meu cupadre? Vem cá. Já era, galera. Derrotei ele aqui, ó. Não derrotei não, mas eu consegui mais XP, tá? Eu vou sair 5 de XP. Ele tá me dando XP. Calma aí, calma aí, calma aí, que eu quero estar testando mais Aliens. Tá, fica aí, fica aí. Tá, eu liberei agora o Diamante. Olha esse Diamante aqui insano. Temos também o Biesta. É, não compensa usar o Biesta porque ele não enxerga. O Bala de Canhão. Oh, esse Bala de Canhão aqui é insano. Olha a força dele. Muito forte. Ainda mais se eu virar a bola, galera, eu fico com uma resistência muito boa. E forte também. Mas eu vou estar utilizando o Quatro Braços, porque esse Quatro Braços aqui é muito cabuloso. Então vamos lá. Pega a minha espada aqui. Eu vou derrotar aquele monstro, galera. Quatro Braços só vai dar uma nele, mano. Só uma nele, ó. Um tapa. Será? Será? Toma um tapa. Ih, não foi um tapa, não. Mas agora eu derrotei esse monstro. Derrotei ele e vamos pegar todo o XP. Tem um Bicho Invisível aqui me batendo? O que é isso? Sai fora, sai fora, Bicho Invisível. Mas temos aqui 6 de XP, rapaziada. E eu derrotei aqui o Bicho Invisível. Será que eu vou trocar com 7? Não, não fiquei com 7. Até derrotando o Bicho Invisível. Caraca, nem previ outro Bicho Invisível pra eu ganhar mais XP. Derrotei outro Bicho Invisível aqui. 7 de XP, perfeito. Vamos sair fora e vamos ver os outros aliens que eu liberei. Tá, eu liberei o Sektóide. Olha esse Sektóide que rápido. XLR8 e só. Bom, eu sem um lugar... Olha! Olha a velocidade desse XLR8, mano. Olha que absurdo, galera. Olha que absurdo. Bom, eu sem um lugar pra estar conseguindo mais XP. E bem aqui na frente é o lugar onde eu consigo estar pegando todo o XP necessário. Mas antes de tudo já é bom me transformar. E eu vou virar o Bala de Canhão do Ben 10.000. O Bala de Canhão normal já é muito forte. O do Ben 10.000 deve ser mais ainda, galera. Então vamos pegar aqui essa espada e vamos pular lá. Vem, ia ser um monstro. Mano, esse Bala de Canhão é muito da hora, velho. E será que eu consigo derrotar ele rápido, galera? É o Bala de Canhão do Ben 10.000, né, mano? Vamos lá. Se ele começar a me dar muito dano, eu vou me transformar no formato bola, né? Mas tá suave. Ai, não joga fora isso daqui não. Tá, galera. Vamos me transformar aqui no formato bola. Perfeito. E toma. Vamos derrotar ele aqui. Vamos lá. Toma, toma. Caraca, ele é forte, galera. Ele é forte, mas eu vou conseguir derrotar ele. Derrubei mais uma vez. Mais uma vez é triste, né? Mais uma vez é triste, né? Mas beleza lá. Ele tá na sua última vida, rapaziada. Mano, mas o Ben 10.000, cara, não importa qual seja, pode ser o Ben 10.000 mais fraco. Ele já é muito mais forte do que o Ben normal. Consegui derrotar e agora eu consegui o total de 15 de XP, galera. Quase 16. Fora que eu ganhei aqui 2.100 reais. Então é bem tranquilo. E com 15 de XP eu liberei outra página. E nessa outra página aqui eu tenho o gigante, que é esse gigante aqui. Temos também o Cuspidor, que, bom, é o Cuspidor, né? Cara, mas esse Cuspidor é muito forte, mano. Olha, esse Cuspidor é muito forte, cara, pro Cuspidor, porque ele é bem fraquinho. Temos também aqui a Iguana Ártica, né? Que também até que... Não, na real, a Iguana Ártica é ruim de todos os Omnitrix. Temos o Sherry On, que no caso é o Múmia Ben, ou o Ben Múmia. E esse é o Astro, galera. O Areal. Não, é zoeira. O Areal, ele é legal. Eu nunca usei ele no Minecraft. Ele tem essa frisão aqui, mas ele é legal, né? Mas não é o Areal que eu tô falando. Olha o movimento dele, que da hora. Estou falando nada mais, nada menos do que o Alien X. É um Alien X muito poderoso, até porque o Alien X nem mostra a força que eu tenho. E se eu encontrar algum mob aqui, provavelmente eu vou dar só um tapa na fuça desse mob. Eu quero ver, galera. Eu quero ver se eu consigo encontrar algum mob. Voa, voa, Alien X. Voa, voa, Alien X. Mas eu tenho quase certeza, galera, que independente do mob que apareça, vai ser um tapa só, cara. É o Alien X, não tem como. Olha isso. Vou até descer aqui pra caverna. Vai se eu encontro aqui alguns Goblins. E aqui na caverna tem um deles. Eu vou bater na mão, galera. É um tapa, mano. É um tapa pra bater eles na mão. Eu ainda liberei outro Alien. Vamos ver aqui quem mais eu tenho. Tirando o Alien X, é o E.ON. Eu não sei quem é esse E.ON, galera. Eu nunca vi ele. Ele é forte. Caraca, ele é forte, mas eu nunca vi ele. Vamos ativar capacete. Ele ainda fica mais forte. Que absurdo, cara. Olha, que irado também. E ainda temos aqui o Armatu. Caraca, esse Armatu é irado. E o último Alien é o Arraia Jato. Com essa roupa bem maneira. Só que esse Arraia Jato aqui não é tão bom, não, galera. Olha que ele não voa, mano. Como assim esse Arraia Jato não voa, cara? Que loucura, velho. Que loucura. Bom, rapaziada, mas desse jeito aqui eu consegui o Omnitrix de R$1. Temos aqui o Omnitrix de R$100, o de R$1.000 e o de R$10.000 que eu vou continuar usando. Já que ele é o meu mais forte. Então aqui desse lado eu vou colocar o Omnitrix BB. Bom, comenta aí qual Omnitrix vocês acharam melhor e qual valeu mais a pena. E também o próximo Omnitrix que eu tá fazendo. É nóis. No Omniverso existe diversos Omnitrix. Sendo um mais poderoso do que o outro. Mas deixa eu falar pra vocês que existe um Omnitrix que tem aliens supremos. Mas eu vou ainda mais além. Tem aliens ultra supremos. E é atrás desse Omnitrix que eu vou estar em busca hoje. Sejam todos mais aqui bem-vindos a mais um dia do nosso servidor de Ben 10 Omniverse. E bom, rapaziada, eu quero falar pra vocês que eu estou bem. Até porque o Omnitrix que eu tô utilizando é o Omnitrix do Ben 10.000, da nanotecnologia. E ele é um Omnitrix muito forte. Até porque eu tenho diversos alienígenas. Até mesmo o Alien X. Cara, só pelo fato de eu ter o Alien X, já significa que esse Omnitrix é muito forte. E subindo aqui na minha casinha, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tenho diversos Omnitrix. Eu tenho aqui o Namitrix, o Omnitrix da Gwen. Eu tenho aqui o Omnitrix reiniciado, o Omnitrix bebê. E até mesmo o Omnitrix do Vomax. Mas eu quero falar pra vocês que hoje eu quero estar fazendo um Omnitrix que é ainda mais incrível. E no caso é esse Omnitrix aqui. O Super Omnitrix. O Omnitrix do Ben 10 de Supremacia Alienígena. Mas esse Omnitrix é um pouco diferente do Supremacia Alienígena. Até porque ele ainda é mais poderoso do que o do desenho. Cara, então vai ser incrível fazer esse Omnitrix. Bom, galera, mas antes de tudo, né, vamos dar aqui uma organizadinha. Porque minha casa tá com nada de espaço. Como vocês estão vendo aqui, ó, não tem espaço nem pra dormir, meu Deus. Então eu vou pegar todos esses Omnitrix aqui que eu tenho. Vou até pegar aqui o do baú. Porque bem aqui na frente, rapaziada, eu fiz uma base pra estar guardando meus Omnitrix. E aqui é bem espaçoso e dá pra guardar muitos relógios. Então eu não vou perder tempo, ó. Já vou sair aqui guardando todos os Omnitrix que eu tenho. Porque desse jeito eu já consigo liberar um pouco de espaço na minha casa. E eu sei que aqui também ninguém vai roubar. Até porque nesse servidor só tá jogando eu e o Hydro. E o Hydro tem tanta confiança em mim, galera, que a casa dele nem parede tem, cara. Fica toda aberta. E agora aqui na minha casa eu acabo economizando um pouco de espaço. Caso eu queira colocar mais baús ou fazer alguma coisa desse lado. Bom, mas vamos voltar ao nosso foco. Eu preciso fazer o Super Omnitrix. E pra fazer o Super Omnitrix, eu tenho que ter o Omnitrix recalibrado. E pra eu fazer o Omnitrix recalibrado, eu preciso ter um Omnitrix prototipo e uma redstone. Cara, se eu não me engano, eu posso ter alguns minérios aqui. Talvez falte alguns. Mas aqui eu tenho ouro e eu não vou ter redstone, galera. Eu não tenho nem redstone e muito menos esmeralda. Bom, então eu preciso encontrar uma forma de conseguir redstone e esmeralda. Pô, galera, mas não tem problema não. Sabe por que não tem problema? Eu só me transformar aqui no Arraia Jato, que é o alien mais rápido do Omnitrix. E eu vou sair procurando algum lugar onde eu consiga estar pegando tanto esmeralda quanto redstone. Que é os dois minérios que eu preciso. Mas o único problema, cara, é que o Arraia Jato desse Omnitrix não voa, galera. Isso é muito esquisito, mano. É tipo, literalmente o Arraia Jato e ele não voa. Talvez, então, compense mais eu estar utilizando o XLR8. Eu acho que ele é mais... É, eu acho não. Eu tenho certeza, galera, que ele é o alien mais rápido desse Omnitrix aqui. E bem aqui na frente eu encontrei a base de humanos. E, galera, nessa base de humanos eu tô vendo que tem um baita problema. Primeiro que eles estão fortemente armados, ó. Todos segurando espadas. E até mesmo o Arco e Flecha. Olha isso, mano. Eles também têm a cara toda pintada. Com certeza esses humanos aqui são fortes. Mas o mais importante fica ali, galera. Bem aonde ele tá fazendo a guarda, nesses baús. Os baús dos humanos sempre são recheados de itens. Tá, galera. Eu não vou perder tempo, cara. Como eu vou lutar contra humanos, eu vou virar aqui o Quatro Braços. Que ele é bem esquisito, mas eu gosto muito dele. E eu vou tentar vir aqui e pegar algumas coisas, galera. Eu não quero derrotar os humanos, mas eu só quero pegar algumas coisas. Espero que eles não venham aqui pro PVP comigo. Ó, eles não tão vindo pro PVP comigo, galera. Eu acho que agora eles tão me respeitando, ó. Ah, eles tão me respeitando, não. Eles não tão me respeitando. Eu não queria derrotar os humanos. Eu vou tentar deixar eles vivos, galera. Porque querendo ou não, quando eu precisar, eles podem acabar sendo útil. Colocando mais itens aqui. Calma. Ai. Nossa, agora já era. Eu preciso pegar redstone. Eu preciso pegar redstone. Não, humanos. Para de atirar em mim. Eu não quero lutar contra eles. As esmeraldas aqui eu já peguei bastante, rapaz. Meu Deus, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Porque se eu derrotar eles, galera, eles vão parar de colocar itens no baú. Então eu prefiro dar um fora daqui ao invés de sair derrotando esses humanos. Só que pra isso eu vou precisar pegar um alien mais rápido. Tá, vou ter que me transformar rápido aqui. No insectoid? No insectoid, beleza, no insectoid, galera. Perfeito. Eu vou vir aqui mesmo no insectoid. Porque aqui na frente já tem uma dungeon. Meu Deus do céu, olha isso. E aqui nessa dungeon, galera, ela ainda não foi explorada. Então eu consigo estar pegando alguns itens aqui. Calma aí. Oi. Tá, agora eu vou me transformar aqui no diamante. Pego o escudo. Ah, eu tenho aqui uma picareta. Vamos derrotar aqui os zombies pigmen, galera. Vamos derrotar aqui os zombies pigmen, né? Eles não estão me atacando, então eu posso estar deixando eles até como farm de XP. Eu vou quebrar só esse baú aqui. Ah, não. Eu acabei de estragar, galera. Eu acabei de estragar a minha única chance que eu tinha. Eu tenho certeza disso. Eu acabei de estragar. Eu estraguei, galera. O baú que tinha aqui virou diamante, mano. Caraca, que tristeza, velho. Pô, mas ali na frente tem outra dungeon. Eu vou sair voando lá com o insectoid pra ver se eu arrumo alguma coisa. Porque se a dungeon de trás não foi explorada, com certeza da frente também não foi. Eu já estou chegando aqui próximo dessa dungeon. Eu acho que ela não foi explorada, hein? Eu acho. É, ela não foi explorada, galera. Que sorte. Olha isso. A dungeon ainda está inteira. Então é só eu pegar aqui minha picareta. Dessa vez eu vou ser um pouco mais ligeiro. Eu vou aproveitar pra quebrar enquanto não está nascendo mob, galera. Não nasceu mob, beleza. E aqui, ó. Tem redstone. Temos uma maçã dourada. E também tem um ouro, galera. Coisa boa. E não nasceu nenhum. Nenhum esqueleto nasceu. Pô, agora é só eu voltar pra minha casa que eu acho que eu já consigo estar fazendo o meu relógio. A primeira coisa que eu tenho que fazer é um relógio normal do Minecraft. Que é assim que se faz. Perfeito. Agora, colocando o relógio aqui e as duas esmeraldas assim, eu posso estar escolhendo ou o Omnitrix Reboot ou o Omnitrix Prototipo ou Protótipo. Depende da forma que você fala, beleza? E agora, colocando ele aqui, se eu não me engano, vai faltar esmeralda, galera. Será? Não vai! Não vai! Nossa, sobrou ainda uma esmeralda, rapaziada. Eu finalmente consegui fazer aqui o Super Omnitrix. Pô, galera. É sério, mano. Eu consegui fazer esse relógio. Então é óbvio que você consegue deixar o like nesse vídeo. Então se você tá assistindo esse vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like que ajuda muito. Porque aí o YouTube entende que o vídeo é bom e vai recomendar pra mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto dois vídeos por dia e assim você não perde nenhum. Mas infelizmente, eu não posso me transformar em nenhum alien desse Omnitrix aqui. Porque eu tenho zero de XP. E aqui no nosso servidor de Ben 10, cada XP é um alien do Omnitrix. Bom, galera, mas assim, mano. Normalmente, tem umas formas muito fáceis de conseguir o seu primeiro XP antes de você lutar contra alguns monstros. Eu quero ficar um pouco longe dali, porque ali normalmente pode nascer mutante, galera. Então eu quero ficar longe dali, que é um templo. Depois eu acho que eu vou desativar ele pra fazer ser uma área segura, uma safe zone. Mas beleza, galera. Vindo pra cá, aqui no mar, normalmente nasce muito peixinho. Só porque eu falei, galera. Eu não tô achando nenhum peixe, velho. É que assim, rapaziada, ou encontro peixe ou vou encontrar drowning de aqui. Ó, aqui na frente tem alguns peixes, galera. Eu não sei porquê, mas os peixes no Minecraft dropam um XP até que legal, ó. Se liga, eu vou derrotar dois peixes e eu vou ficar com quase um de XP, galera, ó. Pegar esse XP aqui. Olha isso, mano. Um peixe quase encheu a minha barra. Ó lá. Nossa, quase consegui um de XP apenas com dois peixinhos, galera. E o peixe é inofensivo, além de ele me dar alimento, ele não vai me atacar de volta. Então é um mob muito tranquilo pra você conseguir seu primeiro XP. Que nem eu acabei de conseguir aqui, ó. Temos o meu primeiro XP. E com esse um de XP, galera, eu posso tá virando o fogo fato. Mas o fogo fato com a sua forma suprema, moleque. Olha isso daqui. Bom, só que eu falei que esse relógio era um pouco diferente do normal. Mas aqui no meu inventário tem isso daqui, ó. O ultra supremo. Mas eu ainda não posso tá utilizando o ultra supremo. Por quê? Porque esse relógio aqui, ele tem o total de 33 alienígenas. E eu só posso tá utilizando as formas ultra suprema quando eu liberar esses 33 alienígenas. Ou seja, eu tenho que conseguir 33 de XP. Bom, como o meu primeiro alien é o fogo fato, ele não é nada fraco. Até porque ele normal já tem aqui uma regeneração 2. Ele na sua forma suprema tem regeneração. Ele não tem regeneração, é verdade. Ele não regenera. Mas ele é bem mais forte. Pô, já tá tranquilo, eu acho, pra eu conseguir um de XP com o fogo fato, galera. Na real, um de XP não, muitos de XP. Eu vou tá tentando enfrentar um monstro da hora, galera. Eu acho que eu vou tá tentando enfrentar um monstro. Olha, ó. Deixa eu vir aqui pra minha forma normal só pra entrar. É, ele fica grandão assim, galera. Mas beleza. Ih, tô tacando fogo nas coisas. Tá, eu vou entrar aqui e vou tentar derrotar uns monstros que eu vi que tava nascendo aqui, mano. Eu vi que tava nascendo, eu não tô doido. Deixa eu subir aqui só pra ver se eu acho, ó. Tem zumbi. Vamos pegar aqui o XP dele. Ó, mais um esqueleto. Já vou pegar dois de XP, galera. Perfeito, dois de XP. Eu vou subir lá pra cima. Espero que tenha alguma coisa lá em cima me esperando. Pô, e aqui em cima essa dungeon já foi explorada, galera. Pô, que tristeza, velho. Pô, mas eu tô vendo algo. Ah, eu tô vendo algo. Olha ali, galera. Olha ali, galera. Pô, eu nunca fui pra lá, mano. Eu nunca fui pra lá. Beleza, eu acho que tá na hora de eu ir pra lá. Mas antes de tudo eu vou ver qual foi o segundo alien que eu liberei. Porque se for um alien que voa, eu vou tá utilizando ele. Ah, eu liberei o gosma, galera. Pô, o gosma é da hora, mano. O gosma tem uma regeneração muito boa. Só que ele não tem forma suprema, mas o gosma é legal, mano. Eu gosto do gosma, velho. Comenta aí, galera. Vocês gostam ou não gostam ou não gostam? Eu gosto muito dele. Mas, ó, galera. Aqui eu tô achando umas coisas muito cabulosas, velho. Tipo, muito cabulosas mesmo. Porque ali já tem uma estrutura que eu já enfrentei. Mas ali tem uma estrutura totalmente nova. Duas estruturas totalmente novas. Cara, eu vou explorar lá. Com certeza eu vou explorar lá. Antes de tudo eu já vou pegar minha espada, comida e maçã dourada caso eu precise. Mas eu acho que eu não vou precisar porque eu sou o gosma, né, galera? O gosma regenera muito. Eu vou lutar como gosma mesmo. Só porque eu gosto do gosma. Ele anda todo esquisitão assim, né, mano? Gosto bem da hora. Vamos entrar aqui nessa estrutura. O que será que tem aqui? É um vampiro? Nossa, é um vampiro talvez. Ai, calma aí. Eu quero ver. Entrei aqui. Caraca, é uma bruxa, velho. E ela é logo trocadora. Caraca. Ah, eu vou roubar essa bruxa só pra ela deixar de ser boba. Ninguém mandou ter um monte de frase de XP. Caraca, é logo uma bruxa, galera. Será que ela tem mais coisas aqui pra eu roubar? E ela não faz nada enquanto eu roubo ela. É logo que otária, mano. Caraca, galera. É logo uma bruxa, mano. Imaginava tudo aqui menos uma bruxa. Será que ela me bate de volta? Eita, bate? Nossa, mas ela é fraca, tadinha. E nem me dropa XP, galera. Eu roubei ela e ainda acabei com a vida dela. Mas, ó, beleza. Aqui eu tô encontrando outras coisas aqui. E já tem aqui esse monstrão, galera. Esse monstro com certeza vai me dar XP. Vamos lá. Até porque ele é forte. Vamos derrotar esse bicho. Derrotei ele. Nossa, ele me deu pouco XP, galera. O que é? Pera. Pera, que absurdo. Eu estou vendo aqui. Nossa, aqui tem um monstrão, cara. Eu não vou lutar contra esse monstrão com gosma, não, mano. Olha isso. Esse mundo tá absurdo, galera. Esse mundo tá absurdo. Eu vou tentar liberar mais um alien. Só pra estar enfrentando aquele monstrão ali, cara. Vamos lá, então. Vou derrotar todos esses bichos aqui, galera. Beleza, liberei aqui mais um XP. E vou derrotar mais aquele porque ele quer comer as galinhas. Mas eu vou defender as galinhas. Porque eu sou parte do time das galinhas, galera. Sempre protege as galinhas. Ah, perfeito. Quase 4 XP. Ou vou ter 4, vamos ver. É, quase 4, galera. Não deu pra pegar 4 XP. Mas aquele monstro tá tomando dano? Ixi, mano. Eu vou lutar contra ele já, galera. Eu vou lutar contra ele já. Antes que ele se derrote, eu quero XP pra mim, né? Ó, o próximo alien que eu liberei é o Cromático. Da hora. Da hora demais. O Cromático é muito forte. Então eu vou enfrentar ele utilizando o Cromático. Toma. Ou o Paralelepípedo. Olha esse bicho. Que isso? Já derrotei ele. Olha isso. Ele tá me dando bastante XP até. Olha aqui, galera. Eu tô conseguindo aqui 9... Ele chamou um monte de bicho aqui esquisito. Que tá invisível. Mas eu consegui quase 10 de XP aqui, galera. É, foi quase 10 de XP aqui que eu consegui. Nossa, e muita esmeralda, pelo menos, e ouro que eu vou estar utilizando bastante até. Bom, e eu também tinha pego aqueles negócios da bruxa, né? Eu deixei pra trás o negócio de... O frasco. Nossa, galera. Eu deixei pra trás, mano. Eu acabei perdendo aqueles frascos de XP. Pô, mano. Eu não queria perder eles não, galera. Porque senão eu já ia ter 10 de XP. Mas não tem problema não. Ó, o bom que tá nascendo bastante desses bichos aqui. Eu já vou estar conseguindo pegar os meus 10 de XP aqui ou até mais. Eu já vou... Nossa, eu achei que era 2. Beleza. Derrotei aqui. Beleza, 10 de XP. Vamos ver os aliens que eu liberei, rapaziada. Com 10 de XP, eu liberei o Enormossauro, que tem a forma suprema. Eita, tá explodindo tudo. É, eu sabia. Temos aqui também o Friagem, que também tem a forma suprema. Que, na minha opinião, é a suprema mais linda de todas. O Macaco-Aranha, com o Macaco-Aranha Supremo. O Supremo mais forte, que é o Eco-Eco. Liberamos também o Quatro Braços, que é da hora demais. O Artrópode. E, por último, o Bala de Canhão, que tem a Supremo dele muito irada. Olha isso, cara. É muito irado, mano. Mas, bom, eu vou voltar àquele meu objetivo inicial, que é conseguir liberar todos os aliens desse Omnitrix. E pra liberar todos os aliens do Omnitrix, eu tive a estratégia de ir pro Nether. Porque no Nether, além de nascer muitos monstros, também nasce bastante Mutantes. Que é um dos monstros que mais dá XP. Então, até que ficou fácil farmar. Rapaziada, consegui aqui 35 de XP, apenas utilizando o Eco-Eco. Eu falei que ia ser muito rápido conseguir todo esse XP no Nether. Desse jeito, eu consegui liberar todos os aliens desse Omnitrix aqui, rapaziada. Que, no caso, são muitos aliens. Olha o Choc Squat, mano. Ele da Supremacia Alienígena era bem diferente. Mas o mais importante não é isso, rapaziada. É que agora eu tenho, literalmente, a forma ultra-suprema. Tipo a desse gigante aqui, cara. Que não dá nem pra me ver. Mas eu vou mostrar aqui de algum alien normal. Tipo aqui, ó. Friagem, supremo, ultra-supremo, galera. Bom, agora eu tô muito forte. Como eu tô muito forte, eu vou pegar a missão diária aqui do nosso querido Ben 10.000. O Ben 10.000 passa missões diárias todos os dias. Por isso que é uma missão diária. Olá, Crazy. Eu sei que você é um encanador. E é por isso que eu vou te pedir um favor. Na Jungle tem os pandas de Jade, causando problemas. Poderia derrotá-los pra mim? Mas é claro, Ben 10.000. Porque desse jeito eu vou estar poder testando a força dos aliens ultra-supremos. Então vamos lá. Galera, eu tô vendo umas coisas muito cabulosas aqui na Jungle. E olha ali na frente. Que isso? Moleque. Calma aí, calma aí. Eu vou ter que parar pra analisar a situação. Opa. Calma aí que eu sou péssimo de pouso. Aí, pouzei. Galera, olha isso daqui. Ali tem uma estrutura. Aqui tem um monte de pandas Jade. Caraca. E ali tem uns humanos ali. Eu acho que foi os humanos que reportou, mano. Provavelmente esses pandas Jade estão em confronto com os humanos. Eu acho que é por isso que o Ben 10.000 me chamou. Cara, eu quero testar cada um dos ultra-supremos. Então eu vou lutar primeiro utilizando o fogo fato ultra-supremo. Nossa, que coisa cabulosa, galera. Que coisa cabulosa, mano. Tá, vamos lá que eu quero enfrentar um pandas Jade. Já caí aqui. Toma, toma. Será que ele vai me dar dano? Mano, ele nem me bate. Ele me dá nada de dano, galera. Mas ele é resistente. Eita, tem um monte vindo me bater. Derrotei um aqui. Caraca, ainda ganhei aqui a roupa de pandas Jade aqui. Mas eu não quero essa roupa pra mim, não. Calma, 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 calma. Vamos lá. Que eu quero estar testando agora o hernormossauro. O hernormossauro, opa, ultra-supremo, moleque. Fica todo vermelho. Vamos pegar aqui a minha espada. O hernormossauro, eu acho que é mais forte, né, galera? Um, nossa, dois tapas. Dois tapas o hernormossauro derrotou ele. Pega. Boa, perfeito. Agora vamos se transformar. Tá, galera, tem que sair correndo. Calma que já já eu pego ali. Priagem, supremo, ultra-supremo. Boa. Vamos pegar aqui a minha espada e vamos derrotar mais um. Nossa. Toma, toma. Ó, e eu posso estar utilizando o poder de fogo, o poder de gelo. E vou derrotar pelo menos um aqui. Vamos lá, vamos lá. Calma aí. Ó, eles... É, eles é fortezinho, tá? Eles não... Quando estão em banda assim, eles é forte, galera. Derrotei mais um. Então, vamos trocar aqui de alien mais uma vez. Caraca, é muito bom a friagem. Ele voa muito rápido. Vamos lá, então, macaco-aranha. Supremo, ultra-supremo. Nossa senhora, galera. Que absurdo, velho. Vamos lá. Calma aí que eu vou derrotar. Derrotei mais um com o macaco-aranha. O macaco-aranha é forte, hein, galera? Muito, muito forte. Agora faz isso daqui. Vamos lá, galera. Tá pegando fogo. Eco-eco. Supremo, ultra-supremo. Nossa, só as caixonas de som. É, já que eu tenho as caixonas de som, eu já vou chegar soltando as caixonas de som. Olha isso. Toma. E vai tomar aqui. Vai tomar duas tapas, né, galera? Ou três. Não. Olha, ele é mais fraco. Esse ultra-supremo, ele é mais fraco, galera. Mas beleza, vamos pegar aqui. Mas o bom que ele boa, ele é rápido. Nossa, eu vou acabar com todos os pandajados, velho. Tá, agora é bala de canhão. Supremo, ultra-supremo. Ó, ele não tem a forma bola. E ele é muito lento. Mas será que ele é forte? É, ele deve ser muito forte. Mas ele é muito lento, vamos ver. Um, dois tapas e eu acho que vai ser três. Não, ele é mais fraco do que o eco-eco. Caraca, o bala de canhão ultra-supremo é muito fraquinho, galera. Não sei se eu curti ele, não. Porque ele é muito lento e ele não é tão forte assim pra ser tão lento. Será que outro alien aqui meu deve ter o supremo? Tá, porque o estrela polar não é supremo, mas é absurdo, tá? O estrela polar é absurdo. Cara, eu não sei qual outro tem supremo, não. É, outros não tem supremo. Mas demorou, então. Não tem supremo? Eu vou de armar tu, galera. Esse aqui, esse Omnitrix é muito forte, cara. Esse Omnitrix aqui é muito, muito forte. Ó, eu vou derrotar aqui com ele de armar tu aqui, ó. Já derrotei de armar tu. Me destransformo. Vou estar utilizando agora o Tartagira. Tem até a forma aqui mais forte dele, que é essa forma aqui que você fica girando. Vou estar utilizando aqui os aliens de Agregor mesmo, galera. Toma aqui, ó. Um tapa derrotei com o Tartagira. Um tapa... Nossa! Tartagira é muito forte, galera. Que isso? Caraca, eu esperava que o Tartagira seria tão forte assim, não. Eita, tá vindo mais um pandazinho aqui pra mim. Tem mais dois pandas ainda, rapaziada. Eu vou derrotar agora com ameaça aquática. Vamos lá? Toma! Os aliens de Agregor é forte, galera. Os aliens de Agregor é muito forte. Vai ser derrotado. Vai. Ou ameaça aquática que tem, então, não é tão forte, não, galera. Ele tem bastante resistência, porque tá aguentando o pandajad. Mas de força, ele tem só força 3. Os pandajad não é fraco, não. Foi o que eu falei pra vocês. É porque os aliens que eu tava usando era muito forte, galera. Mas os pandajad aqui não são fracos, não. Derrotei mais um pandajad. Tá. Agora eu quero estar utilizando o último alien de Agregor, galera. E no caso... Não, não é o último, não. Mas aqui eu tenho o Amfibio. O Amfibio não tem força. Então eu nem vou usar o Amfibio, galera. Pô, o Amfibio aqui... O Amfibio, se eu não me engano, era pra ser o mais forte. Aquele tá o mais fraco. Ah, então vamos com ele, né? NRG. NRG tem força 5. Ah, eu vou derrotar ele muito rápido, galera. O NRG vai derrotar ele muito rápido. Toma aqui, ó. Se pá, já vai ser derrotado. Ó, vamos lá. Toma, derrotado, galera. Foi o que eu falei, mano. Esse Omnitrix aqui é muito forte, galera. Bom, conseguimos fazer o Omnitrix Ultra Supremo no Minecraft. Eu estava normalmente jogando no meu servidor de Ben 10, até que a garota Shacketrix chegou do nada. Crazy, mais uma vez você quis me deixar fora do seu servidor. Pô, garota Shacketrix, foi mal. Não é que foi na maldade que eu esqueci de convidar pro meu mundo. É que tá aberto. É só você entrar sempre. Vixe, lá é ele, boy. Agora você vai ter que fazer o meu Omnitrix. Ai, 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 rapaziada. Então quer dizer que a garota Shacketrix tá brava comigo e eu vou ter que fazer o Omnitrix dela? Tá, podemos dizer que temos um novo desafio. Bom, rapaziada. Então eu preciso preparar as coisas pra tá fazendo o Shacketrix. Mas antes de tudo eu preciso saber como faz o Shacketrix. Tá, pra fazer o Shacketrix eu vou precisar de um Omnitrix prototipo, várias redstone e eu já tenho uma maçã dourada. Caraca, o item mais difícil eu já tenho, que no caso é a maçã dourada. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer, rapaziada, vai ser... Eu não tenho como fazer um relógio. Ai, tá faltando a redstone, galera. Então podemos dizer que temos um problema. Que no caso é conseguir redstone. Bom, como eu tenho aqui o Super Omnitrix, eu já vou me transformar aqui no Arraia Jato, que é o alien mais rápido desse Omnitrix. E eu vou sair procurando, galera, algum lugar onde eu consiga estar pegando a redstone. Aqui já foi explorada, então eu sei que não vai ter. E essas dungeons aqui também já foram exploradas, junto com essa casa aqui de humanos. Então eu preciso ir pra um lugar ainda mais longe. Sabe aonde eu tô falando? Para o reino de tão, tão distante! E aqui na frente eu acabei de encontrar uma toca de humanos, galera. Bom, nessa toca de humanos não tem humanos, então eu tô com medo dela... Ela já foi explorada, cara. Ô, tristeza, velho. Ela já foi explorada, então eu não vou achar nada aqui. Tá, vamos ter que seguir, né, galera? Como diria a Dory, continue a nadar. Eu nem sei se o nome dela é Dory, né? Mas beleza. Continue a voar, continue a voar, continue a voar. Tá, parei, galera. Eu sei que eu parei. Bom, galera, encontrei outra casa de humanos. E dessa vez tem humanos. Então talvez, galera, possa ter itens aqui, redstone, esmeralda. Tá, vamos pegar aqui um pouco. Ô, mano, você não se preocupa de eu fazer isso daqui não, tá? Eu sei que isso daqui é roubo, mas é por um bem maior. Eu preciso dar um Omnitrix pra minha garota. Então pra isso eu vou ter que pegar aqui todas as redstone que você tem, que no caso são muitas redstone. Eu vou aproveitar e vou pegar algumas esmeraldas também, tá? Ó, já peguei aqui o suficiente. Eu não vou pegar muito não, então. Meu mano, tamo junto. Foi uma honra fazer acordo contigo. Você não me atacou. E ele troca um livro por... Olha isso! Caraca, molecote. Mano, eu vou te arrumar então, já que você quer cenoura. Tá aí, ó. Cenoura pra você, meu rei. Cenouras pra você. Vamos continuar fazendo esse negócio, né? Beleza, rapaziada. Estou em casa e agora eu consigo finalmente estar fazendo aqui um relógio. Perfeito. Eu vou transformar esse relógio em um Omnitrix. É só clicar aqui e virar esse Omnitrix que eu quero. E será? E será, galera? Será não? Eu consegui. Está feito o meu Shaqetrix, moleque. Vamos equipar porque esse relógio é muito lindo, cara. Na minha opinião, é um dos relógios mais bonitos de todos. Mas, infelizmente, eu não consigo invocar nenhum alien desse Shaqetrix. Até porque eu tenho zero XP. E no nosso servidor de main 10, cada XP é um alien de Omnitrix. Calma aí, calma, 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 calma. Estou vendo uma coisa, galera. Eu estou vendo uma coisa. Calma lá. Tá ali. Tá ali, galera. Olha ali em cima, galera. Vocês estão enxergando, né? Vocês estão enxergando. Sim, galera. Ali em cima está o seu like. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não deixa o like, deixa o likeão que ajuda muito o crescimento do canal. Porque o YouTube vai entender que o vídeo é bom e o vídeo realmente é muito bom e vai recomendar para mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho porque eu posto dois vídeos por dia. E desse jeito, você não perde nenhum. Demorou, galera? Agora eu tenho que ir em busca de conseguir o meu primeiro XP. Bom, galera. Eu tenho uma estratégia para estar fazendo com o Shaqetrix. E essa estratégia vai fazer o Shaqetrix virar um dos Omnitrix mais fortes de todos. Um, tipo, absurdo. Mas para eu conseguir fazer isso, eu tenho que liberar todos os aliens do Shaqetrix. Pô, rapaziada. Vai ser um trabalhinho, mas eu acho que eu vou conseguir fazer. Porque depois que eu liberar todos os aliens do Shaqetrix, galera, eu vou estar conseguindo fazer uma coisa incrível. Cara, normalmente eu não gosto de derrotar esses frangos aqui porque eles dropam pouquíssimo de XP, então eu não vou deixar para derrotar esses frangos agora. Ali na frente tem uma casa provavelmente de bruxa. Já já eu enfrento aquela casa de bruxa. Mas primeiro eu vou tentar enfrentar esses peixinhos aqui que dá mais XP para mim, né, galera? Os peixinhos aqui dão muito XP no Minecraft. Ó, só está difícil de acertar. Meu Deus do céu. Mas, ó, eu derrotei dois peixes, galera. E eu vou pegar aqui o XP. Na real, por que o XP não veio? Ah, está para lá, galera. Praticamente eu vou estar conseguindo liberar o primeiro alien do Shaqetrix só com apenas isso de XP, tá? Fica vendo? Foi o que eu falei. Derrotando só dois peixes eu consegui quase um de XP. Mas agora eu vou derrotar esse porquinho aqui, infelizmente. Vem cá, Getosbaldo. Press F, Getosbaldo, galera. Preciso do XP do Getosbaldo. Vem, Getosbaldo. E pronto. Um de XP. Agora com um de XP eu consigo estar invocando a quatro braços do Shaqetrix, galera. Olha que alien bonito. Ela é muito bonita, cara. E se eu bater em algum mob, ó, ó lá o que a quatro braços faz. Ela vai lá e vai derrotar ele. É isso que a quatro braços faz, galera. E não dropou XP. Que tristeza. Bom, pelo menos conseguimos liberar o primeiro alien do Shaqetrix. Agora eu vou ir pra algum lugar, eu acho que ali, onde tem um monte de Creeper. E vou estar tentando enfrentar outros aliens lá. Outros aliens não. Tentar enfrentar outros mobs. Eu só quero ver se aqui tem alguns ferros, galera. Porque com o Shaqetrix é bom andar de armadura, né? Andar sem armadura com o Shaqetrix aqui não é uma coisa muito inteligente, não. Então por isso que eu vou estar pegando aqui. Ó, ó. Vocês viram, né, galera? É sempre bom vir aqui e estar explorando essas coisas. Que, ó, já vou. Nem vou precisar fazer armadura. Eu não preciso fazer armadura, porque eu peguei uma armadura inteira e uma espada aqui nessa dungeon, que já foi explorada. Na real, era o ninho de um dragão, né? Bom, eu vou pra lá, porque ali eu tô vendo que tem algumas coisas ali bem peculiares. Tudo bem que já foi explorado. Mas sempre tem Creeper por lá. Então eu vou tentar chegar lá do outro lado pra ver se eu consigo derrotar alguns Creepers. E aqui na minha frente eu já estou avistando alguns Creepers. Na real, é só o Creeper, mas tá ótimo, né? Beleza, então. Vamos vir aqui. Equipe o Shaqetrix. Chama aqui o Quatro Braços. E vamos lá, vamos lá. Nossa, os Creepers tá todos juntos, galera. Meu Deus. Vem só um, vai. Vem só um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quatro Braços. Vai, Quatro Braços. Luta com o Creeper. Será que ele não luta com o Creeper, galera? Ah, Quatro Braços não luta com o Creeper. Nossa, então vou ter que pegar o XP sozinho. Caraca, por que você não luta com o Creeper, tá? Pelo menos eu liberei aqui o Chama, né? Vamos lá, Chama. Vem, 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 vem. Será que o Chama vai pelo menos enfrentar um Creeper? Eita, preula. Não luta. Eles não lutam com o Creeper, galera. Nossa, mas eles lutam com o Mob. Eu acho que só com o Creeper que não. Que tristeza, velho. Eu não consegui liberar outro alienígena aqui, galera, porque eles não lutaram, mano. Caraca, agora eu tô incrédulo. Tá, galera, estou enfrentando aqui um bioma totalmente corrompido, tá? Provavelmente aqui deve ter um Mob Ultra 4. Meu Deus do céu, mano. Viu, Jesus, tenha misericórdia. Amém, galera. Digita a meia aí no chat se você crê em Deus, hein? E olha isso. Meu Jesus amado. Olha isso. Mano, eu vou enfrentar... Eu vou colocar os meus Mob. Eita, eles me acertam daqui. Eles me acertam, galera. Calma, calma. Ataca eles. Olha lá, olha lá. O Chama tá atacando eles, galera. O Chama tá atacando eles. A Chama, no caso. Vai lá, diamante. Pula. Diamante não. Quatro braços. Pula lá. É o ninho deles aqui. Olha isso. Da onde ele me acerta, rapaziada? Mano, eu preciso regenerar minha vida. Vai, Chama. Derrota eles. Isso. Ô, quatro braços. Você tá de tiração porque você não tá querendo lutar, viu? Eu vou comer essa massa aqui, galera. E eu vou pro fight, mano. Eu vou pro fight. Vem, vem. Quatro braços. Agora você vai ter que vir lutar pra me salvar. Vamos? É, galera. Não deu muito certo essa história, não. Quatro braços não tá querendo me ajudar, não, galera. Por algum motivo, quatro braços aqui tá osso. Bom, rapaziada. Aqui na frente tem uma dungeon abandonada. Uma caverna. Taverna abandonada. Não sei o que falar. Mas eu sei que aqui nascem muitos mobs. Tanto que se eu olhar ali, galera, já tem até um... Tinha um protetor da floresta. Porque, mano, ali nascem muitos mobs. Então eu vou tentar pisar lá pra ganhar o máximo de XP possível. Ó, ó o protetor da floresta aqui, ó. Esses bichinhos aqui são do bem, galera. Eles são uns... Ó lá. Ó lá. Ele meio que protege a floresta desses monstros. Cara, eu vou até tentar comprar uma sopa dessa. Vai saber se essa sopa é boa. Eu nunca comi essa sopa. Será que ela me dá efeito? Dá nada, galera. Não, me dá sim. Ela me dá efeito. Só não sei do que que é esse efeito, não. Mas demorou. Entrei aqui. No começo não vai ter nenhum monstro, galera. Porque eles realmente demoram um pouco pra começar a nascer. Talvez se eu for subindo aqui eu encontro os bichos, né? Mas se eu ficar um tempinho aqui, ó. Já tô até ouvindo os barulhos. Se eu ficar um tempinho aqui, eu sei que eu vou encontrar... Nossa. Eu sei que eu vou encontrar coisas boas. Porque, ó lá. O esqueleto tá ali. O único problema é que tá nascendo esqueleto e esqueleto tá lá em cima. Rapaziada, começou a nascer. Calma, calma, calma. Começou a nascer. Eu falei que é só esperar um tempinho. Vem quatro braços. Vem chama. Calma. Esses bichos são fortes. Então, vai quatro braços. Vai quatro braços. Eu acho que o quatro braços já derrotou um. Derrotou! Boa! Agora o quatro braços derrotou, galera. Consegui aqui mais um XP. Agora eu liberei também o XLR8. E eu posso ficar em cima do XLR8. Então aqui, galera. Ó o Pelotar. Ó que coisa boa Pelotar aqui em cima, ó. Vai ser muito mais difícil dele me acertar, mano. Eita, só tem que tomar cuidado aqui. Calma. Sobe, sobe. Eu tenho que ganhar mais XP. Se eu tiver nove de XP, eu libero todos os aliens desse Omnitrix aqui, galera. Beleza, galera. Liberei mais um. Que no caso aqui é o Fantasmática. Olha, a Fantasmática é linda, tá, galera? A Fantasmática, ela é bem bonita. Tá, agora vamos tentar derrotar mais algum desses bichos. Vai, vai, meus monstros. Uh, meus alienígenas. Falta pouco de XP, galera. Falta pouquíssimo de XP. O ruim é que os bichos estão tudo lá em cima, né? Eu não vejo a hora deles descer aqui. Na real, eu vou tentar subir pra ganhar mais XP. Ó, tem mais aqui. Vamos. Olha eles ali. Olha eles ali em cima. Os pilantra. Desce aqui, pô. Desce aqui. Olha isso, mano. Tá, galera. Eu queria de verdade subir lá em cima. É que eu não sei se tem como. Nossa, tô tomando bola de fogo aqui. Nossa, galera. Tá, mas o bicho foi derrotado. O chama me acertou sem querer, mano. A chama me acertou. Tá, mas vamos pegar o XP. Ó, aqui embaixo tem mais XP. Beleza, 5. E liberei a diamanta. Vamos lá, que falta pouco XP agora, galera. Pra eu estar conseguindo liberar todos os aliens aqui do Sharketrix. Solta pouco. Vamos lá, rapaziada. Falta um de XP. Nasceu mais um aqui. Tem que tomar cuidado. Ai, vai, vai. Isso! Olha meus monstros, mano. Cara, meus monstros não. Meus aliens. Olha a besta. Será que eu consigo ficar em cima da besta? Consigo. Beleza, perfeito. Vou ficar em cima da besta, que é mais fácil de controlar ela do que o XLR8. Desce aqui, desce aqui, meu cidadão. Desce aí. Cadê o bichão aqui? Tá descendo as escadas? Desce aqui, desce, desce. Ele vai tomar só uma pra ficar malandro, galera. Tomou uma. Derrota ele aí, meus bichos. Ai, galera. Faltando um alien. Eu perdi, véi. Faltando um alien. Tá, beleza. Bom que é um só. Eu consigo pegar XP rápido, rapaziada. É um só. Vamos lá. Tente desanimar. Bom, rapaziada. Agora eu vou farmar aqui no Nether, né? É impossível falar que eu não vou conseguir um XP no Nether. Tá, entrei aqui. Nossa! Nossa! Olha isso! Acabou duplicando meus aliens, galera. Nossa, agora eu vou estar muito forte. Eu só tenho que tomar cuidado pro chama não me acertar, né? Porque a chama sempre tá me acertando. Tá, eu vou tentar subir ali. Eita, que bicho é esse? Nossa, me ajuda, aliens. Me ajudem, aliens. Ah, derrotou. Já derrotou. Caraca, moleque. Boa. Ai, mas eu ainda tô pegando fogo. Me ajuda aí, aliens. Me ajuda, aliens. Vai, eu preciso só de um XP pra vocês me deixar imortal. Será que já derrotou aquele bicho ali também? Não, não derrotou não. Derrota aí, bicho. Já era, derrotou. Vamos lá. Um XP, um XP, um XP. Perfeito, galera. Agora eu tenho os nove aliens desse Omnitrix. Vocês vão entender a coisa boa. Invoquei os nove aliens. Perfeito. Agora vocês vão aprender a como ficar invencível com o Shaquetrix. Estou aqui com o meu exército, rapaziada. Agora guarda esse off. E já era, moleque. Eu posso me transformar em algum desses aliens. Tipo o Friagem. E, mano, agora eu tenho um alien e um exército aqui comigo, galera. Então eu consigo enfrentar até mesmo um mutante sem ter dificuldade alguma. Aqui no Nether nasce bastante mutante de Piglin. Eu quero só estar mostrando a força desse mutante pra vocês, cara. É muito absurdo. O que eu tô fazendo aqui com o Shaquetrix não tá escrito, tropa. O que eu vou fazer no caso. Ó, achei um mutante, galera. Achei um mutante. Ó lá. Olha os meus mobs. Vou entrar na forma suprema pra não pegar fogo. E olha isso. Olha isso, galera. É os meus bichos batendo. É eu batendo. Já acabou com... Já a primeira vida dele aqui já foi. A primeira já era. Levanta aí. Ó lá, ó lá, ó lá, meus bichos. Eu fico aqui, ó. Sem tomar dano. Ó, ele derrotou. Ele derrotou alguns bichos meus. Mas, ó. Eu sem tomar dano, os bichos, ó. Ó, os meus aliens, o Shaquetrix, vai derrotar. A gente vai derrotar dois mutantes, galera. A gente vai derrotar dois mutantes. Calma. Ó. Eita, que eles tão começando a ser derrotados. Eu vou ter que invocar eles de novo, galera. Calma aí. Faz isso. Deixa eu só acabar com esse daqui primeiro. Nossa, tá nascendo um monte de mutantes. Eu vou enfrentar todos esses mutantes, galera. Eu vou enfrentar todos esses mutantes. Mas, pra isso, eu vou ter que fazer isso daqui. Pega o off. Nossa, me destransformei, galera. Pega esse off aqui também. Tá, aqui eu vou ter que correr firme. Vai, vai. Vem todos, vem todos, vem todos. Vem todos, vai. Todos aqui. Beleza, vamos lá. Fogo fato. Beleza, vou de fogo fato, galera. Já era, mano. Agora, meus aliens do Shaquetrix e mais a força do fogo fato. Olha isso. Cara, é muito tranquilo lutar assim. Eu literalmente fiz um exército pra mim. Eu já derrotei aqui um mutante. Eu ganhei muito XP. Vou derrotar aqui outro mutante, galera. Olha isso. Ele tá derrotando aqui alguns aliens. Mas não tem problema, não. Ele já derrotou quase todos, na real. Faltou só quatro braços aqui. Eita, pulou outro ainda. E derrotei mais um. E vou derrotar o último, galera. E vou derrotar o último. Olha que coisa boa. Vai lá, vai lá, meus aliens. Vai, meus aliens. Derrota aqui, fantasma. Eita, derrotou a fantasmática. Vou ter que virar supremo. E toma. Nossa, galera. Olha isso, mano. É muito fácil. Você cria um exército com o Shaquetrix, velho. O que eu tô derrotando de mutante aqui não tá escrito, rapaziada. Não tá escrito, mano. Cara, que tranquilo. Usa a alien e o Shaquetrix. E depois eu ainda vou derrotar aquele mutante ali, galera. Não vai safar, não. O Nether aqui é muito bom pra farmar XP. Eu vou liberando o alien dos dois Omnitrix, pelo menos. Já era, derrotei mais um. Ô, coisa boa, galera. 30 de XP. Cara, é desse jeito que você faz o Shaquetrix ficar invencível. Bom, acho que chegou a hora de eu falar com a garota Shaquetrix. Bom, galera. Antes de eu entregar o Shaquetrix pra garota Shaquetrix, é óbvio que teremos o nosso cutinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cutinho dos inscritos é o Anthony, que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 com metade Homem-Aranha, metade Ben 10 e utilizando um Omnitrix. E teremos também o desenho do Bruno, que fez esse desenho sensacional do Crazy utilizando o Super Omnitrix. Sim, esse relógio que eu estou aqui no meu pulso. Bom, galera. Hoje só teremos dois desenhos, porque vocês estão esquecendo de mandar os desenhos. Então, volta a mandar desenho, tá? Caso vocês queiram aparecer no cutinho dos inscritos, só mandar o desenho no meu Instagram, que tá aparecendo agora aí na tela. Segue lá, manda o desenho que vocês vão aparecer. Teremos também o João Araújo Vasconcelos, a Franciele Almoaz e também o Anderson Victor JC, que são membros aqui do canal. Porque se você virar membro aqui do canal, além de ganhar vários outros benefícios, como o modpack que eu jogo, o addonpack, acesso de vídeos antecipados, grupo exclusivo do Discord e muito mais, você também aparece em todos os cantinhos dos inscritos do canal com uma placa colorida. Não poderias deixar de fora também a palavra do dia. Então, por favor, escutem a palavra do dia. Isaías 41, 10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o seguirei com a minha mão direita vitoriosa. É, galera. Essa é uma das frases mais fortes da Bíblia. Não temas. Pois se você tem Deus no seu coração, andando do lado dele, se você está caminhando com Jesus, você não precisa ter medo. Porque ele nunca perdeu sequer uma batalha. E ao lado dele, ao caminhar do lado dele, você não precisa ter medo de nada. Bom, essa foi a palavra do dia. Digita amém aí se você crê. Garota Shaquetrix, demorei, mas consegui. Na real, não demorei não. Foi rapidinho. Mas eu estou aqui com o seu presente. O famoso Shaquetrix. Esse Omnitrix tão peculiar. E como promessa é dívida, né? Desafio dado é desafio cumprido. Tá aqui, ó. O seu Omnitrix. Agora o Shaquetrix é seu. Ah, gostou do seu Omnitrix, garota Shaquetrix? Bom, aí sim. Muito obrigado por ter feito o meu relógio. Ah, foi nada, garota Shaquetrix. Tá ligado que qualquer problema que você tiver, você pode contar comigo. De todos os Omnitrix, a U. O Shaquetrix é o Omnitrix mais peculiar de todos. E eu nem preciso falar isso. Por vários motivos, ele é peculiar. Mas depois de eu conhecer a garota Shaquetrix, eu tive uma baita ideia. Eu estava analisando o Shaquetrix e eu vi que ele é um dos Omnitrix mais poderosos de todos. Você consegue usar a estratégia de usar mais de um Omnitrix ao mesmo tempo. Então eu tive a brilhante ideia, galera. Será que eu consigo fazer um exército de Shaquetrix? Bom, eu não sei. Mas é o que veremos. Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia no nosso servidor de Ben 10. E podemos dizer que o trabalho hoje vai ser um longo trabalho e um difícil trabalho. Até porque aqui nessa área de Ben 10, existe dois Shaquetrix. Que no caso é o Shaquetrix normal e uma fusão do Shaquetrix com o Carnitrix. Que é uma fusão totalmente proibida. E o meu objetivo é simplesmente conseguir fazer esses dois Shaquetrix em apenas um dia. Até porque algo maior está por vir. E quando eu falo de algo maior, estou falando nada mais, nada menos do que o seu like. Sim, galera, deixa o like que ajuda muito a recomendação do canal. Porque o YouTube tem o entendimento que o vídeo é bom e ele vai recomendar pra mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto dois vídeos por dia e desse jeito você não perde nenhum. Primeiro eu tenho que fazer dois Shaquetrix que se usa. Dois Omnitrix prototipos, maçã dourada e pó de redstone. Só que aí que está o problema, galera. Se eu vir aqui no meu baú, eu não sei se eu vou ter todos os itens, né? Até pegando aqui no baú de minério, eu tenho o ouro e as esmeraldas necessárias. Mas eu não tenho uma redstone. Porém, eu não vou ser bobo e eu já vou preparar aqui dois relógios normais. Vou me transformar em dois Omnitrix prototipos, que vai ser o que eu vou precisar. Na real, eu vou precisar até de mais, só que eu não consigo fazer mais. Então tá ótimo esse daqui. E vou usar aqui o meu Super Omnitrix, galera, pra eu tentar pegar um pouco de maçã, né? E como eu poderia pegar essas maçãs? Vindo aqui nessa floresta, me transformando. Sim, galera, no Armatu, o famoso terremoto. Por quê? Porque o Armatu, galera, dando apenas um tapa, ele consegue quebrar todos, assim, os blocos, só com tapa. Então, eu vou quebrar aqui algumas árvores e vou esperar essas árvores dropar maçã, né? Porque é assim, se eu não me engano, é a forma mais fácil de eu conseguir pegar maçã. Tudo bem que não é tão fácil assim pegar maçã, mas eu acho que assim vai ser fácil. É porque eu não tenho nenhuma maçã aqui no meu inventário. Mas eu acho que fazendo esse processo aqui, galera, logo, logo vai começar a cair maçã dessas árvores, tá? Pelo meus anos de Minecraft, eu tenho quase certeza que logo, logo cai. Ó, galera, acabou de cair uma maçã aqui. Boa! E agora eu preciso encontrar outra maçã. Eu não sei se quebrando, assim, as árvores, a maçã vem mais fácil, galera. Mas eu acho que se deixar, elas é mais fácil de spawnar do que quebrando, sendo bem sincera. Bom, eu preciso pegar só mais uma maçã, então eu acho que não vai ser uma missão tão difícil, não. Ai, que susto! Nossa, galera! Nossa! Alguns aliens do Shacketrix estão me seguindo por algum motivo, velho. Eu acho que a garota Shacketrix mandou. Eles me seguem. Achei, galera. Achei mais uma maçã. Perfeito. Agora eu tenho todas as maçãs. E agora só me resta eu conseguir pegar as redstone. Galera, bem aqui na frente tem um acampamento de humanos. Esses humanos, eu não sei se eles são do bem ou são do mal, mas a partir do momento que eu pisar ali embaixo, todos vão me atacar. Então eu vou ter que virar um alien bem resistente pra aguentar isso. E falando em resistência, nada supera o bala de canhão. Ainda mais se eu usar a forma suprema dele e me transformar em bola. Bom, galera, normalmente esses bichos aqui, eles são bem fortes e bem ágeis e hábios. Eu vou tentar vir aqui sem fazer eles me atacar. Talvez assim eles não me ataquem. Ou eles dropam a maçã. Me ataca, né? Me ataca, né, galera? Eu acho que eu vou ter que pegar um alien resistente a fogo. Tipo fogo fato supremo. Aê! Desse jeito aqui eu sou imune a fogo, galera. Nossa, eles estão todos me atacando, cara. Eu não quero derrotar eles, galera. Por que eu não quero derrotar eles? Porque eles sempre vão encher os baús se eu não derrotar eles. Agora, se eu derrotar esses bichos aqui, não vai ter ninguém pra encher os baús. E os baús desses caras normalmente são muito bons, mano. Mas pelo que eu tô vendo aqui hoje, não tá bom não, véi. Tem muita, tipo, esmeralda, mas não tem a redstone que é o que eu quero. Eita, será, galera? Será? Ah, eu não tô vendo isso. Tá ruim, tá ruim. Opa, vambora, 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 vambora. Não quero arrumar mais um crenca com esses caras. E olha a mira deles, mano. Olha a mira deles. Olha onde eles estão me acertando, ó. Olha a mira. Os caras não erram um tiro, rapaziada, um tiro. Oh, mas peraí. Aqui tem dragão. Ó, vai nascer o dragão, vai nascer. Nasceu, nasceu o dragão. Ultra Supremo. E já era. Vamos derrotar esse dragão e aproveitar que eu não pego fogo. Porque aqui com certeza eu vou estar conseguindo... Já era. Aqui com certeza eu vou estar conseguindo redstone, galera. Vamos lá. Nossa, mentira. Não é possível que não vai vir redstone, galera. Não, não, não é possível. Ah, tá. Se não vem redstone, eu ia ficar muito triste. Mas muito triste mesmo. Mas eu preciso pegar mais redstone, tá? Não é todos os baús que tem redstone, galera. Eu tô vendo isso. É, esse também não tem redstone. Não tem redstone, sério. Eu tenho 14 redstone só, galera. Ah, mano, acho que 14... Ah, não. Tinha mais aqui, 16. Cara, eu não sei se 16 redstone é o suficiente para eu estar fazendo dois Shaquetrix, não. Eu preciso conferir isso. Vamos ver aqui se eu consigo fazer, galera. Pra fazer o Shaquetrix, eu vou ter que fazer duas maçãs douradas. Eu já tenho aqui. Perfeito. E agora eu deixo a maçã dourada aqui. O Omnitrix aqui. Será que dá pra colocar dois? Não, não dá. E a redstone assim. Ó, eu fiz um Shaquetrix. E agora eu vou fazer o segundo Shaquetrix. Perfeito. E agora que eu tenho aqui o Shaquetrix, galera, eu consigo invocar todos os aliens. Que é a Quatro Braços, a Chama, a XLR8, a Fantasmática, que, pô, é muito bonita. A Diamanta, temos também a Ultra T, a Besta e a Insectoide. Eu consigo chamar todas essas garotas aqui pra me ajudar na jornada. Até porque eu não sei se vocês sabem disso, mas eu já fiz o Shaquetrix. Só que esse Shaquetrix que eu fiz, eu tive que dar de presente pra uma pessoa, tá, galera? Sim. Eu dei esse Shaquetrix pra garota Shaquetrix. Bom, agora um Shaquetrix eu tenho. Só me resta fazer esse Shaquetrix aqui, que é aonde vai ser difícil as coisas. Por quê, galera? Porque eu preciso fazer um Carnetrix, mano. E fazer o Carnetrix não é nada fácil. Eu vou precisar de Obsidian, um Omnitrix Prototipo e também Estrela do Nether. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o Omnitrix Prototipo, tá, porque eu não sou bobo. Fiz ele aqui. E agora eu vou atrás das Obsidian, galera. Bom, deixa eu ver se nesse Omnitrix aqui eu tenho o Fantasmático. Bom, se eu não tenho o Fantasmático aqui, nesse daqui eu tenho o Fantasmático. Aí, me transformei no Fantasmático. Vou ficar intangível por 10 segundos. E nesses 10 segundos eu tenho que achar muita Red Story. Não, não, não. Sobe, 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 porque eu só tenho 10 segundos, só tenho 10 segundos. Nossa, deu tempo bem em cima da hora, galera. Mano, eu ia fazer uma burrice, mas eu não vou fazer essa burrice antes. Eu não vou cometer essa burrice, não. Antes de tudo eu vou fazer aqui um balde e vou colocar água nesse balde aqui. Agora sim eu posso me transformar aqui no Fantasmático. Vamos lá, rapaziada. Eu tenho 10 segundos pra chegar naquela lava. 10 segundos. Eu acho que vai dar certo. Ah, já deu certo, galera. Já deu certo, já deu certo. Aí, consegui chegar aqui. E o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou, mano, colocar água. Sim, vou colocar água aqui em cima. Aí essa água vai tudo virar Obsidian. Olha lá, tá virando Obsidian. Vou colocar água aqui também. E agora que virou Obsidian, o que eu vou fazer? Vou me transformar no Armatu. Se liga, né, eu pegando essas Obsidian, galera. Mano, olha que absurdo. Olha que absurdo, galera. Pegar a Obsidian com a Armatu. Já era. Temos as Obsidian também. E agora o único item que tá faltando é o mais difícil, que no caso é a Estrela do Nether. Pra eu conseguir a Estrela do Nether, galera, eu tenho que derrotar o Wither. Vocês sabem a dificuldade disso? Bom, eu sei. Mas eu acho que pro Ben 10 não vai ser difícil não, tá? Até porque eu já vou entrar aqui no Nether transformado no Gosma, que tem uma regeneração bem absurda. Porque eu sabia que ia entrar tomando dano, galera. Eu sabia que ia entrar aqui tomando dano. Mas não tem problema não. Agora eu vou ter que me destransformar do Gosma muito rápido. Vira aqui o Arraia Jato. E beleza, galera. Agora eu preciso encontrar um Mutante Esqueleto. E ele nasce bem aqui, ó. Nossa, que sorte, mano, que já tava bem aqui na frente. Tá, eu preciso encontrar um Mutante Esqueleto. Encontrei? Será? Não, só Esqueleto normal. Preciso encontrar um Mutante. Será que o Mutante Esqueleto não tá nascendo, galera? Aqui já foi um derrotado. Bom, em algum momento vai nascer o Mutante Esqueleto. Eu só espero que não demore. Porque eu preciso derrotar ele. Achei. Achei um bem ali na frente. Demorou. Vamos destransformar aqui. Calma, calma, calma. Pra lutar contra aquele Mutante eu vou virar o Diamante. Demorou. Esse Diamante aqui é bem forte, galera. Porque ele tem a absorção do Cromático. E tem logo dois! Oh, coisa boa, viu? Coisa boa, minha tropa. Não derrotar esses bichos aqui que eles vão dropar logo a cabeça pra mim. Eu só não posso cair aqui, galera. Não posso cair aqui. Oh, o Diamante não voa, né? Tristeza, vou pegar bloco. É, eu poderia sair colocando bloco de Diamante, mas eu não vou... Você vai ficar fazendo isso mesmo comigo? Eu vou tentar mais uma vez. Mas se você fazer isso comigo, eu vou ter que apelar. Ah, só pensei, só. Só pensei. É, ele me derrubou, galera. Ele me derrubou. Tá, vamos parar de enrolar e vamos subir aqui com o Diamante. Nossa, eles já estão explodindo tudo, galera. E com o Diamante aqui... Nossa, já era. Beleza, derrubei mais uma vez. Nossa, caraca, tá muito difícil lutar contra eles. Nossa, eles estão explodindo tudo aqui, rapaziada. Eu acho que eu vou trocar de Alien, mano. Eu vou trocar de Alien. Vou virar algum Supremo. Tá, limpa aqui o meu inventário. Mano, eu vou pegar um Supremo que vou... É com o Eco! É com o Supremo! Marcha, galera. Eu tenho o Supremo mais forte aqui na minha mão. Não sei porque eu tava perdendo tempo lutando com o Diamante. Ó, vou derrotar eles rapidinho aqui, galera. Derrotei um. Boa! Já vamos pegar aqui... Ai, o XP. Vamos subir. Eu não quero XP, né? Eu quero a cabeça deles, mano. É que ele fica dropando essa cabeça aí que ele tá cuspindo. Vamos derrotar o outro aqui rapidão com o Eco Eco na mão, galera. O Eco Eco vai derrotar ele na mão, mano. O Eco Eco é absurdo que ele derrota ele na mão. Deixa eu chegar perto aí, fio. Já era derrotado, galera. Peguei tudo. Beleza, galera. Eu consegui pegar aqui oito crânios de esqueleto derrotando esses dois mutantes. Por isso que a minha ideia era derrotar eles. Eu já vou aproveitar que eu tô aqui no Nether com o Eco Eco. Cara, eu não sei se eu vou conseguir derrotar o Iter muito rápido com o Eco Eco, mas vai ser meu foco. Aqui perto não tem... Ah, encontrei isso daqui que eu tava procurando, rapaziada. Era isso daqui que eu estava procurando. Porque o que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar e eu vou fazer outra espada de ferro, né? Aproveitar que eu tenho aqui ferro. Fazer mais duas espadas de ferro. Vou virar aqui o Eco Eco Ultra Supremo, que ele é mais forte. E já vou invocar o Iter, galera. Vou invocar o Iter aqui no Nether mesmo, porque é o bom que ele não vai quebrar lá. Nossa, olha o que eu fiz. Meu Deus do céu. Mas o bom que fazendo isso daqui, galera, eu sei que ele não vai quebrar a minha vila. Então, oxi. Tá errado? Será que eu fiz errado, galera? Areia da Almas. Ó. Oxi. O Iter não tá vindo. Eu vou tentar invocar em outro lugar, então. Ah, veio sim. Meu Deus do céu. Era só bug. Tá, o Iter. Espero que ele não voa pra longe. Espero que ele não voa pra longe. Ah, ele vai ficar ali na lava, né? Putz, galera. Eu não queria que ele ficasse na lava. E depois pra eu pegar essa estrela do Nether vai ser muito difícil. Mas olha o dano que eu dou no Iter, mano. Esse dano que eu dou aqui no Iter é absurdo, galera. Só não tô enxergando nada. Talvez seria mais inteligente eu lutar com ele utilizando o Friagem, né? Cadê ele? Achei. Saiu da lava, né? Saiu da lava, né, cretino? Saiu da lava, seu cretino. Vem cá, fio. Toma, toma, toma. Nossa, olha o dano, olha o dano, olha o dano. Ele vai começar a invocar um monte de bicho aqui, ó. Ele invocou um monte de mutante, galera. Tá invocando um monte de mutante. Ele já tá em choque, ele tá em choque. Se invocou um monte de mutante, tá em choque. Olha ele fugindo, tá em choque. Sou o eco-eco ultra-supremo, moleque. Toma, toma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, já era, galera. Derrotei o Iter, deixa eu sair daqui. Ih, mano, eu vou aproveitar. Calma. Eu vou aproveitar que eu derrotei o Iter e eu vou tentar pegar o XP dele com o outro Omnitrix já. Vamos lá, eu não quero pegar todo o XP, só quero pegar a Estrela do Nether. Peguei a Estrela do Nether, deixa o XP aí. Vocês vão ver a minha estratégia em ação, galera. Vocês vão ver a minha estratégia em ação. Me destransformo. Cadê a Estrela? Não, eu vou ter que voltar lá e pegar a Estrela. Vai, galera. Vamos lá, de friagem rapidão. Eu só quero só a Estrela, eu não quero o XP. Cadê a Estrela? Aqui, a Estrela tá aqui. Beleza, sobe, 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 sobe. Vai ser agora, rapaziada. Coloco aqui, Carnitrix feito. E pra fazer a fusão, ficou voltando só a Redstone. Eu queria pegar o XP. Ah, agora eu fiquei triste. Agora eu fiquei triste. Nossa, agora eu tô totalmente na bad, galera. Eu achei que eu já ia conseguir fazer a fusão. Acho que eu nunca me iludi tanto assim, nunca. Mas já diria o ditado, quem tem amigos, tem tudo. Ali na frente tem o meu amigo Hidro, galera. É com ele que eu vou falar. Mãos para o alto. Mentira, eu não vou te roubar, não. Oxe, tá doido? E aí, Hidro, quanto tempo, cara? Ué, pode entrar, a casa é sua. Opa, não fala isso. Ah, já que a casa é minha, né? Será que eu consigo achar a Redstone? Não, não, não. Não desse jeito, sai fora. Entendi, é que eu quero a Redstone, mano. Eu compro de você se você precisar ou sei lá. Pô, precisa não, pô. Relaxa, eu tenho aqui. Eu usei ainda agora, ó. Quantas você quer? Mano, eu precisava de oito. Pô, mano, mas aí você leva minhas Redstone e tudo também. Então eu vou te devolver uma. Põe oito aí? Põe, te devolvi uma. Ah, tá. Obrigado, então. É nóis, meu rei. Agora que ele me deu isso daqui, galera, eu consigo fazer outro Shaquette Trix. Calma aí, eu tenho dois. Ah, tá. Eu achei que ia perder um Shaquette Trix, galera. Que medo, eu tenho dois. Perfeito. Agora, mano, se liga, rapaziada. Se liga não, né? Porque eu não posso invocar a Alien. Porque esse Omnitrix é novo, galera, e eu não tenho XP. Cada Alien é um XP. Então o que eu vou fazer? Hum, vamos pensar, Geovane, vamos pensar. Ah, eu tive uma ideia. A minha ideia vai ser pegar esse Omnitrix aqui, que eu já tenho todo ele liberado. Eu vou virar aqui o Arraia Jato. Vamos lá. Agora eu vou ter que ser ligeiro, rapaziada. Como assim ligeiro? Eu tenho que achar o lugar que eu derrotei o Eater. Que talvez eu possa ter um pouquinho de sorte do XP ainda tá lá, galera. Lembra que eu tava guardando um pouco de XP? Então, era pra essa ocasião. Mas cadê? Ah, é por aqui. Será que o XP vai tá aqui, galera? Será que o XP vai tá aqui? Se eu não me engano, tinha sido aqui que eu lutei contra o Eater? Foi aqui perto, galera. Foi aqui perto. Mas eu acho que não vai ter mais XP, não. Ah, agora eu tô triste. Ou será que vai? Um bicho tá aqui, né? Ó, um dos bichos que o Eater chamou tá aqui. Tá ali o XP. Tá ali o XP. Tá, eu vou ter que ser muito ligeiro, galera. Eu vou ter que ser muito ligeiro. Mas tipo, o ligeiro ao extremo. Como assim o ligeiro ao extremo? Vamos pegar esse Omnitrix aqui rapidão. Calma, sai de lá. Sai, 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 sai. Sai dali, sai dali, sai dali. Vem pra cá. Vamos. Beleza. Equipa aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu não posso tomar um tapa daqueles bichos, mano. Eu não posso tomar um tapa, galera. Pega o XP. Um XP. Dois XP. Não, não, não foi dois. Desce mais um. Agora vai dois. Não veio dois ainda. Não veio dois. Tá, tá. Não veio dois, mas pelo menos eu vou invocar meu primeiro alien. Que no caso é esse quatro braços aqui, que é muito bizarro. Tá, já que eu não posso transformar nos outros. Vamos tá fazendo isso por enquanto, só pra liberar meu inventário. Eita, vamos lá. Hernão Mossauro. Demorou. Vamos lá. Hernão Mossauro e quatro braços lutando junto. Hernão Mossauro e quatro braços lutando junto. Será que eu tenho aqui uma espada? Tenho. Beleza, que eu quero ganhar mais XP, moleque. Desse jeito eu vou ganhar XP com os dois Omnitrix, galera. Porque a quatro braços tá aqui invocada. Vamos lá. Eu não vou nem usar o Supremo pra você, Fiote. Eu não vou nem usar o Supremo aqui pra você. Vai lá, quatro braços. Derrota ele. Eu confio. Ele derrotou a quatro braços. Tá? Pode? Eu não vou pegar o XP. Agora, galera, eu pego o XP com esse Omnitrix aqui. Será que eu vou ter liberado... Liberei todos, liberei todos, liberei todos. Eu tenho quase certeza. Deixa eu ver. Ai! Calma aí. É, galera, o bicho me pegou antes. Isso pode acontecer também. Mas fazendo essa estratégia aqui, galera, eu consegui liberar todos os aliens do Carnetrix. No caso, eu tenho essa fusão aqui de quatro braços do Carnetrix e do Carnetrix normal. Por isso que ela tem oito braços. É uma fusão, né? Temos a Shaman também. Que olha isso. Ela é muito linda, né, mano? Linda e bizarra ao mesmo tempo. Temos a XLR8, que... Coitada, mano. Olha isso. E temos também a fantasmática, que é muito feia, né? Porque é do Carnetrix. Temos aqui a diamanta, que... Meu Deus do céu. Olha essa diamanta aqui. Ela tá... Tá doida até. Temos a insectoide. Olha aí. Oh, todos os aliens ficam muito mais feios, né, galera? A besta. Olha lá. A besta. E temos aqui a outra insectoide. São duas insectoides? Eu falei errado, né? Eu falei errado. Era outra T, né, galera? Outra T. Bom, temos esse Carnetrix aqui. Mas assim, galera. Se eu pegar agora o outro Carnetrix... Olha o que eu consigo tá fazendo aqui, galera. Eu tô usando dois Omnitrix ao mesmo tempo. E olha o baita exército que eu fiz, mano. Olha isso. É um baita exército. E agora, pegando esse Omnitrix aqui... Eu posso tá usando um baita alien forte. Tipo eco-eco-supremo. Sim, eu fiz todos os Shaquitrix, galera. Pra tá invocando ao total de 18 meninas e usar ainda um alien supremo. Ou até mesmo um alien ultra supremo. Cara, eu arrisco a dizer que desse jeito eu tô muito forte, velho. Tipo, muito forte. Que loucura é essa? Ai, caí. Que tá acontecendo aqui? Crazy! O quê, mano? Falta só uma coisa pra eu fazer meu Omnitrix. Calma aí. Deixa eu tirar as meninas daqui. Pronto. Elas voltou. O que que falta? Adivinha o que é? Headstone? Sim! Você levou minhas últimas headstones! Eu tenho só uma, mano. Ah, você tá me zoando. Eu não tô. Você não tem no seu baú aí, não? Não, cara. Eu te dei tudo que eu tinha. Nossa. Eu tenho ouro. Serve? Crazy. Isso daqui é uma headstone. Certo. Isso parece com ouro. Mano, você quer que eu vá atrás de headstone pra você, então? Peraí. Eu, 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 eu tenho headstone aqui comigo. Foi mal, eu não tinha percebido. Ah, mano. Por que você faz isso, cara? É nóis. Porque, mano. Demorou ainda, demorou. Mano, esse cara é muito esquisito, galera. Por isso que eu não conto segredos pra ele. Mas eu fiz um exército. Eu quero ver, eu quero ver a reação dele lutar contra esse exército, mano. Eu quero ver a reação dele. Cara, você tá me observando de longe? Cara, que eu gosto de ver quando o vizinho dá xilique. Como assim xilique? O que que você, o que que você tava ouvindo? Só ouvindo gritando, eu quero minha recompensa. Ah, isso você ouve, né? Quando eu falo, tô precisando de headstone, aí ninguém ouve. Eu que te entreguei a headstone, mano? Mentira. Tá vendo como você é? Demorou, mano. Cara, mas olha, olha esse Omnitrix que da hora que eu tô usando. Caraca, mano, esse daí é monstro, hein? Esse daqui é brabão, cara. Eu, eu, eu tô curtindo ele demais. Ainda tem uns aliens dele que eu ainda não vi. Mano. Você contou usar o Super Omnitrix mesmo? Como assim? Ué, você tá usando o Super Omnitrix mesmo. Ah, olha aqui, ó. Toma. O que que você acha que acontece quando junta um Carnitrix e um Shaqetrix? É, o Shaqetrix é aquele lá que você tava spawnando o Zag, né? Acontece isso. E o Carnitrix é o... O que é isso aqui? É o Carnitrix. Meu Deus, que bizarro. Gostou da oito braços? Oito? Meu Deus, eu não tinha visto que ela tinha oito braços. Só que eu tenho medo desse daqui, ó. Dessa daqui. O que é isso? Ah, não, cara. Que coisa feia, Crazy. Você não gostou das minhas amigas? Cara, eu não quero você fazendo esse tipo de experimento na porta da minha casa, não. Por quê? É só umas amigas aqui, ó. Posso vir aqui, ó. Ó. Ah, não, 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 não. Ô, não bota dentro da minha casa, não. Eu vou... Ah, não. Peguei mandando me atacar. Ah, ah, ah. Muito engraçado, Crazy. Mano, você me atacou. Quero ver se você vai falar a mesma coisa pro Kravatak Supremo. Nó, ah, já que você vai usar Supremo, posso fazer uma coisa? É uma estratégia que foi o que eu... Lembra que eu tinha falado? Uma estratégia que eu nem lembro a palavra? É, sim. Uma estratégia de mestre, um tipo de mestre. Ó, se liga, não me ataca. Calma. Eu não vou atacar, não. Você tá vendo, né? Cara, que fantasmático feio. Para de falar assim das minhas garotas. Agora, calma. Ih, você tem um gosto estranho, hein? Ó. Duas garotas. Eu é. Cara, você tá usando dois ao mesmo tempo? Agora, calma aí. E toma. Yes. Você spawnou dois de coisa de alien e ainda se transformou num eco eco supremo. Então, eu descobri que com o Shark Tricks você pode usar quantos Omnitrix você quiser, cara. Que irado. Ah, velho. Mas eu ainda tenho coisa aqui que eu não testei. Deixa eu ver se tem alguma coisa irada aqui que vai te deixar de boca aberta. Ah, eu acho que eu achei uma coisa aqui. Você tá pronto, Crazy? Eu tô com medo, mas beleza. Tô. Então, prepare-se. Pra raça absoluta. Nossa, você tá explodindo a vila. Você tá explodindo a vila. Eu sabia. Explodiu? Eu sabia. Eu sabia. Ô, cara. Esse é o poder que pera a onipotência. Nossa, mas esse daí é um alien X diferente, cara. Me explica aí sobre esse alien X aí, por favor. Ô, você tá me atacando mesmo? É, eu tô atacando. Olha, você bota essas aberrações aqui perto da minha casa. Vamos, garota. Você tá atacando fogo na loja, Hidro. Ah, não tô. Eu tô salvando a loja. Nossa, por que você... Eu tô atacando esses aliens tudo bizarro. Para de bater nas minhas garotas. Sai fora. Por que, mano? Vai todo mundo sentir o poder da raça absoluta. Eu vou tirar elas. Eu vou tirar elas. Eu vou tirar elas. Eu vou tirar elas. Tirou? Tirei, tirei. Para de bater nas minhas garotas aí, cara. Tá bom, então. Cara, você pediu pra eu te explicar esse alien X aqui, mas nem eu sei, cara. Deus. Eu não sabia que ele vinha junto com esse Omnitrix. Eu não sabia que tinha ele nesse Omnitrix aqui. E alien X feio. Ô, esse alien X é muito forte, cara. É o supremo. É, então. Eu tô vendo. Ó, faz esse teste aqui, ó. E dá um tapa. Eita, calma aí. Não, não, não. De tapa, tapa, tapa. Não, não explode, não. Você vai construir isso. Você vai construir isso. Você vai construir isso. Você vai construir isso. Foi mal, Crazy. Desculpa. Ah, mano. Eu não vou mais brincar com você, cara. Destransformei, destransformei. Volta aqui. Era pra você me dar um tapa com ele que você ia me dar um tapa só e ia de vasco, mano. Ah, é? É verdade, sim. Eu queria te mostrar isso, mas você explodiu tudo. Ô, você não vem pesar na minha consciência, não, que eu fico triste. Não, desculpa aí. Vai. Se transforma olhando pra lá. Pra cima, pra cima, pra cima. Pra cima? Uhum. Tá bom, então. Aí. Ah, entendi, porque era pra olhar pra cima. Aê, você viu? Aí vai explodir tudo lá em cima. Agora, ó, me dá um tapa. Tá bom. Eu falei. Meu Deus! Eu falei. O cara evaporou. Eu falei. Pra eu vencer esse alien X, o Hidro, eu teria que chamar todas as garotas do Shaq Tricks e também usar um alien muito forte além do padrão, tá ligado? Senão não derrota, ó. Porque, ó, vou te ensinar. Esse daqui é o Eco Eco. Não, não, não. Fraco. Calma, calma, calma. Não, não. Volta aqui, volta aqui, me mostra. Ó, vamos lá. Agora, ó, esse daqui é o Eco Eco, certo? Certo. Eu posso virar o Eco Eco Supremo, mas pra eu conseguir derrotar o Alien X, eu teria que virar o Ultra Supremo. Ultra Supremo? O que é isso, Crazy? Eita, olha meus bração. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Que bizarro. Só que mesmo assim eu não te derroto, sabia? É. É o Lé. Você tá feliz. Para de me bater. Vem cá, vem cá. Gente, dá um abraço. Você vai acabar comigo. Vem cá, gente, dá um abraço. Não, você quer brincar? Você quer brincar? Eu vou chamar todas as garotas. Calma. Calma. Agora você vem, mano. Ah, não. Agora você vem que eu tô bugado. Atualmente, aqui no mundo de Ben 10, eu tenho o Super Omnitrix. O Omnitrix que me dá as formas supremas dos alienígenas. E esse Omnitrix é muito poderoso. Mas assim, galera, vocês que assistiram o Ben 10, sabem que esse Omnitrix tem uma evolução. E as pessoas até hoje se discutem se a evolução desse Omnitrix é mais forte ou mais fraca. E é por esse motivo que eu vou estar testando a evolução do Super Omnitrix no Minecraft. E estou falando nada mais nada menos do Omnitrix definitivo. Sim, galera. O definitivo, ele é a evolução do Super Omnitrix. Pra fazer esse Omnitrix, eu vou precisar do Omnitrix recalibrado e diversas esmeraldas. Só que assim, galera, se eu vim aqui e olhar o meu baú, eu tenho muitos minérios, mas nenhuma esmeralda. Tá, e eu não quero perder tempo, porque eu realmente quero estar fazendo o Omnitrix definitivo. Então eu já vou virar aqui a toda velocidade o Arraia Jato, que é o alien mais rápido desse Omnitrix aqui. Na real, ele é o alien mais rápido de todos, né? Nenhum alien é mais rápido do que o Arraia Jato. E, rapaziada, eu vou procurar um lugar que eu consiga esmeralda rápido e fácil. Um lugar que eu não apanhe muito e que não seja tão difícil assim. E também tem que ser um lugar que nunca foi explorado, né? Até porque esse daqui já foi explorado. Como vocês podem ver, tem vários diamantes aqui. Mas talvez essa parte aqui não tenha sido explorada, galera. Ainda tem dragão, coisa boa. Ah, ainda também tem vários Pillards aqui, então vai dar pra explorar em dobro. E como os Pillards já estão loucos aqui querendo me atacar... Calma, 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 eu quero virar um... Meu Deus, até o dragão tá me atacando. Tá, galera, eu tenho que virar aqui um alien que não toma dano de fogo. Então, vamos lá, vamos lá. Fogo fato, galera. Beleza, vou de fogo fato. Deixa eu pegar aqui a minha espada e vamos derrotar primeiro esse Pillard aqui. Meu Deus, galera, eu peguei um efeito chamado mal pressádio. Eu nem sei pra que serve isso daí, mas Jesus tá comigo, né? Vamos lá, então. Vamos lá, galera, vamos subir. E o dragão tá me seguindo. Beleza, vamos tentar derrotar esse dragão aqui. Vai, 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 vai. Derrota o dragão, derrota o dragão. Vou ter que virar Supremo, galera. Boa. Tá, na forma suprema, eu consigo derrotar o dragão. Coisa boa. E agora que eu já derrotei o dragão, galera, eu vou dar uma olhada na base dele, né? Até porque a base do dragão tem diversos baús. Meu Deus, eu acho que o dragão derrotou os bichinhos que ficam aqui presos. Ele derrotou, que tristeza. Tá, mas eu vou poder explorar aqui os baús. E esses baús de dragão sempre tem esmeralda, galera. Não tem muitas esmeraldas, tem alguns lugares que eu consigo achar mais esmeraldas. Mas aqui tá ótimo, né? Tá mais do que suficiente. Opa, calma aí. Eu vou pegar esse daqui, galera. Esse daqui vai ser útil pra mim no futuro. Mas demorou. Eu vou pegar aqui todas as esmeraldas. Consegui oito esmeraldas. Esse daqui é ótimo. Eu acho que ouro eu tenho bastante, mas eu vou aproveitar e vou pegar alguns, né? Porque a gente não sabe quando vai faltar. Tá, acho que assim tá ótimo de ouro. E eu vou subir aqui na casa dos pilordes, né? Porque talvez os pilordes pode ter esmeralda, né, galera? Talvez. Não é certeza que eles tenham, né? Mas é um grande talvez, né? Porque eles são bem plantrinhas. Eu não tô achando a entrada disso daqui. Eu tô ficando maluco se eu não achar a entrada. Mano. Cara, eu não sei entrar aqui não, mano. Eu não sei entrar aqui não, galera. Eu vou entrar da forma mais errada possível, porque eu não sei entrar aqui. Beleza. Taquei fogo em tudo. Resolvido. Eu não queria tacar fogo em tudo, mas resolvi o problema, galera. Resolvi o problema. Eu não consigo subir aqui. Vou ficar pequenininho. Vamos lá, vamos lá. Ai, eu tô pegando fogo do meu próprio fogo, galera. Eu estou pegando meu próprio fogo. Tá, não pode ter pilordes aqui. Ai, tem pilordes. Sim, galera. Eu realmente morri daquela forma. Da forma mais tosca de todas. Pô, mas pelo menos aqui na minha frente tem uma base de humanos. E as minhas esmeraldas estão aqui comigo. Bom, galera. A base de humanos, ela é 880. Eu vou entrar aqui com o fogo fato. Eu não vou atacar eles, porque eles não me atacam. Eles só me atacam se eu invadir a base deles ou se eu roubar eles. E vai ser o que vai acontecer. Eu vou fazer os dois. Mas, por enquanto que eu tô aqui de boa, eles não vão me atacar, galera. Eles só vão ver aqui um fogo fato mesmo andando pelo mundo. E eu vou tentar cair ali. Calma lá. Cair aqui. Beleza. Até então eles não estão me atacando. Até então eles não estão me atacando. Até então eles não viram que eu tô fazendo isso. E eu vou pegar as esmeraldas. Eles não viram. Eles não viram, galera. Eu peguei e vou sair fora. Vou sair fora. Consegui passar na miúda se os caras nem me vê, galera. Consegui passar dos humanos sem sofrer um de dano, cara. Um de dano. Bom, agora é só voltar pra minha casa, porque eu tô muito longe. Cheguei na vila, galera. Sim, estou aqui na vila dos youtubers. Na real só tem eu e o Hidro, né? Sim, galera. Aquele carinha ali, ele é um youtuber, tá? Pra quem não sabe. Hidrozinho, tá aparecendo aí na tela. Momento de divulgação, momento de divulgação. É isso aí, galera. Já que teve o momento de divulgação, teremos o momento do seu like. Então se você tá assistindo esse vídeo e não deixou o like, deixa o like. Inscreva-se no canal. Lá vem. Oi, oi, oi. Então, amigão, lembra aqueles um dó que você me pediu? Lembro, com certeza. Você tem como me devolver aí, fazendo um favor? Cara, eu acho que eu não tenho nota de um dó, mano. Sério? É, eu tenho só nota de... Bom, sem dó. Ah, cara, você tá me zoando. Devolve o meu dó, vai. Eu tô zoando. Tá aí, tá na mão, pai. Tá na mão. Muito obrigado por prestar um dólar. É, galera. Esse cara já me emprestou um dó uma vez e não tem por que eu não emprestar pra ele também. Mas, beleza, vamos voltar aqui ao nosso foco principal, que no caso é fazer um rel... Calma, que agora deu um choque de realidade. Galera, deu um choque de realidade porque eu não tenho uma redstone. Eu esqueci que precisava de redstone pra fazer relógio. Cara, ele não pode me ver. 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 Beleza? Redstone. Redstone. Ele não tem redstone, galera. Ah, não, galera. Eu vou ficar atrás de redstone. Rapaziada, eu achei uma mansão aqui que eu nunca vi no Minecraft, mano. Eu nunca vi essa mansão no Minecraft, galera. Cara, eu acho que aqui tem que ter uma redstone. Nossa, tem um monte de pillard. Eu não... Cara, eu só vi essa mansão no Pixelmon, mano. Eu achei que essa mansão nem existia de verdade. Caraca, essa mansão realmente existe, galera. Eu achei que era só do Pixelmon. Que loucura. Tá, aqui tem redstone, galera. Eu só preciso achar, mas aqui com certeza tem redstone. Tá, rapaziada? Aqui eu vou pegar redstone, tá? Eu sabia que aqui eu pegaria redstone, porque aqui sempre tem. Agora é só ir embora. Só ir embora. Vambora, moleque. Vambora. Agora que eu tenho a redstone, é só eu fazer aqui um relógio. Transforma esse relógio em um Omnitrix, que no caso é esse daqui. E colocando ele no meio, e desse jeito aqui eu faço o Omnitrix recalibrado. E agora com o Omnitrix recalibrado no meio e em volta de Omnitrix, eu consigo ele, galera. O Omnitrix definitivo está na minha mão. Na real, no meu pulso. Mas infelizmente eu não posso me transformar em nenhum alien desse Omnitrix. Até porque meu XP foi zerado, eu tenho um novo Omnitrix. Por isso que eu tinha... Eu perdi. Eu perdi os frascos de XP, galera. Ai, 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 ai. Tá, vamos guardar pelo menos o meu relógio ali, pra eu não perder ele logo logo, né? E se liga como a minha casinha de Omnitrix está ficando, galera. Cada vez mais bonita. Mas demorou então. Agora eu preciso estar conseguindo um pouquinho de XP pra estar testando a força desse Omnitrix. Eu posso derrotar essas galinhas, mas elas não dropam nada de XP, galera. Além de ser mob pacífico, os XP delas são bem fraquinhos, ó. Eu vou derrotar 3 e eu não vou ganhar um de XP. Se eu ganhar, vai ser só pra queimar minha língua. Eu não vou ganhar, cara. Eu conheço essas galinhas. Olha aí, ó. Eu sabia. Essas galinhas aqui é horrível pra dar XP. Bom, mas vamos derrotar mais uma aqui só pra dar ali, né? Um de XP. Veio um de XP. E o primeiro alien desse Omnitrix é o Chama. Tá, é o Chama, galera. É igual o primeiro alien do Omnitrix prototipo, né? O protótipo. Então ele não é tão interessante assim de eu estar jogando. Eu quero estar testando aqui os aliens, galera. Do Ben 10 Omniverse, né? Eu vou ver se eu consigo ganhar um de XP com alguma coisa que tenha por aqui. Pra ver se eu consigo ganhar XP. Tipo, aqui na água pode nascer alguns Drowned, né, galera? Drowned dá um XP legal. Tá, vamos ver se a gente tem a sorte aqui de achar um Drowned, galera. Achei. Boa. Vou pegar aqui minha espada e... Toma. Será que eu ganhei dois de XP derrotando só um Drowned, galera? Eu acho que não, hein? É, eu não ganhei dois XP. Pô, mas aqui tem uma baita caverna, né, galera? Eu vou pular nessa baita caverna aqui. Vou jogar até o fogo do chama pra iluminar. Porque, ó, aqui tem vários... Aqui pode ter vários mobs, galera. Que nem o Creeper ali, ó. Tem Creeper, tem uns bichos aqui bem esquisitos. Então vamos lá. Venha, Creepers. Derrotei um Creeper. Ganhei dois de XP. Derrotei outro Creeper. Beleza, vamos testar o meu outro Alien. Que no caso é o Shock Squad. Olha aqui, o Shock Squad é muito... Oh, Enderman. Eu olho na sua cara porque eu não tenho medo de você, Enderman. Eu sou o portador do Omnitrix, cara. Me dê XP. 3 de XP. E vamos derrotar aqui essas coisas que vai vir um monte de aranha e tentar ganhar 4 de XP. Perfeito, galera. Tô com 4 de XP. Talvez derrotando essa bruxa aqui eu chego a 5. É, eu não consegui chegar a 5 de XP, mas tá ótimo, galera. Esse Enderman aqui vai me ajudar. Toma aqui esse poder. Toma, ele desviou. Mas já tá pegando fogo. Cadê ele? Vem. Vem. Toma. Mesmo assim não me deu 5 de XP. Ô, tristeza. Nossa, mas olha essa aranha aqui. É um porco-aranha. Oxi. Sai fora, porco-aranha. Derrotei. Tem que me dar muito XP. Ai, 6 de XP. Perfeito, galera. Eu consegui pegar alguma... Não, não consegui pegar. Tá, eu vou ver outro alien aqui que talvez possa me tirar daqui. Blox, você me tira daqui. Tirou. Boa. Liberei aqui o Blox, galera. Que é um alien de Omniverse. É um alien que ele tem uma regeneração muito absurda. Eu liberei também o Grava-Ataque. Olha o Grava-Ataque aqui. É outro alien muito poderoso. Temos o Enormossauro. É, eu tinha que fazer a vozinha do Enormossauro. Eu sei disso. E temos também o Friagem Granão, galera. Pô, dizem que o Friagem, ele é mais feio, real. Mas ele é mais forte pelo fato dele ter o peito estufado assim. Então ele é bem mais forte, mano. Só que assim, galera. A vantagem desse Omnitrix é que são aliens puros. Não são aliens que, tipo... Posso se dizer em puros, que nem o do Super Omnitrix. São aliens ápice do seu poder. Porém, eles não têm a forma suprema. Que nem aqui, ó. O Enormossauro não tem forma suprema. O Azimuth não é fã de forma suprema. Aqui, ó. O Friagem também não tem forma suprema. Então assim, tem pessoas que falam que os aliens supremos é mais forte. Mas tem pessoas que falam que os aliens desse Omnitrix aqui é mais forte. Aí eu vou deixar pra vocês comentar quais aliens é mais forte desse Omnitrix ou do outro. E falando em nível de força, aqui nesse templo acabou de nascer um mutante zumbi. Bom, eu acho que eu vou enfrentar ele. Acho não, tenho certeza. Vamos lá. Grava-ataque. Será que o Grava-ataque derrota, galera? Pô, ele tem muita força, mano. Acho que o Grava-ataque derrota. Vamos lá. Vamos Grava-ataque. Eu acho que eu consigo fazer o bicho voar. Ele vai voar e vai cair tomando dano. Ele vai voar tomando muito dano, galera. Se ele não cair na água, né? Cai na água não, meu filho. Ih, não caiu na água. Então, só toma aqui um tapa e eu derrubo ele. Não, não derrubei. Caraca, esse mutante é resistente, mano. Enquanto você tá aí, ó. Sobe, 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 sobe. Eu vou fazer ele tomar muito dano de queda, galera. Ele vai tomar muito dano de queda. Opa! Caiu na água, meu filho? Você caiu na água, filho? Você não vai cair na água mais, não. Eu vou tirar ele dali e vou fazer ele cair em outro lugar. Vem aqui, me segue. Sai na água. Sai na água. Ah, ele não consegue sair da água? Então toma. Então toma, já que você não consegue sair da água. Toma mais um aqui. Beleza, derrubei ele. Eu vou tentar tirar esse bicho da água, galera. Eu não sei se jogando mais pra lá ele vai sair da água. Nossa, ele tá muito alto, velho. Ah, ele cai na água sempre. Se ele não cair isso na água, galera, o gravataque ia derrotar com certeza esse bicho de altura. Mas eu vou derrotar ele aqui. Perfeito, eu derrotei ele. E olha o tanto de XP que eu ganhei, galera. 15 de XP, mano. Bom, com esses 15 de XP, eu liberei aqui o Ratt, como vocês podem estar vendo. Que é o meu alien favorito. Eu liberei essa página aqui inteira com ameaça aquática. Nossa, essa ameaça aquática é forte, tá? Essa ameaça aquática é forte. Eu quero estar vendo aqui. Astrodactilo. Esse daqui eu não conheço. Ah, meu Deus. Meu Deus. Ele é rápido, pelo menos. Cara, eu vou mostrar só os aliens aqui que eu não lembro. Ó, o pior, ele é invencível, tá, galera? O pior, ele é invencível. Ele não é derrotado. Porque ele tem a regeneração muito alta. Mas ele tem zero de força. Ele tem fraqueza. Tá vendo aqui o Vompiro, que é muito bonito. O Glutão Puro. O Glutão Turvo. Iguana Ártica. Olha, ela tá bem bonita, a Iguana Ártica, né? E o último alien que eu liberei é o Besta. Olha o Besta com a coleirinha. Que da hora, mano. Bom, agora que eu liberei muitos aliens, eu quero estar domesticando um monstro. Então, eu vou pegar aqui algum alien que voa, que tem um voo rápido. Será que o Vompiro tem? Ele não tem um voo rápido, galera. Cara, será que demora pra eu liberar o Arraia Jato? Eu vou com esse daqui, ó. Esse daqui tem um voo rápido, galera. Eu ia falar do Arraia Jato, mas olha o voo aqui desse bicho, mano. Beleza. Eu preciso estar voando agora pra um lugar que eu consiga encontrar uma fera. Até porque eu quero estar dominando essa fera. Encontrei! Encontrei uma fera! Sim, galera. Eu quero domar um dragão, mano. Tá, pra eu domar esse dragão, se eu não me engano, eu vou ter que usar isso daqui. Será que vai funcionar? Não, eu tenho que derrotar ele primeiro. Vai, eu só não posso... Eu tenho que tomar cuidado pra eu não matar ele. Eu tenho que derrotar ele, não matar. Então, vamos lá. Ele é forte. Ô, esse daqui tá forte, tá? Ele tá demonstrando muita força. Aí, ó. Derrotei. Domestico. Domestico. Ah, ele não quis ser meu! Mano, mas ele é muito forte, galera. Eu gostei desse dragão. Eu vou tentar achar outro dragão pra domesticar ele. Ele é muito forte, esse dragão aqui, ó. Eu vou deixar esse vivo. Eu vou deixar esse dragão vivo. Esse dragão realmente me impressionou, galera. Vamos tentar achar outro. Eu vou ter que derrotar vários e vários dragões pra juntar muita escama. E eu vou domar aquele, mano. Eu vou domar aquele. Ó, aqui vai nascer outro dragão. Fica vendo? Nasceu. Boa. Deixa eu guardar isso. Tá, pra estar enfrentando ele, eu vou estar indo de Ratt. Ratt te provando o contrário. Esperava um novo alien. Achou errado, otário. Tá, galera. Parei de cantar. Olha isso, ó. Falei aqui. Dragão era muito mais forte, galera. Esse dragão aqui, ele é fortezinho também. Mas o outro... O outro tava absurdo. Esse daqui só não tá deixando chegar perto, mano. Acho que o outro... Esse daqui não tá mais inteligente do que o outro, galera. Mas o outro era muito mais forte. Vamos, vamos, vamos. Eu quero pegar as escamas, beleza. Peguei nove escamas. Acho que nove escamas não é o suficiente, galera. Então vamos guardar aqui o resto. Vou até juntar minhas espadas aqui. Eu já vou atrás de outro, mano. Bom que eu vou liberando mais aliens. Liberei aqui agora o Quatro Braços. Olha esse Quatro Braços, que louco. E também o Diamante. Tá, mas beleza. Eu vou virar aqui aquele alien lá que voa. E vamos em busca de outro Dragon. Que eu acho que já vai ter um aqui na minha frente. Vamos ver. Tem outro Dragon. Apareceu, tá. Vamos lá, então. Dessa vez eu vou de Diamante. Calma, calma. Beleza, vamos derrotar aqui o Diamante. Calma. Beleza. Derrotar o Diamante não, né? Derrotar o Dragão. Boa. E agora eu tenho 18 Parishard. Talvez seja o suficiente. Estou voltando pra ir de encontro com aquele dragãozito, né? Tá. E eu vou lutar com ele utilizando o Quatro Braços. Vamos lá, Quatro Braços. Por que você fez isso? O Guardião da Floresta derrotou ele. Por que, cara? Não, velho. Por que tudo deu errado, galera? Agora eu tô... Eu ainda peguei as escamas dele. Ah, mano, o Guardião da Floresta derrotou ele, galera. Ah, eu fiquei magoado, mano. Eu fiquei muito magoado agora, galera. Fiquei muito magoado. Eu vou ter que achar outro dragão que seja poderoso. Aquele dragão era muito forte, cara. É pior que eu vi. Eu demorei muito. O Guardião da Floresta simplesmente derrotou o dragão que eu queria pra mim. Pô, galera, ele foi de Vasco. Todo mundo comenta F, por favor, tá? Tá, galera. Aqui vai nascer outro dragão. Eu espero que esse dragão seja forte. E eu vou lutar usando o Vampiro porque tá de noite? Cara, dá pra ser. Vou lutar usando o Vampiro. Tá de noite mesmo? O Vampiro enxerga de noite? Tá, vamos lá. Vai ser minha primeira luta usando esse alien. Ih, toma, dragão. Toma, dragão. Eu tenho que tomar cuidado pra não matar ele, né, galera? Eu tenho que só fazer ele dormir. Esse é que tá forte, tá? Esse é que tá forte. Toma. Calma. Desvia. Dá sua mordida. Toma. Calma aí, calma aí, calma aí, meu filho. Ah, ele tá ficando muito bravo. Não vou, não. Será que eu derrotei? Tá, eu tenho que só fazer ele dormir. Ele dormiu. Dormiu. Tá, eu tenho 27 escamas, galera. 27 escamas. Tomei. Eu tomei. Eu tomei o dragão, galera. Eu tomei o dragão. Eu tomei o dragão. Ó, agora ele não me ataca. Calma aí, eu pego fogo de qualquer jeito, tá, galera? É porque o dragão não me ataca que eu vou deixar de pegar fogo. Ah, eu preciso de uma cela. Mas será que ele me segue? Não, ele vai ficar aqui paradinho, né? Fica paradinho aí, meu filho. Ninguém vai te derrotar. Eu vou atrás de uma cela e eu já volto. Eu sei aonde eu consigo uma cela, galera. Eu sei aonde. E é bem aqui que eu consigo encontrar a cela. Bem na casa de nômades. É, não faz sentido nômades ter casa, porque nômades não tem casa, né? Nômades tem acampamento. E eu acho que isso aqui é um acampamento, né, galera? Não é uma casa não, mano. Mas beleza. Vamos vir aqui, ó. Ó, além de ter cela, galera, sempre tem cela aqui. Tem muitas esmeraldas. Então eu vou aproveitar e vou pegar tudo. Tá, eu espero que o meu dragão esteja lá. Espero que nenhum monstro tenha derrotado ele, galera. Eu tô voando aqui com o vampiro, mesmo ele sendo um pouco lento. Só por conta da visão noturna dele. Mas beleza, eu acho que o meu dragão vai estar ali ainda. Cadê? Espero que esteja, espero que esteja. Tá ali, tá ali o meu dragão. Boa, moleque. Vamos falar com ele. E olha que coisa boa, galera. Desse jeito eu consigo montar e andar no dragão. Além de eu ser o portador do Omnitrix, eu domo dragões agora, mano. Não tem jeito, não tem escolha. Pois esse dragão aqui agora é meu, galera. É totalmente meu. E a vila tá logo ali na frente. Eu quero só ver a cara do Hidro quando ele ver o meu dragão. Oxi! Cara, por que você destruiu minha casa? Eu não sei. Mano, você não sabe por que você destruiu minha casa. Você tá falando comigo? Você tá na minha casa e minha casa tá destruída. Não, não fui eu que destruiu sua casa, não. Eu achei que era você, cara. Você tava usando o Alien X. Mano, olha o meu relógio, cara. Não era eu, eu tô domando o dragão. Era o Alien Supremo. Eu não tenho nem Alien Supremo. Passou aqui, destruiu tudo e saiu vazado. Você tá aí um dragão. Sim, cara. Eu ia te mostrar o dragão é porque você destruiu minha casa, Hidro. Eu não fiz nada. Não fui eu, cara. Eu juro pra você. Mas só tem eu e você no servidor, mano. Ô, Crazy, acredita em mim, cara. Eu tô te falando. Não fui eu que explodi a sua casa. Cara, só tem você na vila, velho. Eu vou embora, Hidro. Você destruiu minha casa, mano. Sem eu fazer nada pra você. Cara, eu não sei por que o Hidro fez isso, galera. Mano, eu não fiz nada pra ele. Mano, eu ajudei ele diversas vezes. Ele destruiu a minha casa. Só tem eu e ele no servidor. Não tem como não ter sido ele. Ah, velho. Eu vou embora, galera. Eu tô muito triste, mano. Será que ele tá mentindo ou ele tá falando a verdade? Ah, eu não sei, cara. Mas por que ele destruiu a minha casa, mano? Eu estou aqui na minha casa de Omnitrix. Sim, galera. Eu tenho tantos relógios que eu tenho até uma casa específica pra tá guardando eles. E aqui nessa minha casa eu tenho diversos Omnitrix. Tipo esses Omnitrix aqui que são bem ruins. Eu assumo que eles são horríveis. É, os Omnitrix também tem dessas, né? E aqui eu tenho dois Omnitrix que é bom. Que no caso é o Super Omnitrix e o Omnitrix da nanotecnologia. Que são das Omnitrix mais fortes atualmente. Tá, aí vocês devem estar falando. Bom, se ele tem uma casa só pra Omnitrix, com certeza ele deve ter uma mansão. E é daí que vocês se enganam. Até então, essa daqui era a minha casa, galera. Só que, infelizmente, a minha casa foi explodida. Ah, chegou! Ah, mano. Crazy! Crazy, 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 crazy! Mano, eu não tô feliz com você. Você explodiu a minha casa, cara. Não, cara. Para de dar errado. Eu não explodi a sua casa. Eu tenho uma surpresa pra você. Cara, só tinha eu e você aqui no mundo. Como não foi você que explodiu a minha casa? Ainda mais porque sua casa não tem nem por... Nem... Olha, tem nada, mano. Tem parede. Você tá menosprezando a minha casa? Jamais. Minha esposa tá explodida. Você que explodiu a minha casa aí, mano. Não, não explodiu a sua casa. Para com isso. Tá bom. Eu fiz uma surpresa pra você porque eu achei que você podia estar triste. Qual é a surpresa? Então, você perdeu a sua casa. Então, eu resolvi te dar uma casa nova. Olha aqui. Mano, isso aqui é minha casa nova. Isso aqui é uma casa? É, uai. Eu achei que isso daqui de longe era porque você é o arte de um cocô, Hidro. Mas, bem que isso é o arte de um cocô? Cara, eu só usei terra porque era o material assim que eu tinha mais fácil acesso, mas... Não precisa menosprezar a casa, não. Olha aqui, ó. Pode ver que na porta aqui tá enfeitadinho, ó. Bonitinho. Cara, você destrói a minha casa pra minar uma casa de terra, malandro. Cara, calma aí. Ô, você já chega entrando nos negócios. A casa tem teto solar, tem banheiro, tem até uma cama de casal que você falou que é casado com uma mina imaginária. Mano, ela não é imaginária, mas... Cara, olha aqui. Eu vou me ver... Olha o tanto de fornalha. Você pode fazer muita comida aqui. Cara, se você gastou um monte de pedra pra fazer tudo isso de fornalha, por que você não me fez uma casa de pedra? Cara, se eu fizesse uma casa de pedra, você não ia reclamar do mesmo jeito? Ah, mano. Beleza, Hidro. Beleza, Hidro. Beleza, Hidro. Eu vou embora, mano. Eu tô bravo. Você não gostou. Você explodiu minha casa e me deu um quadrado. Eu não explodi a sua casa. Cara, só tinha você aqui. Como você quer que eu acredite em você, véi? Ah, quer saber, Crazy? Eu vou te provar que não foi eu que destruí a sua casa. Eu quero ver, mano. E se você quiser, você pode explodir essa casa aqui também. Ou ingrato. Não, você explodiu minha casa, cara. Tô triste com você. Bom, esse cara é um cara de pau, galera. Ele explodiu a minha casa, fez um quadrado de terra e ainda tem a audácia de falar que isso daqui é uma casa. Cara, isso daqui não é uma casa, galera. E não tem como falar que não foi ele porque só tem eu e ele no servidor. Bom, mas vamos voltar ao nosso objetivo inicial, né? Como eu não tenho mais casa, pelo menos eu quero ficar mais forte. E o meu objetivo é nada mais, nada menos do que fazer todos os Omnitricks que o Ben já utilizou. Sim, galera. Saindo do Ben 10 clássico até mesmo o Ben 10 Reboot. Bom, desses relógios eu já tenho alguns. Eu tenho o Super Omnitricks e esse daqui não conta, né, galera? Porque é um Omnitricks bebê. Então eu só tenho o Super Omnitricks e o Omnitricks definitivo. E ainda falta alguns Omnitricks pra mim. Deixa eu pegar aqui o meu definitivo e prontinho, né? Porque eu não posso ficar sem relógio. O problema agora, galera, é que pra mim vim usar minhas coisas. Olha isso. Eu não sei nem se aqui ainda tem uma crafting table pra mim, cara. Ainda tem nem uma crafting table pra mim. Olha que absurdo. Bom, galera. Mas com os recursos que eu tenho, eu consigo fazer aqui um relógio. E fazendo um relógio, eu consigo fazer o Omnitricks prototipo. O protótipo. Mas ainda assim, galera, vai ficar faltando mais alguns relógios. Vai ficar faltando o recalibrado. E eu vou precisar de redstone. Vai ficar faltando o reboot e o tunado. E olha, eu vou precisar de muitas redstone, galera, pra tá fazendo esses relógios. Mas beleza. Vamos guardar aqui o meu Omnitricks definitivo. E agora eu equipo o meu Omnitricks prototipo. O protótipo. Mas infelizmente, eu não posso me transformar em nenhum alien desse Omnitricks aqui. Até porque o meu XP foi zerado. E cada XP, nesse mundo, é um alien. Bom, a coisa boa é que eu tenho uma espada e tem alguns recursos que podem estar me ajudando a conseguir esse 1 XP, galera. Porque liberando apenas um alienígena, eu já tenho pelo menos a capacidade de liberar mais e de fazer alguma danja ou lutar contra algum monstro. Eu só vou conferir pra ver se aqui tem redstone. Porque aqui sempre tem redstone, galera. Mas pelo menos tem ferro, como eu tô com... Pelo menos tem ouro. Como eu tô com falta de ouro, eu vou pegar esses ouros também. E se eu não me engano, isso daqui dá ouro, galera. Isso daqui era pra dar ouro, né? Mas beleza, não tá sendo quebrado. Eu vou aproveitar que aqui na frente tem duas ovelhinhas. E vou derrotar elas pra ver se eu chego no 1 XP, galera. Infelizmente, eu tenho que derrotar essas ovelhas. Pra ZF, ovelha. E mesmo assim, eu não consegui 1 XP. Mas não tem problema, não. Esse frango aqui vai me dar 1 XP, galera. Ele dá pouquinho XP, mas eu tenho certeza que eu vou ganhar pelo menos 1. Perfeito. Com esse 1 XP, eu liberei o bala de canhão. Que já é um alien muito bom pro Omnitricks, galera. Ele é um dos aliens mais fortes de B10 clássico. Então, ele ser meu primeiro alien é algo muito positivo. E só pelo fato de eu já ter o bala de canhão, eu consigo estar enfrentando essa estrutura. Demorou, rapaziada. Vamos me transformar aqui no bala de canhão. Vou pegar minha espada. E partiu, né? Dali. Vamos no Dali, galera, que eu vou invadir aqui. Normalmente, essa dungeon tem muito mob. Então, olha isso. Ela vai ser bom tanto pra ganhar XP, quanto pra pegar minério, tá? Porque talvez esses pillards, algum desses pillards, dropa esmeralda. Olha lá, eu falei, eles dropam esmeralda, galera. Vou até pegar aqui a mesma esmeralda na mão pra vocês verem certinho. Eu pegando esmeralda. E eu já liberei aqui outro alien. Mano, já liberei aqui. Olha o total de mais dois aliens. Cara, eu quero estar testando esses dois aliens, porque o bala de canhão, ele é realmente muito forte. Isso a gente já sabe. Tá, os outros dois aliens que eu liberei foi o diamante, que é bem forte também. Os bichos não estão me atacando, mas eu liberei o chama. Tá, o chama é uma boa, galera. Mas, né? Vamos de diamante. Eu acho que o diamante vai ser a nossa melhor escolha. Ele é o nosso alien mais forte até então. E eu consigo derrotar todos esses bichos aqui. Pegar bastante XP. E eu vou subir os andares, né, galera? Os bichos não estão me atacando. Eu não sei porquê. Já que os bichos não estão me atacando, eu vou subir aqui. Tem o baú. E falei, galera, aqui tem muito esmeralda, redstone, espada de diamante. Eu não vou nem pegar diamante, porque eu posso ficar fazendo farm de diamante. Mas esse machado eu vou pegar. Mas tem muita coisa aqui mesmo, galera. Só isso daqui já me salvou pra eu fazer mais um Omnitrix. Ainda mais ainda se eu pegar esses XP's aqui, ó. Bom, eu vou liberar cada vez mais aliens. Liberei aqui o total de cinco aliens. Eita, o Creeper quase explodiu. Mas agora eu tenho o Mega Olhos. Olha ali, o Mega Olhos é lindo, né? Temos também... E temos também o Quatro Braços. E o Quatro Braços aqui é fraco. Caraca, galera. O Quatro Braços aqui, ele é fraco. Caramba, disso eu não sabia, velho. Disso eu realmente não sabia. Eu queria ver se eu conseguia pegar seis de XP, mas pelo que eu tô vendo, os monstros daqui tão bem fraque... Ah, aqui, ó. Seis de XP, perfeito. Então eu liberei também o Glutão, cara. O Glutão já é bem forte. Ele é um alien bem legal. Então tamo bem, tamo bem, tamo bem. Bom, galera, mas com esses minérios aqui que eu peguei, eu consigo fazer mais um relógio, transformo nesse Omnitrix aqui, e esse Omnitrix eu transformo no Recalibrado. E agora a gente tem o Recalibrado. Bom, vocês viram lá no início que eu já tinha o Super Omnitrix. E os aliens do Super Omnitrix são os mesmos aliens do Recalibrado. Então desse relógio aqui, se eu não me engano, galera, eu tenho todos eles liberados. Eu tenho as três páginas liberadas. Então eu posso estar utilizando aqui o Friagem, o Enormossauro, e até mesmo outros aliens tipo o Estrela Polar. Mas eu não vou utilizar esse relógio. Eu vou apenas guardar aqui na minha coleção. Na real, eu vou até arrumar a minha coleção, galera. Vou dar um pouco de agonia e eu ver as coisas aqui bagunçadas, tá? Aê, desse jeito assim tá certo, galera. E pra eu fazer outro Omnitrix, galera, agora o que me falta é ouro, será? Ou será que eu já vou conseguir fazer mais um relógio, galera? Se eu conseguir fazer mais um relógio, vai ser muito bom. Não consigo, eu consegui fazer o Omnitrix Reboot. Ou seja, eu tenho dois Omnitrix pra liberar. E bem aqui na minha frente, eu tenho o lugar perfeito pra farmar XP. Até porque, galera, aqui atrás de mim é uma casa de vilões. Ou seja, todo mundo que tá ali é vilão. Então eu posso só sair derrotando qualquer um deles. Eu vou virar o glutão pra tá testando ele. Rapaziada, vocês vão ver, o glutão é forte, tá? Não subestime o glutão. Aqui nasce muito bicho. E olha isso, ó. Eu vou pegar muito... Ih, o glutão não tá dando muito dano. Esse glutão é fraco. Nossa, tem um mutante aqui. Ih, calma aí. Calma aí que eu não tinha visto esse mutante. Se eu soubesse que tinha um mutante desde o começo, galera, eu não usaria... Que isso? Olha esse lobo! Calma, sobe, 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 sobe. Beleza, não me enxerga, bichos. Galera, vamos lá. Eu vou de Mega Olhos. Vou de Mega Olhos. Tá, o Mega Olhos é forte. Ah, o Mega Olhos tem força 3. Dá pra ir de Mega Olhos então, galera. Eu vou tentar derrotar primeiro esse mutante aqui. Porque ele vai ser o que mais vai me dar trabalho. Vai, derruba. Derrubei aqui o mutante. Sai fora, lobão. Sai fora, lobão. Olha, derrotei o lobão, tá? Espero que o lobão me dê XP. Cadê o XP do lobão? O lobão não dá XP, galera. Tá, mas não tem problema não. Esse mutante aqui dá XP. Toma, vamos derrubar ele. Ele caiu mais uma vez. Tá, galera, eu tô sem nada pra bater. Eu vou ter que bater nele na mão. Na real, eu vou ter que trocar de alien. Tá, eu vou ter que ser muito rápido. Diamante, perfeito. Pega a espada de diamante. E vem agora. Vem agora. Vem agora, meu mano. Já vai dormir? Levanta aí. Vou tentar puxar animais pra cá, galera. Porque eu já vou derrotando aqui um monte de bicho junto. Acho que o mutante tá com medo de mim. Vamos voltar lá, então. Ele ficou preso. Ficou entalado, esse ogro. Tá bravo? Tá bravo? Tá gritando aí? Vou te derrotar só porque você começou a gritar. Nossa. Ó, o bom que esses bichos aqui vão me dar XP também. Na real, eles não me dão XP, mas eu vou derrotar pelo menos o gigante aqui. Caraca, derrotei. Nossa, achei que não ia dar, hein, galera. Beleza, 15 de XP. Nossa, liberei muitos aliens agora. Com esse 15 de XP, eu liberei a iguana ártica. Liberei toda essa página aqui que eu acabei de mostrar. E liberei também o seu pó selvagem. Ou seja, falta apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta 7 de XP pra eu liberar todo esse Omnitrix. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou me transformar aqui no seu pó selvagem, porque ele tem regeneração. É uma regeneração bem boa e ele também tem bastante força. E eu vou farmar, galera. Como aqui é uma farm muito boa, eu acho que eu vou derrotar isso. Nossa, é um tapa? Caraca, é um tapa, galera. Bom, eu vou derrotar... Não, é um tapa não. Ó, ih, tá dropando esmeralda. Itens que eu preciso, é verdade. Eu tô atrás de item, galera. Cara, eu vou liberar todos, mano. Eu preciso de 21 de XP pra liberar todos os aliens? Então eu vou liberar todos. Vou ficar aqui até liberar todos, ó. Pegando redstone, ó. Que coisa boa. Pegando esmeralda. Os bichos vêm aqui, ó. Eu derroto aqui, ó. E foi muito fácil formar esses 21 de XP, galera. Porque eu já tinha 16. Foi só ficar derrotando os personagens que eu consegui os 21 de XP. Galera, eu consegui aqui o meu XP. Ele vai atirar em mim? Vai ficar mirando? Eu também vou, palhaço. Ah, tá. Só pensei. Eles começaram até a me respeitar, galera. Eu derrotei tanto deles que eles nem estão mais me atacando. Mas agora que eu tenho aqui os meus 21 de XP, eu consegui ter todos os aliens desse Omnitrix. E, cara, tem uns aliens aqui bem legal. Tipo, o Lobisbane é muito irado. Olha isso. Tem até o Feedback. Caraca, esse relógio tem o Feedback. Eu não sabia. Mas o melhor de todos é o gigante, né, galera? Não tem como. O gigante, ele é cria, né? O gigante é cria demais. Mas, beleza. Já que eu já consegui liberar 100% desse Omnitrix, agora eu vou estar equipando um Omnitrix Reboot. E eu já tenho três aliens liberados, galera. Porque esses aliens é praticar mesmo os mesmos aliens do outro Omnitrix. Então, eu tenho aqui o XLR8. Tenho também um insectoide para estar utilizando. Esse insectoide aqui da hora. E tem o Massa Cinzeita. O Guardião da Floresta está me atacando. Nossa, eu acho que sem querer eu ataquei o Guardião da Floresta, galera. Infelizmente, eu vou ter que derrotar ele. Ele é do bem. Mas, pelo menos, ele vai me dar XP, né? Vai me dar XP? É, não deu XP, né? Não deu XP. Mas está ótimo. Eu já vou aproveitar, galera. E vou ver como se faz o Omnitrix Tunado. Ah, os Crafts do Tunado eu já tenho. Mais ou menos, né? Mais ou menos eu já tenho. Porque eu não quero abdicar de um Omnitrix para fazer o outro. Então, eu vou ter que farmar um pouco de ouro. E não tem lugar melhor para farmar ouro do que a toca de um dragão. Sim, galera. Eu vou enfrentar um dragão. Tá, eu tenho que lembrar que eu só tenho três aliens, galera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma Crafting Table. Vou preparar duas espadas aqui de ferro. E eu vou ir de insectoide, galera. Eu vou ir de insectoide porque o insectoide voa. E se esse dragão resolver voar, eu vou voar junto com ele. O bom que... Nossa, ele me mordeu aqui. Olha lá, o bom, galera, é que eu vou liberar muito XP também derrotando esse dragão. Calma, calma, calma. Toma, 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 toma. Beleza, vamos tentar derrotar esse dragão. Caraca, esse dragão é forte, galera. Nossa, que dragão forte. Talvez ele deve ser até mais forte do que... Ah, não é mais forte que o meu, não, galera. Ele é mais fraco do que o meu dragão. E eu consegui quanto de XP? Só cinco de XP? Ele me dropou pouquíssimo. É, esse dragão não era forte, não. Mas pelo menos a toca dele tem muito ouro, né, galera? Pelo visto, ele não nasceu para ser forte, mas ele tem bastante ouro. Tá, eu quero liberar mais esse Omnitrix, galera, sendo bem sincero. Eu quero liberar mais, porque ele não tem muitos aliens. E eu liberei mais dois aliens, que no caso é a Ultra T e o Enxurrada. Mas assim, galera, para eu liberar todo esse Omnitrix, falta um, dois, três, quatro, cinco aliens. Ou seja, cinco XP eu libero 100% desse relógio. Ele realta em pouquíssimos aliens. Cara, eu quero ver se eu encontro algum mutante, algum ser que possa estar me ajudando nesse quesito XP. Não sei se eu consigo encontrar algum ali pelo mar, ou se eu desço em uma caverna para procurar, galera. Porque aqui na caverna eu posso encontrar alguma coisa também, né? Ali na frente pode ter outro dragão, mas o dragão me deu pouco XP, então eu não sei se compensa ficar derrotando dragão. É, nem tem dragão aqui. E os humanos não dão XP, então eu nem vou lutar contra o humano. Eu preciso ver se eu encontro um mutante ou algum bicho mais forte, sendo bem sincero. Já até sei onde eu vou procurar, galera. Galera, eu acabei de encontrar aqui um templo. E se esse templo tiver um monstro, vai me ajudar muito. Tem, tem um monstro ali. Eu vou enfrentar ele de enxurrada, né, galera? Porque eu gosto muito da ameaça aquática, mesmo achando o enxurrado uma vergonha. Sim, eu não gosto do enxurrado, porque esse nome é ridículo. Mas beleza, vamos lá então. Vamos enfrentar ele, utilizando aqui o nosso querido e grande enxurrada, galera. Mano, eu não sei qual é o nome desse monstro aqui, galera, mas ele já levantou. E ele spawna esses esqueletos que não dá XP, mano. Então, o meu objetivo é derrotar esse bicho aqui, galera. Espero que o enxurrado derrote ele. Solta aí água, enxurrada, solta água. Caraca, o bom que ele solta esse ataque de... É, o ruim é que ele solta esse ataque de fogo, né, galera? E eu tô tomando muito dano pra fogo, mano. Eu acho que eu vou tentar virar um alien que não tome dano pra fogo. Cai aqui embaixo. Tem um esqueleto. Eita! Eita! Olha o que saiu daqui! Olha o que eles tinham guardado! Caraca! Eles tinham um truque na manga! Caraca! Olha o que eles tinham guardado, esses pilantra! Mano! Mano! Calma! Aqui o bicho não vem, né? Caraca, galera, eu acho que vou ter que pegar um alien mais forte com enxurrada. Ultra T, galera, eu vou de Ultra T. Esse Ultra T aqui todo roxo, né, galera? Eita, ele tá escalando! Beleza, eu vou de Ultra T, porque o Ultra T, rapaziada, ele tem regeneração, mano. E eu não tenho muitos aliens fortes aqui liberado, não. Beleza? Vamos lá, ele tem só mais uma vida. Vamos, 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 moleque. Eu vou guardar essa espada aqui pra... Eita, eu perdi a minha outra espada, né? Eu já tô sem espada de novo. Calma aí que eu vou tentar... Eu vou botar aqui esse mutante. Ele não toma dano enquanto ele tá piscando. Ele tá escalando aqui, galera. Esse mutante tá escalando. Sai fora! Para de piscar! Acabou... Acabou minha espada, galera. Acabou minha espada, mano. Eu tenho só os punhos aqui do Ultra T. Os punhos e o sonho. Só que eu não sei se vai dar muito certo com esses punhos, não, galera. Eu vou ter que tentar me esconder. Nossa, ele me derrotou. Nossa, galera. Ele tinha uma armadilha muito boa, velho. O Omnitrix Reboot não foi forte o suficiente pra aguentar. Então, teremos que descartar esse Omnitrix. A gente viu que o Omnitrix Reboot não presta. Eu não tenho mais nem espaço pra colocar aqui o Omnitrix. Meu Deus. Beleza, mas vamos deixar ele aqui. Mas já que o Reboot não presta, nada nos impede, né? De eu tá fazendo aqui outro Omnitrix. Esse Omnitrix virá o Omnitrix Reboot. E do Reboot, galera, eu fazer o Omnitrix Tunado. Que, no caso, é um Omnitrix muito mais forte do que o normal. O problema é que voltamos a estaca zero, galera. Eu não tenho nada de XP. Cara, eu vou tentar pegar só um de XP e vou pra minha vingança. Eu acho que com esse Omnitrix aqui, eu já consigo me vingar e derrotar aqueles dois monstros. Tanto o mutante quanto aquele monstro. Mas, antes de tudo, eu vou preparar. Não vou ser bobo dessa vez. Eu vou fazer aqui três espadas, galera. Fazer três espadas de ferro. As minhas espadas acabou. O Omnitrix Reboot não tancou aqueles monstros. E eu espero que esse meu novo Omnitrix tanque, né, galera? Porque ele é tunado, mano. Dizem que é pra ter a mesma força do que um Super Omnitrix. Não sei. Mas eu já vou pular aqui no mar. Porque aqui no mar, a chance de eu ganhar XP é muito mais rápido, galera. Seja derrotando peixe. Se eu encontrar algum Drawned. Olha lá, o peixe tá tentando fugir de mim. Para de fugir de mim, peixe. Para de fugir, cara. Eu acho que só derrotando três peixes, eu já consigo um de XP, sendo bem sincero. Se eu não conseguir um de XP, eu vou chegar bem perto. O ruim é que na água o XP fica indo embora, né? Valeu, galera, que vai ficar bem perto? Só derrotar mais um. Tá, por favor, que o primeiro Alien seja um Alien que voa, galera. Que o primeiro Alien seja um Alien que voa. Perfeito. Peguei um XP. Vamos estar testando aqui o primeiro Alien. Quatro braços não voa, galera. Quatro braços não voa, cara. Mas ele tem a forma tunada. Olha isso. É muito forte, cara. Se fosse pelo menos um Alien que voasse, eu ia conseguir chegar lá onde eu fui de Vasco, galera. Muito rápido. Tipo, mas muito rápido mesmo. Agora, sem ter Alien que voa, mano... Olha a velocidade do quarto braço, galera. Compensa mais eu ir andando normal, sem nem ter Alien. Tomara que essas vaquinhas aqui me ajudem a ter doido XP, porque senão... Press F crazy, né? Pra conseguir XP. Ah, press F não, galera. Acabou de nascer um Drawnage aqui. Se para, vai tomar só um tapão. Toma. Esse Omnitrix é forte, galera. Esse Omnitrix aqui é bem mais forte. Consegui doido XP. Vamos lá. O meu segundo Alien voa, galera. O meu segundo Alien é o Chama. E é um Chama turbinado. Então, com certeza, esse Chama aqui voa. Ele tem um voo bem legal. Não é o melhor voo de todos. Mas, pelo menos, ir voando assim desse jeito, eu consigo chegar na estrutura que eu fui de base, né, galera? Na estrutura que eu fui de Vasco. E eu acho que com esses dois Aliens que eu liberei, só o Chama, que é essa Chama Azusa aqui, muito louca, e o Quatro Braços, galera, é mais do que o suficiente para derrotar aqueles dois monstros, mano. É que o Omnitrix Reboot, ele é muito fraco mesmo. Ele é bem fraco. Agora, esse Omnitrix aqui, o Tunado, ele não é fraco, galera. Ele é um Omnitrix que tanca, sim, aqueles dois monstros, eu acho. Eu não cheguei naquela mesma estrutura, galera, tipo, literalmente a mesma, mas essa é a mesma. Não sei se vocês entenderam, tipo, não é aquela, mas é... Tá, tá, vocês entenderam, galera. O monstro tá aqui dormindo, vou me transformar no Quatro Braços Tunado e vou chamar ele pro X1, velho. Eu vou chamar ele pro X1, levanta aí, levanta aí, seu fonfarrão. Mano, agora, ó, ó o Quatro Braços Tunado, galera, ó o Quatro Braços Tunado. Eu vou derrotar esse bicho aqui, ó. Ele já vai ser derrotado, ele não vai nem... Ele, ó lá, já foi derrotado, galera. Ó lá, foi derrotado. Eu falei, esse Omnitrix aqui é muito mais forte, cara. Mas a minha revanche não tem que ser com ele. Eu vou até trocar aqui de alien, que a gente já viu que o Quatro Braços é muito forte. O terceiro alien é o Cipó Selvagem. Tunado, moleque. Olha que absurdo, velho. Olha que absurdo é esse alien aqui. É isso. Eu vou pegar aqui o Tunado, eu quero puxar a revanche com algum ser. Eita, priola, ele tem poder de raio. Nossa, isso eu não sabia, galera. Mas, ó, eu quero puxar a revanche aqui com algum ser, que eu descobri que tem seres que ficam aqui embaixo. Só que eu não tô enxergando. Eu tenho muito esqueleto aqui, galera, mas não dá pra enxergar direito. Cadê? Será que nesse não tem? Tá, quatro de XP, quatro aqui de XP. Eu acho que aqui não tem, galera. Ó, tem esse bicho aqui esquisito, mas não tem o que eu queria enfrentar. Eu vou fazendo aqui vários buracos, só pra ver se eu enxergo, galera. Ah, mentira que aquela armadilha só tinha no outro. Não, não é possível isso. Não, não é possível. Ah! Olha aqui! Você tava emperrado, amigão? Tava emperrado? Ah, vamos pra revanche. Agora tem o Omnitrix Tunado, filho. Toma, já caiu uma vez. Vai vir o filhotinho bater, vai vir defender aqui. E aqui tem outros monstros brigando. Eita, preula, quanto esqueleto, galera. Aqui tem um monte de esqueleto, mas o meu revanche não é... Tem dois? Tem dois. Tem dois. Tem dois. Beleza. Vamos derrotar aqui tão rápido. A minha vingança é com esses, cara. Minha vingança é com esses. Só pra iluminar, galera. Calma. Aí, desse jeito eu vou iluminar tudo aqui. E já vou derrotar aqui, ó. Derrotei esse. Já era derrotado, 15 de XP. Vamos ligar ali, ó, a luz. Cara, eu não vou nem jogar com esse alien, só pra gente estar testando outro. Falando que eu tenho que me transformar rápido, galera. Nossa, eu liberei muitos aliens. Eu liberei muitos aliens. Mano, o enxurrada vai ter arrevante. Enxurrada. Na real, eu não joguei de enxurrada, né? Eu joguei de Ultra T. Mas o enxurrada vai solar, galera. O enxurrada vai solar esse bicho aqui, ó. Toma. Ó o enxurrada, galera. Ó o enxurrada. Esse é nosso amigo enxurrada, galera. Olha aí, que maravilhoso esse enxurrada, né? Levanta aí. Pra apanhar mais, zumbi. Levanta pra apanhar mais, zumbi. Não tô enxergando nada, galera. Porque ficou tudo escuro. Mas eu sei que... Calma aí. Vou tentar abrir. Nossa, galera. Eu tentei abrir pra enxergar, mas não melhorou muita coisa, não. E ele tá me batendo aqui, mano. Esse miserável tá me batendo aqui ainda. Pô, cara. Você quer tanto assim de base? Já era. Derrotei ele, galera. Derrotei e tivemos a nossa vingança com esse Omnitrix. Bom, rapaziada. E eu já tenho 100% do Omnitrix reboot feito. Porém, temos um problema. Eu não sei qual o Omnitrix é mais forte. O reboot ou o Super. Mas agora eu tenho todos os Omnitrix da cronologia de Ben 10. Tem cena aqui, ó, o clássico, recalibrado, super, definitivo. Aqui na... Cadê o reboot? Cadê o... Um deles é o reboot, galera. Ah, tá aqui, ó. O reboot, o clássico, recalibrado, definitivo, super. E agora na minha mão eu tenho o tunado. Ou seja, eu tenho todos os relógios do Ben 10. Praise! Ah, mano. Lá vem. O que você quer? Não, ô, mano. Você não precisa ficar me tratando mal, não. Ô, seu relógio combinou com a sua skin, cara. Você gostou, mano? Ah, eu gostei. Ele é só cara, esse relógio, mano. É, não tô entendendo. É porque ele é negativo, é isso? Não, porque ele é azul. Ah, tá. Tá bom, então. Mas eu trouxe uma coisa que você vai gostar. O quê? Na verdade, eu não sei se você vai gostar. Isso se chama prova definitiva. Ué, que prova? Ele tava dentro da sua casa que eu construí. E lembra que eu te falei que quem destruiu a sua casa foi um Alien X Supremo? É desse reloginho que ele tá usando. Quase não dá pra ver, mas se você prestar atenção... Cara, dá pra ver bastante o relógio dele. Então, mas... Mas como eu posso acreditar que essa imagem é verdadeira? Ó, tem mais uma coisa. O meu estabilizador de formas sumiu. E quem me passou a missão pra fazer esse relógio foi ele. E é o relógio que ele tá usando? Então você acha que foi ele? É, provavelmente. Você falou, só tem nós dois aqui. Não fui eu, nem você. Então, só pode ser outra pessoa que apareceu aqui. Você tá fazendo de lixo, mano? Não, só dropei os bagulhos aí. Mas agora você acredita em mim, sim ou não? Cara, isso aqui é uma foto. Qualquer um pode... Ei, tu aprimou. Que isso? Calma aí. Que isso? Ele tá explodindo. Você tem que explodir o... Não, tá explodindo. Cara, eu só tenho o atômico liberado. Beleza. Eu tô tentando lutar aqui. Será que é o albido, cara? Cheguei, cheguei. Cara, mais ou menos, mais ou menos. Eu falei pra você. Esse daqui é o rat do estabilizador de formas. É ele. Caraca, mano. Que bizarro. Eu vou explodir ele. Nossas casas de novo. O atômico tem outro poder aqui que dá pra usar, que não explode. Mas... Ih, acabou. Vai ter que ter na base da explodão. Não, você vai acabar com... Eu vou me mudar dessa vila, mano. Eu vou me mudar dessa vila. Eu não vou ficar perto dessa vila. Eu tô explodindo a vila. Eu tô explodindo o cara. Para de brigar comigo e briga com ele. Eu tô brigando aqui com ele. Eu tô brigando aqui com ele. Mas ele é forte, meu. Eu já perdi muito a sua atibar de vida. Calma aí. O que é isso? Ó, eu tô comendo. Eu tô comendo. Cadê ele? Ele destransformou. Agora é a hora certa. Vamos, vamos. Meu Deus, Hidro. Ele virou o Aleixem Supremo. Meu Deus. Calma aí. Eu vou trocar de alien. Eu vou trocar de alien. Segura aí. Cara, até agora eu só tô podendo usar o atômico. Beleza. Ele tá mirando em mim. Eu tô chegando aí. Tô chegando aí. Tô indo tunadão, cara. Se você vier aqui as minhas espadas na mão aqui, já era. Ok, ok. Ele tá aqui comigo. Vem rápido. Eu só tô com dois corações. Calma aí. Se destransforma, sai doido. Ai, destransforma. Eu tô aqui com ele. Eu tô aqui com ele. Beleza. Boa, Hidro. Caraca, você me explodiu. Hidro. Oi, Hidro. Eu tô no mar. Tô, tô. Tô chegando aqui. Ele tá aqui olhando pra você. Eu consigo pegar ele por trás. Demorou. Vamos tentar. Nossa, mas é um Aleixem Supremo, cara. Mano, eu não sei como a gente vai conseguir derrotar ele. Esse bicho é muito forte. Nossa, eu vou ter que trocar de alien. Eu tô aqui com ele, Crazy. Demorou, demorou. Onde você tá, velho? Calma aí. Eu virei um bala de canhão. Calma, segura. Deixa eu trocar de relógio. Mano, ele sumonou um item esqueleto. Mano, esse cara é maluco, velho. Calma aí, Jô. Poxa, ele tá fugindo e sumonando um monte de bicho aqui. Calma aí, calma aí. Segura um pouco, Hidro. Ele não sabe o que ele acabou de fazer. O que ele acabou de fazer? Ele me deu XP. Agora eu tô de alien X também. Nossa, e eu tô indo de eco, eco ultra suprema aqui, ô Hidro. Ah, vou tacar raio nele. Nossa, eu tô chegando, eu tô chegando. Meu Deus. Nem subi. Cadê, cadê? Toma. Nossa. Nossa. Agora ele tá ferrado. Nossa, eu tô muito mais forte. Hidro, ele me deu um tapa. Eu nem tomei dano, cara. Sério? Aham. O eco, eco ultra suprema é muito poderoso. A gente conseguiu, então, derrotar o Albido? Eu acho que sim.